Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais santa do que a minha e do que a sua, né, Paquito? É, mano. Eu ia falar, Paquito. Pô, Paquito, ficou tanto tempo aqui, você de férias, né? Pois é. O Lênis está de volta. Voltei. A galera estava perguntando de você. É, não, o pessoal perguntou de mim nas férias pra mim, assim, né? Como assim? A galera entrou no meu Instagram e ficou perguntando, cara, o que aconteceu? Onde você está? É, a gente falou que você tinha falecido. Então, aí só que eu ressuscitei, né? Então, depois de 30 dias. Jesus foi depois de 3. Você, como é um pouco mais devagar, né? Eles estavam em greve lá em cima e falaram, ó, tem que esperar um pouquinho, é mó burocrático e tal, mas eu estou de volta. Tá bem? Tô bem. Tá preparado? Preparadaço. Então, beleza. Como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Olha só, você manda um super chat aqui pra gente e aí você manda a sua pergunta ou o seu comentário que a gente promete ler, né? Pelo menos umas 6 ou até 7 perguntas. Vamos ver. Se a sua pergunta for muito boa, a gente pergunta. Aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações aí de quando a live começa, né? Beleza. Ô, Bela, pode operar a câmera. Vem aqui, Lênis. Quero mostrar esse seu cabelo maravilhoso aqui. Olha só. Você não pintou o cabelo não, né? Não, eu não pintei. Não era mais branco, não? Corta pra ele aqui. Eu acho que tá mais branco. Você acha? Acho que não, cara. É mesmo? De cabelo branco aqui, assim. Eu achei que era mais. Bem-vindo de volta aí, mano. Se prepara aí, cara. Tamo junto. Até mais. Quando você saiu, eu não tava com o ombro zoado não, né? Não, não tava. Tô, não tô conseguindo levantar o ombro aqui. Ó, seguinte. Ele também é um cara cristão aí, tem banda gospel, então voltou no episódio certo aí. Aí sim, tô em casa. Só que ele vai ter que te dar uma notícia ruim aqui logo no começo aí. Fala pra ele do meu defeito aí, cara. Cara, é o seguinte, o Vila, ele é interesseiro, cara. Ele continua interesseiro. Eu achei que ele tinha mudado, mas... Não, eu não mudei. Eu continuo interesseiro. Eu sempre peço presente para os meus convidados. Mas antes de você me dar o presente, eu vou te dar um presente aqui, que é da Insider. Olha aqui. Aí sim. Camiseta. Eu vou falar dela aqui, porque é nosso patrocinador aqui há bastante tempo. Essa camiseta aqui, que é a Tech T-Shirt. Fica usar agora ou posso usar amanhã? Não, pode usar amanhã. Pode abrir, ver o que tem. Eu acho que pode ter cueca, tem um boné, deve ter camiseta. E tá com uma promoção especial agora. Dia dos Pais, não é? Exatamente. Então o frete é grátis. Olha que bacana. Além da Tech T-Shirt, que é essa que eu tô usando, que é anti-odor, antibacteria, aquele esquema todo, que ela desamassa no corpo. E é, cara, incrível. Incrível. Se eu usar essa camiseta, todo mundo aqui no estúdio usa. Eu ainda ganhei, ainda deles, o moletom, que é uma coisa fantástica. Ninguém aqui tem, só eu. Não tô de moletom porque está quente agora, mas o moletom também é fantástico. Porque estamos no inverno. Estamos no inverno ainda? Estamos no inverno. Então voltou a Tech T-Shirt manga longa e o moletom pro site. Então vocês usando o nosso cupom INTELIGENCIA12, o que que acontece? Você ganha 12% de desconto. Olha que coincidência. INTELIGENCIA12, 12%. Eu acho que foi de propósito que eles colocaram 12%. Será? Não é? Eu acho que os caras pensaram assim, INTELIGENCIA12 porque é 12%. É, eu acho. Não é? Eu acho. Então essa coincidência merece. Então você ir lá no site que tá todo o site em promoção, dá essa força pra gente e depois comenta. É, já comprou 12 peças. Exatamente. Comprou 12 peças e depois comenta aqui. Deixa nos comentários se você gostou. A cueca também. Eu recomendo demais. Já pegou a cueca dele? Já, cara, eu fui viajar com a camiseta da Insider e eu fiquei 8 horas no busão, velho, até Uberlândia. E não fica o cheirão, né? Cara, não ficou o cheirão. Eu achei que ele ia dar uma testemunha da cueca. É, foi incrível. Eu viajei 30 dias com a mesma cueca. Só fui virando, né? Cara, foi de boa. Aí não, né? Aí nem a Insider aguenta, né, velho? A cueca tá aqui ainda. É bom que ela não dá aquelas enroladas. Ele comprou 12, uma pra cada mês do ano e tá tudo certo. 12 cuecas, dá pra o ano inteiro. Exatamente. Passou, obrigado demais por ter vindo, cara. Prazer estar aqui, de verdade. E aí eu te dei presente, agora é a hora de você me dar o seu presente. Cara, então, o presente tem que ser inútil, mas ele tem que ligar a alguma coisa. Tem que ter uma história. Eu queria trazer algum presente que tivesse ligado ao meu passado, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais amo falar, cara. É falar sobre o novo, é falar sobre o futuro, é falar sobre o propósito. Então eu gosto muito de liberar chaves também pra quem tá ao vivo com a gente. A primeira chave que eu quero liberar é que a esperança mora no futuro. A esperança não tá no passado. É. A esperança tá no futuro. Não tem o que fazer no passado. Não tá nem no presente, o presente tá acontecendo. Quando você espera algo, você tem que olhar pra frente. Eu falei, eu vou trazer algum presente do meu passado pra você. Então eu trouxe um barbeador, cara, que tem alguns anos que eu não uso. Eu também, cara. Eu aposentei meu... Pois é, mano. Vai ser inútil pros dois, então. Aqui, ó. Ó, o Lênin já tá patinando. Nem lembra mais como que são as câmeras. O Lênin já quer trocar numa cueca da Insider esse barbeador. Cara, bonitão esse daqui, né? É, esse é top. O Paquito, se a gente deixar no cenário, ele pode pensar que é outra coisa aí, né? Então vamos avisar que é um barbeador. Parece outra coisa, né? Parece outra coisa, mas tem um negocinho aqui, ó. É. Eu usava também bastante. Eu usava bastante, cara. Tem alguns anos. Porque barba você não usa, né? É só no bregatinho e no máximo... É isso, só dá uma... Só dá uma parada. Desde quando você tem barba? Ah, cara. Você deixa a barba crescer. Deve ter uns 15 anos, por exemplo. É. Eu é recente aí, tá? É, e eu tirei no meio, nesses 15 anos, eu tirei uma vez e eu me arrependi pra sempre. É mesmo? E eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia fazer isso de novo. Então, sei lá, fica estranho, né? Jesus tinha barba, né? Você vê? Pois é, cara. Dá menos trabalho, né? Você acredita que tem igrejas que eu não pude pregar por conta da minha barba? Não é? É. Tem algumas igrejas que são muito tradicionais e você não pode ter barba. E a minha pergunta sempre era que barbeador que Jesus usava, mano? Eu não imagino ele com a pele super limpinha, né? Nem... Cara, imagina o trampo que era fazer a barba naquela época, né? Vai até um rio e tal e... É, pois é. Então eu tô seguindo os passos de Jesus. A gente tá na mesma vibe. Você falou... É muito legal o que você falou, que a esperança tá no futuro, mas eu acho que o presente tem uma importância muito grande, né? Fundamental. Porque é perigoso a gente sempre esperar o futuro e não fazer nada pra ele acontecer ou não ter preparado pro que vai vir no futuro, né? Perfeito. Ô, Vilela, uma das coisas que eu mais amo falar é a ansiedade, cara. É. Ansiedade. Eu já sofri muito de ansiedade, tenho uns picos e aí o que me salva é oração, cara. É. Porque senão a minha cabeça pira, cara. Eu nunca tive... Será assim? Então, eu nunca tive uma crise de ansiedade, mas eu sempre tive uma mente ansiosa. O que é uma mente ansiosa? Uma mente ansiosa é uma mente que tá sempre tentando antecipar uma estação. Exato. Tentando entender o que vai acontecer lá no frente. Todos os cenários possíveis, né? É isso. Você pensa... Tem alguma coisa pra acontecer? Você pensa, se der certo, se der errado, se não sei o quê, e se a pessoa falar e se não ligar e não sei o quê. É isso. Cara, é horrível isso. Você acredita que foi feito um estudo um tempo atrás e começaram a perguntar pros entrevistados quais eram os medos que eles tinham? E eles foram acompanhando os entrevistados. 97% dos medos que os entrevistados tinham que acontecessem nunca aconteceram. Ah, tá vendo? 2% aconteceu, mas numa medida muito menor do que eles imaginavam que poderia acontecer. E 1% de fato é o que eles imaginavam que aconteceria. Então assim, eu lembro que eu li um livro que explodiu minha mente. Pode fazer sentido até pra você lidar com essa questão da ansiedade. Qual? O autor diz assim, a gente tá sempre em busca de um futuro. O problema é que quando aquilo que um dia foi futuro se torna presente, encontra a gente ausente, esperando o próximo futuro chegar. Exato, cara. Então hoje tem coisa que você tá vivendo, cara, que há, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás, era um futuro desejado. Isso daqui que eu tô vivendo, cara. Isso que você tá vivendo aqui. Isso que eu tô vivendo é um futuro que eu imaginava, cara. Pois é. E eu não aproveitar, eu não agradecer isso. É perigo se eu pensar no que vai ser daqui 5 anos e não aproveitar e não ter ideia do que tá acontecendo agora, que foi um sonho lá do passado, é muito perigoso. É, é porque existe uma diferença de preocupação com preparação. Pré-ocupação é quando você se ocupa com uma coisa antes dela chegar. Pré-ocupação. É, a palavra preocupação é uma ocupação prévia, né? Você já tá pré-ocupado com algo. Tá gastando energia. Você tá gastando energia, você tá se consumindo. Agora, o preparo é muito diferente. O preparo é quando você se prepara pra quando uma estação chegar. E a gente que tem esse desafio de lidar com ansiedade, muitas vezes a gente tá preocupado achando que a gente tá se preparando. Cara, por que você tá preocupado com isso, mano? Não, porque é importante, eu tô me antecipando, eu tô me organizando. Talvez não, talvez você só tá se consumindo. Então, eu gosto muito de citar autores porque algumas dessas, desses princípios me ajudaram muito a vencer isso, né? Eu lembro de um autor americano que ele diz que a maior crise da nossa jornada de fé é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar pra quando esse momento chegar. Cara. Então, às vezes a gente tá à espera de algumas coisas e a gente não se prepara pra elas. E a gente tá ansioso. Por que a gente tá ansioso? Porque você tá louco pra chegar num tempo que você não tem domínio sobre isso, não tem governo sobre isso. Então, uma chave pra vencer a ansiedade é você curtir o presente. O passado não existe mais, ele pode ser acessado, mas você não deve habitar lá. O passado é um lugar de memórias. Não é um lugar de habitação, não existe mais. Aquela memória não existe mais. Não tem memórias ruins que te atormentam, porque tem muita gente que deve te procurar e falar, cara, eu não consigo esquecer o que meu pai me fez, o que meu amigo me fez, o que minha esposa fez, o que meu marido fez. Vilela, eu acho que esse é um dos pontos mais poderosos do evangelho. Porque é passado. É, porque o evangelho... Mas afeta o teu presente. Não, total. Cara, a gente é fruto do nosso passado. Mas a gente não precisa ser refém dele. E eu tô falando de coisas simples. Sim. A gente pode falar de coisas mais graves, um abuso, de alguma coisa que marcou profundamente a pessoa. Sem dúvida. E aí? Cara, eu amo falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar, talvez quem tá assistindo a gente pode estar vivendo isso hoje. Isso, exatamente. Não consegue liberar perdão pro pai, não consegue liberar perdão pro marido. Vilela, a gente cuida de casamento, que às vezes o marido falou algo no meio de uma briga. É. A briga passou no dia seguinte, mas até hoje a mulher carrega uma ferida daquilo que ouviu. Então, assim, às vezes, numa relação de intimidade foi falado algo, que aquilo gera uma ferida. E outra... Que por anos a pessoa carrega aquilo. A pessoa, ela sabe exatamente como ferir a outra pessoa. Então, às vezes, ela nem tem atenção. Ela fala aquilo porque ela sabe que vai ferir a pessoa e depois ela se arrepende. Total. Porque depois de você viver muito tempo com a pessoa, você sabe? Você não vai... Exatamente. Não, sem dúvida. Então, o que o evangelho propõe? Primeiro ponto crucial do evangelho. Quando eu tô em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Segundo ponto, que é um fundamento da fé. Cara, eu preciso ter a transformação da minha mente, a renovação da minha mente, pra que eu possa experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos fala sobre isso. Então, assim, quando você tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar o velho pra trás pra viver o novo. Às vezes a gente não consegue acessar o novo de Deus porque a gente ainda tá preso com uma mágoa, com uma ferida. Eu não tô dizendo que é fácil, mas é possível. Então, quando o evangelho entra na minha história, já não importa mais tanto que tipo de pai eu tive, porque agora eu preciso responder que tipo de pai o meu filho vai ter. Que tipo de líder eu tive. Cara, agora eu preciso construir uma história que tá ligada a que tipo de líder o meu liderado vai ter. Então, muita gente para de se preocupar com o que pode construir, porque ainda tá tentando dar uma resposta ao passado. Eu fiquei cinco anos na América, pastorei lá, fundamos a igreja de Miami, de The Field. Mas qual foi essa história? Por que você foi pra lá? Foi um envio. Um envio? Agora, só abrir um parênteses sobre isso. Uma das coisas que eu mais vi lá, Vilela, são pessoas que vão pro novo tentando fugir do velho. Então, tem muito brasileiro que vai pra América, não são todos, tá? Mas tem muito brasileiro que vai pra América pra tentar dar uma resposta ao que viveu no Brasil, pra tentar superar algo e mostrar pra quem ficou no Brasil que venceu, pra tentar se livrar de uma crise, pra tentar fugir de um medo, pra tentar fugir de uma falência. E o problema é que quando você constrói o novo a partir de uma fuga do velho, cara, a gente não tá construindo o novo pelo novo, a gente tá construindo o novo pelo velho. Faz sentido? Tá, tá construindo uma casa em cima de um alicerce zoado, né? É isso. Então, cara, eu vou provar pro meu, sei lá, eu vou provar pro meu antigo chefe... Os motivos são errados, né? Eu vou provar pro meu antigo líder, eu vou provar pra minha ex-mulher, eu vou provar pra minha ex-namorada, que agora eu tô melhor. Irmão, o novo é um presente, filela. Todos os dias de misericórdia de Deus se renovam. Você tem um novo dia, você tem uma nova chance, você tem novas oportunidades. Então, não faz sentido a gente viver sempre tentando dar uma resposta. Então, assim, eu tenho feridas do meu passado. Eu amo uma frase, não lembro se é do Filipe Ansa, ele diz que o evangelho não nos garante um livramento sobrenatural de todas as coisas, mas o uso sobrenatural de todas elas. Então, não é porque eu caminho com Jesus que eu tô livre, por exemplo, de enfrentar um câncer, ou de enfrentar uma crise, ou de enfrentar uma traição, ou de enfrentar, sei lá, uma falência, uma perseguição. Agora, o que o evangelho propõe é que, a partir dessas experiências, eu possa usufruir de algo novo. Porque na história bíblica, você pega os heróis da fé, você pega Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé, você pega os discípulos de Jesus, você pega os homens que marcaram a história nos últimos anos. Cara, toda ferida fechada se torna um ministério aberto. Eu hoje sou muito usado por Deus através de cura, por exemplo. É um dos pontos fortes do meu ministério. Mas, em 2017, eu tava usando fralda internado, 35 dias, fiquei no CTI com meu coração quase parando. Caramba, velho. Então, assim, hoje eu vejo a graça de Deus me usando pra cura, mas eu experimentei a graça de Deus quando meu coração tava doente. Entende? Então, eu acredito que isso vai dando propriedade e autoridade pra gente falar. Então, eu não tô ali discursando sobre uma coisa que me falaram sobre Jesus. Eu tô falando sobre algo que eu aprendi com Jesus na minha dor. Então, quando eu falo de um Deus que provê, eu lembro quando a minha primeira filha tava sendo gerada, a minha esposa, que é a Zinha, grávida da SESI, e a gente tava completamente quebrado de pedir ajuda pra fazer compra de comida. Então, eu vi Deus mudar a minha sorte. Quando eu falo de cura, eu vi Deus invadir o leito do meu hospital, eu tinha uma doença que a mortalidade é de 1 pra 3, endocardite bacteriana aguda. Cara, outras pessoas com o mesmo quadro que eu, na mesma época que eu tava internado, morreram. Eu vi Deus me livrando, eu vi Deus cuidando de cada coisa, eu vi cada detalhe na minha internação. Então, quando eu saio, a minha autoridade e a minha propriedade pra falar de um Deus que cura é diferente porque eu acessei um Deus que cura. Faz sentido? Claro. Então, eu acredito que tudo que Deus permite que a gente passe, tem um propósito, que a gente possa ministrar sobre quem tá passando. É isso que eu acho maravilhoso, cara, no evangelho. É essa multiforme graça de você ser tocado em várias áreas que Deus permitiu que você fosse, mas você se levantar pra que agora você possa mostrar. Cara, é possível. Eu devo pregar nesse domingo sobre o poder das cicatrizes. Vou falar exatamente sobre isso. Porque quando eu tava internado, Vilhena, e vou te entregar a palavra aqui, que se deixar eu vou direto. Quando eu tava internado, eu lembro de algo... Foi quando? 2017. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia, então, tá. Eu lembro de algo que eu pedi pra Deus e... Eu gosto sempre de frisar isso, pra que quem tá ouvindo não faça disso uma doutrina, ou acho que eu tô incentivando isso. Foi algo pessoal. Mas eu lembro que eu tava um dia no banheiro do hospital, e aí eu tava... Eu fiquei 35 dias com catéter aqui na minha jugular, depois deu rejeição, foi pra subclave direita, subclave esquerda. E eu lembro que eu tava olhando no espelho assim, e aí eu vi aquele catéter aqui, eu fiz um pedido pra Deus. Eu falei, pai, eu quero que fique alguma marca dessa internação. Pra que quando eu passar a mão, pra que quando eu olhar no espelho, eu nunca esqueça de onde você me tirou. Então, quando eu passo a mão, eu lembro daquilo que eu vivi, daquilo que Deus me livrou, eu lembro das experiências que eu tive. E aí Deus me ensinou algo, Vilhela, sobre o poder das cicatrizes. As cicatrizes ferem a nossa estética, mas elas apontam pro nosso milagre. As cicatrizes, elas são um memorial de gratidão, cara. Então, assim, é feio uma cicatriz? Mas, cara, dependendo da perspectiva, é feio. Esteticamente, pode ser feio. Mas se você olha pra ele e lembra do que você foi livrado, é um motivo de alegria. O problema é que a gente tá numa geração tão estética, a gente tá tão dependente de filtros e do melhor ângulo, e a gente quer sempre comparar com a vida do outro, que a gente quer esconder as nossas marcas. Você pega a cultura oriental, por exemplo, em alguns países, quanto mais rugas você tem, quanto mais marcas você tem, mais belo isso é, porque você tem história, né? O soldado tem orgulho de mostrar as feridas de guerra pra falar, eu estive lá e olha o que aconteceu comigo, cara. Entendeu? Por que a gente não vai ter, né? É isso. Agora, é agradável passar por isso, não é? O deserto não é agradável, crise de ansiedade não é agradável. Você chegou a duvidar de Deus em algum momento? Cara, não. Em nenhum momento? Não. E sabe o que foi interessante? Eu lembro que algumas pessoas iam me visitar, e aí o pessoal perguntava, mano, o que você quer que eu leve? Aí eu falava, cara, traz Kit Kat. E por quê? Porque era a única alegria que eu tinha no meio da internação, era uma xícara de café depois do almoço e Kit Kat. E aí eu falava, traz Kit Kat. Aí o pessoal tinha a reação que você tá tendo. Não, eu tô falando porque minha mulher, eu tô no supermercado, o que você traz? Kit Kat, é a mesma coisa. E ela nem tá mal, hein? Então, mano. Aí eu falava, não, traz Kit Kat. Cara, não, sério, o que você quer que eu leve? Aí eu falei, não, eu tô falando sério. Vilela, eu montei um estoque de Kit Kat. Você não tá entendendo. Isso dá um bom mexer, inclusive, né? Porra, cara. O que você sustentou na crise? Jesus e Kit Kat. Kit Kat. Esquece. Dá até pra fazer uma blusa. Jesus e Kit Kat. Vamos pensar nesse merch. Só Jesus e Kit Kat na causa. Você enfrenta qualquer coisa. Faz sentido, cara. Mas não é? Pô, um chocolatinho, cara. Você tem Jesus e Kit Kat, mano, acabou. Você não precisa de mais nada. Que legal. E aí, cara, dentro do banheiro... Foi em quanto tempo você vai internar? 35 dias. E aí, dentro do banheiro, dentro do espelhinho, eu comecei a estocar Kit Kat. Mas, Vilela, você não tá entendendo. Era tanto Kit Kat, que se você fosse me visitar, eu ia falar assim, irmão, senta aí, você quer um cafezinho, um Kit Kat? Eu oferecia pra quem vinha. Não, era... Eu posso contar, talvez, em outro dia sobre algumas coisas que eu fiz na interação que foram interessantes. Não, pode falar. Relaxa. A gente contrabandeou uma impressora pra dentro do quarto, porque Deus falou comigo, você precisa anotar tudo que eu vou falar com você nesses dias. Por que impressora? Porque eu fiz um home office dentro da minha internação. Ah, você usava o computador. É, não tem aquela banquetinha. Quando você tá na maca, vem uma mesinha... Ah, pra comer, sei, sei. Pra comer. Aí eu fechava a tampa do vaso sanitário, eu sentava lá, puxava aquela banquetinha, puxava... Você escreveu no banheiro? É. Botava o notebook e eu ia imprimindo os capítulos. Pô. Então, as pessoas, eu me visitava, eu entregava um capítulo em pré-sóis, escrevia um antes de madrugada. Vê o que você acha e depois você me dá o feedback. Tá. Ó, isso aqui eu acho que não faz tanto sentido com o parágrafo anterior. Cara, isso aqui me impactou muito. Esse testemunho é incrível. Então, eu escrevi um livro inteiro durante a minha internação, que se chama Três Dez no Barco. Inclusive, posso... Claro. É. A gente preparou um presente pra quem tá assistindo esse episódio. Se você acessar PresentedoAndré.com... PresentedoAndré.com. É, tem um livro virtual que eu tô disponibilizando lá. O Leni coloca no chat aí, por favor. PresentedoAndré.com. Porque eu tô com um projeto chamado Vai Ficar Tudo Bem. Que é pra ajudar pessoas a lidar com ansiedade, vencer pânico, depressão. Então, eu tô com alguns capítulos disponíveis nesse livro virtual. PresentedoAndré.com. E aí, eu escrevi um livro inteiro sobre um Deus que cura e sobre solitude e sobre lugar secreto na minha internação. Então, cara, a gente levou impressora pra dentro do quarto. Se você que tá assistindo quiser, em algum momento, voltar lá no meu Instagram em 2017, você vai ver a foto. Eu numa maca, assim, um monte de parede, um monte de papel colado na parede do quarto. Porque eu comecei a colar sonhos e projetos na parede do quarto. Porque Deus me deu uma chave ali, Vilela. Era 210 o número do meu quarto. E Deus falou, 210 pode ser o número do seu cativeiro ou pode ser o número do seu lugar secreto. Você que escolhe. E eu escolhi. Porque na fé, a gente tem que entender que muitas coisas estão ligadas à nossa decisão. Claro. Você não tem domínio sobre o que vem contra você, mas você decide como você enfrenta. É o tal do livre-arbítrio. É isso. Cara, eu não tenho domínio sobre os gigantes. Eles não mandam um telegrama um dia antes avisando que estão chegando. Do nada chega uma notícia ruim. Do nada chega um diagnóstico ruim. Do nada acontece alguma coisa. Mas é você que decide como você enfrenta isso. Então, na minha internação, uma das coisas que eu entendi é, cara, eu preciso decidir como que eu vou enfrentar isso. E eu decidi, eu falei, eu vou enfrentar isso com gratidão. Eu vou ser grato. Ninguém vai me ver abatido. Eu prego sobre um Deus que cura. Eu prego sobre um Deus que levanta o abatido. Cara, eu preciso me tornar a mensagem que eu prego. Então, tinha muita gente que ia me visitar. Olha que louco, tem um casal de amigos, Léo e Lari. Ela é até minha assessora hoje. Ela que estava falando com o seu time. Eles foram me visitar no day off deles. E aí eles falaram, amigo, a gente saiu tão bem que a gente quer começar a visitar você no nosso day off. Porque as pessoas iam lá e você se prepara emocionalmente quando você vai visitar alguém que está internado. É, claro. E aí tinha gente que entrava segurando o choro e eu estava super bem, né? Mano, você está bem? Eu falava, estou bem, cara. Não, mas você está bem de verdade? Não, mano, eu estou bem. Eu prego sobre um Deus de milagres. Eu vou viver um milagre. Mas você não está inseguro? Não, mano. Olha que louco isso. Deus falou que eu preciso escrever um livro. E aí eu comecei a escrever. Aí a minha internação ia durar 35 dias. E com 32 dias os médicos me chamaram e falaram, cara, você está bem? A gente vai te liberar três dias antes. Aí eu falei, doutor, impossível. Impossível. Ele falou, como assim impossível? Eu falei, eu estou escrevendo um capítulo por dia. E faltam três capítulos para eu terminar o meu livro. Mano, diante de Deus. Se você me liberar, eu estou morrendo de saudade da Kezinha e da minha filha. Eu não vou escrever mais nada, irmão. Eu quero ir para casa. Eu quero ficar com elas. Eu quero... Se eu sair antes, eu não vou terminar o projeto, cara. Eu preciso terminar o que Deus me deu. E aí eles riram e tal. Eu falei, não, eu falei, doutor, estou falando sério. Eu preciso terminar esse livro. Mantém a indicação inicial que você fez. E aí eu fiquei, cara. Até o final. Fiquei mais três dias. Terminei os três últimos capítulos. E fui para casa. Porque Deus me deu uma chave ali, Bilela. Olha que louco isso. Tem algumas plantas que elas só nascem em lugares específicos do mundo. Por exemplo, tem na Califórnia um fenômeno chamado Super Bloom. Que é um deserto que uma vez a cada, sei lá quantos anos, uma década, talvez, eu não sei. Chove muito lá e começa a crescer um monte de flores. E é tomado, aquele deserto é tomado por flores. Então, tem flores que só crescem lá na Patagônia, na Amazônia. Tanto faz. E Deus falou comigo, algumas sementes que eu vou te dar no momento que você está, elas só podem ser dadas nesse cenário. Tem coisas que você só vai estar sensível nesse cenário. Tem coisas que você só vai ter esse nível de empatia quando você está nesse lugar que você está. Então, esteja atento porque eu quero falar algumas coisas com você. E aí o que eu aprendi, Bilela? Quando a gente está num momento de extrema vulnerabilidade, fragilidade, a gente tem uma sensibilidade, cara. Primeiro, para valorizar coisas simples que no dia a dia passam batido. Segundo, para a gente discernir algumas coisas que quando a gente está, cara, performando e correndo e construindo, a gente nem se liga. E aí Deus falou comigo, nesse período de internação, você vai estar muito sensível a algumas coisas que eu quero falar. Então, anota isso. Porque eu quero que você compartilhe isso. Na capa desse primeiro livro tinha até um vetorzinho de um coração com uma flor sendo gerada a partir dele. Porque, Deus me disse, existem sementes que só são liberadas em tempos de deserto. Então, assim, quando você fala, Bilela, sobre ansiedade, é diferente de alguém que nunca teve ansiedade falando sobre. Quando eu falo sobre uma internação, é diferente de alguém que nunca foi internado falar sobre. Quando um pai teve um filho que precisava de um transplante, fala a respeito de como lidar com isso, é diferente de um pai que nunca teve um filho que precisasse disso. E eu acho que é isso que é poderoso na jornada de cada um, cara. Cada um tem uma cicatriz diferente. Cada um carrega uma história diferente. Cada um viveu com Deus livramento diferente. Cada um ouviu de Deus coisas diferentes. Isso é uma das coisas que eu mais tento ministrar, sabe, na nossa igreja. Eu comecei uma série inteira sobre emoções. Porque a Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes de vida. O que é guardar o coração? Cara, o coração, nessa analogia, vou chamar assim com muito zelo, está bíblica, está ligado ao centro das emoções. A gente acredita e a gente trata o coração como sendo o centro das emoções. Então, se a gente quiser substituir essa palavra, o que a Bíblia está dizendo basicamente é a Bíblia podia escolher qualquer coisa, Vilela. Qualquer área. A Bíblia podia falar sobre tudo, guarda tua fé. Olha que louco isso, cara. Sobretudo, guarda tua fé. Mas a Bíblia está dizendo sobre tudo o que se deve guardar. Protege bem o centro das suas emoções. Porque dele procedem as fontes de vida. Por que eu comecei uma série falando sobre emoções? Porque eu percebi que tem muita gente que para no meio do caminho, tem muita gente desistindo de viver. Tem muita gente perdendo a alegria de viver. Muita gente que acredita em Deus ou que tem a sua fé e que está parando não pela quantidade de fé que tem, mas pela qualidade dos pensamentos que tem. Olha que forte isso, cara. Se você tem fé para começar, mas a sua mente te sabota no meio do caminho, você nunca termina. Se você tem fé para crer no milagre, por exemplo, mas a sua mente te faz desacreditar do milagre, você vai começar a questionar ele no meio da tua jornada. Você tem fé para começar um negócio, você tem fé para se lançar no novo, você tem fé para se lançar no desconhecido. Mas se a sua mentalidade não for renovada, você sempre vai se sabotar. Eu não lembro do autor, mas essa frase me impactou muito. Ele diz que eu nunca conheci alguém que me prejudicou mais do que eu mesmo. Então assim, cara, a maior parte das coisas... Não tem ninguém que tem mais poder sobre a gente do que a gente mesmo, cara. Então a gente se sabota muitas vezes, não porque não ama Jesus, não porque não ama Deus, não porque não ama a nossa família, não porque a gente não quer viver algo extraordinário, mas porque às vezes nossos pensamentos não estão em ordem. E a Bíblia chega ao ponto, é uma condicional que a palavra estabelece, ela diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que a Bíblia está dizendo, cara, é que se a minha mente não é renovada, eu não consigo acessar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, resumindo isso tudo aqui, irmão, se a Bíblia fala que sobre tudo que eu tenho que guardar, eu preciso guardar o centro das minhas emoções, porque é de lá que procede as fontes de vida. Cara, a gente precisa entender que a gente está em 2023 e segundo o ranking mundial de ansiedade, o Brasil é o líder global de ansiedade. Nenhuma outra nação. Mais do que os Estados Unidos? Mais, cara, a gente passou. É mesmo? Os Estados Unidos hoje estão entre os líderes em depressão. Ah, tá. Porque vários... É diferente, né? É diferente. Segundo a OMS, até o final da década, vai ter mais gente debilitada por crise de ansiedade ou seus derivados do que por qualquer outra enfermidade. Vilela, até o final da década, se essa projeção da OMS, que está sendo comprovada, se ela realmente acontecer, vai ter mais gente enfrentando ansiedade ou depressão do que gripe e resfriado, por exemplo. Meu Deus. Então, é por isso que eu amo... O Billy Grande fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Cara, a Bíblia está falando milhares de anos atrás, mas guarda as tuas emoções, porque é desse lugar que procede vida. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente. Como um homem pensa na sua alma, assim ele é. E é uma das coisas que eu tenho falado. É impossível a gente ter uma mente negativa e a gente ter uma vida positiva. Tem gente que só fala de problema, tem gente que só pensa no pior cenário, tem gente que só vive reclamando, tem gente que não tem como a sua boca só confessar coisas negativas e você esperar viver uma vida leve. Então, qual é uma das chaves para a gente se blindar em relação ao medo, à ansiedade? Cara, você tem que encher a tua mente de pensamentos de paz. O Bíblia fala, eu preciso trazer a minha memória o que me dá esperança. Você quer ver uma coisa que mudou a minha vida? Pode, talvez, mudar de quem está online. Você começa o seu dia assistindo um noticiário. Você está lá. Acordou de manhã, você está fazendo café, você ligou o jornal. Se você encarar aquilo ali como sendo uma expressão da realidade, você vai acreditar que o mundo não tem mais jeito. Está tudo dando errado. O meu dia vai ser péssimo. Porque você começa as notícias do trânsito ao painel econômico. Está tudo ruim, mano. Olha, teve aumento da inflação, o trânsito está fechado, teve acidente na avenida tal. Vamos com o helicóptero agora. Olha, está tendo aqui o engarrafamento, não sei quantos quilômetros, tem um motoqueiro. Vamos tentar dar um zoom, mostrar aqui o acidente. Aí mostra a política, um problema na política. Aí mostra a economia, um problema na economia. Aí mostra um acidente que teve, um atentado na escola. Então, a Bíblia fala, Vilela, sobre o poder da primícia. O que é a primícia? É a sua primeira parte. A primeira parte de tudo que a gente tem e de tudo que a gente faz determina muito todo o restante do seu dia. A primeira parte do que você se alimenta define muito do que você vai encarar e com que perspectiva você vai encarar o teu dia. Então, se você começa o teu dia vendo notícias ruins, a tua mente, cara, ela começa a entender que está tudo ruim, está tudo em crise, está tudo em caos. Aí senta no carro, putz, esqueci de abastecer ontem. Aí você pega um trânsito, caramba, mano, vou chegar atrasado. E aí parece que a lei de Murphy, às vezes, não é que sempre que tudo que pode dar errado vai dar errado, não. Talvez você só está enxergando as coisas pela perspectiva errada. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, para resumir, e te entregar, mano, como é que eu posso blindar a minha mente? Preciso me encher de pensamentos de vida. Então, na minha jornada de fé, estou falando para a fé que eu professo, eu preciso ler e eu preciso meditar sobre as promessas de Deus. Eu preciso meditar e lembrar de palavras que Deus me deu. Eu preciso lembrar e meditar em promessas, em sonhos, em visões. Então, como é que eu tenho que começar meu dia? Cara, Deus me deu a palavra para 2023, mano, eu creio, esse ano vai ser o ano mais extraordinário da minha vida. Caramba, eu gosto de olhar para os meus filhos, por exemplo, eu olho para o sorriso do Benício, que é quem acorda mais cedo, eu deixo acesso na escola, o Ben está sempre do meu lado, ele quer fazer café comigo, ele quer, se eu tomo café na canequinha, ele quer tomar a aguinha dele na canequinha, ele tem dois anos, ele só toma água com gás, porque ele vê o papai tomando água com gás, ele quer água com gás, aí daqui a pouco acorda a Chloe, que é a nossa mais novinha, tem um aninho. Eu preciso olhar para eles, eu preciso enxergar que, mano, está tudo bem, Deus continua sendo bom, Deus me deu uma família incrível, minha esposa uma mulher incrível, a gente está vivendo algo incrível, eu lembro que há 10 anos atrás eu estava passando uma crise financeira, eu lembro que na gestação da minha primeira filha, minha mulher teve bipolaridade gestacional, eu lembro que em 2017 eu estava no leite de hospital, catéter na minha jugular, quase morrendo, cara, hoje eu estou de pé, Deus me deu livramento, Deus me deu filhos, Deus cumpriu promessas, Deus abriu portas, então é impossível você encher a tua mente de pensamentos de paz, e você não se sentir mais fortalecido para enfrentar os seus gigantes, os seus medos, porque eles vão vir, eles sempre vêm, a questão é, o quão cheio você está de alegria quando eles vêm, o quão cheio você está de palavras de esperança quando eles vêm, o quão cheio você está de paz quando ele vem, a Bíblia fala sobre uma paz que excede o entendimento, pega isso aqui, Vilhela, está fazendo sentido para você? Cara, o Bill Johnson diz que se você quer experimentar a paz que excede o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender, pega isso aqui, se você quer experimentar uma paz que excede o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender, Pedro está andando sobre as águas, a Bíblia diz que ele começa a olhar para o mar, começa a perceber a força dos ventos, ele afunda, ele começou a tentar entender, milagre, você não entende, você vive, explica como que eu, um cara que com 17 anos tinha ojeriza pastores evangélicos, nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, como que hoje com 35 anos eu planto igrejas, eu lidero igrejas, cara, eu nunca parei para tentar entender, Deus me chamou, Deus viu graça, Deus renovou a minha história, Deus ressignificou, Deus restaurou, Deus me transformou, Deus mudou a minha mente, Deus mudou meus pensamentos, Deus me deu uma nova chance, Ele derramou unção, Deus me deu graça, Ele me deu revelação, Ele me deu palavras, Ele me deu ideias, Ele me deu unção criativa, cara, eu só estou vivendo, eu não estou parando para tentar entender o como, às vezes a gente, a gente está em crise, cara, por que comigo? Eu não sei, eu nunca parei para perguntar, Deus, por que eu estou no hospital? Eu estou pregando cura para um monte de gente, um monte de gente está sendo curado, por que eu? Às vezes a gente perde muito tempo tentando entender algumas coisas, a paz que excede o entendimento, é uma paz que ela não acontece quando está tudo bem, ela acontece independente de como as coisas estão, cara, o mundo está em crise, mas eu continuo com o meu coração em paz, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, vai ficar tudo bem, que é esse projeto que eu acredito que vai mudar a história de muita gente, vai ficar tudo bem, eu fui no podcast esses dias do Caio Carneiro, ele me fez a pergunta, a primeira pergunta que ele me fez, eu falei, cara, eu acredito que vai ficar tudo bem, ele falou, uau, só de você falar isso, eu já me senti em paz, eu falei, pois é, a gente está vendo tantos profetas do caos hoje em dia, tanta gente que quer se levantar para falar de tanta coisa, a igreja foi chamada para falar sobre paz, justiça e alegria, então qual foi o meu chamado, qual que é o chamado da igreja, a Bíblia diz, o Senhor me ungiu para manifestar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor, então para que Deus me chamou, Vilela, para lembrar a criação, que vai ficar tudo bem, cara, mas se ele é apocalipse, o juízo, o juízo é para quem não está em Cristo, mano, para quem tem ele como Senhor e Salvador, vai ficar tudo bem, cara, mas a tribulação vai ser antes ou depois, eu não sei, tanto faz, mano, tanto faz, eu vejo tanta gente se gastando para tentar, vai ser antes ou depois, por quê, se for antes você vai abrir mão da fé, se for depois você vai, não, para mim não vai mudar nada, então tanto faz, irmão, uma coisa eu sei, um dia ele vai voltar, e a gente vai estar com ele para sempre, é isso que eu creio, e é isso que independente da tua plataforma teológica, a gente concorda, como vai ser, eu não sei, vai ser antes ou depois, eu não sei, cara, foram perguntar para Jesus, em que momento, a mãe de um dos discípulos, meu filho vai sentar lá direita ou esquerda, ele falou, cara, nem o filho de Deus foi dado o entendimento sobre o dia, os tempos, eu não sei, então, às vezes a gente perde muito tempo, e eu vou finalizar aqui, às vezes a gente perde muito tempo, é, não tem tempo, você tem horário? não, você não quer ser o chatão da mesa, mano, que só fala, mas eu te trouxe para isso, isso é beleza, o Leni, fala para ele quando a pessoa não fala o que acontece, aí é difícil, aí é difícil, aí a gente fica, aí a gente fica perguntando toda hora, quando a pessoa não fala, é o pior cenário possível, aí a gente conversa entre a gente, é, a gente fica conversando, então beleza, se precisar você me interrompe, fica à vontade, tá, mano, se sinta no seu podcast, mas de conta que eu estou em casa, né, muito bom, cara, às vezes a gente perde muito tempo, e isso é uma das causas de ansiedade para algumas pessoas, a gente gasta muito tempo, tentando ter domínio ou governo sobre coisas que a gente não tem gerência, e a gente abre mão de coisas que a gente domina, então vou dar um exemplo, tá, cara, como é que está a economia global, eu não tenho domínio sobre ela, eu não sou um player de mercado que pode mudar, o mercado de ações, eu não tenho uma cadeira dentro do ministério, do governo, da economia, que pode definir alguma coisa na economia do meu país, cara, eu não sou um player, eu não defino, agora, como é que está as finanças da minha casa, como que eu governo, isso é o que eu tenho que responder, está uma loucura na educação, a gente precisa se envolver, se interar, ajudar, mas uma luta externa não pode justificar um fracasso interno, como é que está a educação dos meus filhos? Como é que está o meu casamento? Como é que está o meu coração? Então, às vezes, a gente está muito preocupado, Vilela, com muitas coisas que a gente não tem domínio, e a gente se esquece de governar aquilo que a gente tem domínio, cara, eu posso falar sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre a minha jornada de fé, algumas coisas que eu não domino, não tenho profundidade para discutir sobre, não tenho conhecimento sobre, e eu vou além, e o conhecimento sobre não vai mudar nada também, em relação ao chamado que eu tenho, cara, eu não vou gastar tempo com isso, então, eu vejo muitos amigos, homens de Deus, príncipes, mas, gastando muito tempo, às vezes, com discussões que não estão levando a nada. Mas a gente está vivendo esse tempo, onde as pessoas perdem muito tempo, perdem amizades, deixam de falar com a família, por causa de política, por causa de religião, por causa de time, qualquer coisa é motivo para você brigar com as pessoas, antigamente eu não sentia isso, a gente conseguia mais conversar com as pessoas, sabendo das diferenças delas, e hoje em dia parece que não existe nem conversa. Eu acho que isso é um sintoma de um tempo que a gente está vivendo. Parece que a gente está mais egoísta. Você acha que o ódio aumentou? Não, eu acho que a gente está mais egoísta. E o problema do egoísmo é que eu estou tão no centro de mim mesmo que eu não tenho espaço para discordância. Aí alguns vão dizer assim, não, mas peraí, mas você é um pastor evangélico. Vocês não têm tolerância, por exemplo, com a agenda LGBTQI+. Não, 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 a questão não é essa. Quando eu falo sobre o que a Bíblia diz a respeito disso, não é uma opinião do André, é um fundamento bíblico. Quando o mundo me pede opiniões, eu vou dar fundamentos. Não é, eu estou discutindo a minha opinião, eu acho que é certo. Cara, ninguém está nem aí para a minha opinião, Vilelo. Com todo respeito, com muito carinho, ninguém está nem aí para a opinião da maior parte das pessoas que estão falando sobre esse tema. Agora, se me perguntarem, o que a palavra que você usa como fundamento de fé diz? Bom, a palavra diz isso. A nossa doutrina diz isso. Então, eu defendo o que a palavra diz, mas a palavra propôs algo que eu assumi como verdade. Não é eu que propus algo, eu não criei uma teologia sistemática, a parte, eu não criei um conjunto de regras, de uso e costumes a parte. Faz sentido? Tem. Então, o problema de uma geração, que talvez seja a geração mais egoísta, que já existiu, é que sobre aquilo que para a gente é uma verdade absoluta, a gente não tem tolerância. Olha que louco isso, cara. Vou abrir um parênteses aqui. E isso aqui é um dos pensamentos teológicos a respeito disso. Tem uma série de pensamentos e entendimentos a respeito do que eu vou falar, mas esse é um deles. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre a marca da besta, o 666, uma das linhas de entendimento teológico a respeito disso é que, na numerologia bíblica, 6 representa o homem. No sexto dia, o homem foi criado. 7 representa a perfeição, final de um ciclo. 8 representa o novo, quando tudo começa de novo, o novo ciclo. O 4 é o quê? É por isso que o 8, o 8 deitado, é o infinito, porque é um ciclo infinito que sempre se renova. O 4. Então, cara, a menor ideia. 3 trindade. 3 é a trindade, né? E aí, dentro desse entendimento, o 6 que representa o homem, quando a Bíblia fala que, em um tempo, haverá uma marca na fronte, na mão, na destra, e quando fala do 666, eles acreditam que isso fala a respeito de um pensamento, pensamento humanista. O homem, pelo homem, para o homem. Então, o que é um pensamento humanista? Cara, eu me torno meu senhor. Eu sou o senhor do meu corpo. Meu corpo e minhas regras. Se eu quiser ter filhos, eu tenho. Se eu quiser abortá-los, eu aborto. Meu corpo e minhas regras. Se eu quiser ter esse tipo de entendimento sobre sexo, sexualidade, gênero, eu tenho. Se eu não quiser, eu não tenho. Tanto faz. Essa é a minha opinião. Se você não concorda, eu não tenho tolerância para discutir sobre. Esse é o meu pensamento. Então, existe uma linha que acredita que, nos últimos dias, a mentalidade humanista, ela vai governar. Então, é muito comum a gente vê hoje, por exemplo, caras que são extremamente influentes e que são influência na nossa geração inteira. E o que esses caras vendem? Um lifestyle a respeito de pessoas que ganham muito dinheiro, que dirigem bons carros e a vida se resume a isso. Você vai ver hoje pessoas que vendem curso ensinando a ter a vida que ela tem. Qual que é a vida que ela tem? Ah, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa e eu só viajo de classe executiva e conheço todos os lugares do mundo. Legal. A gente está numa geração que está almejando coisas que até algum tempo atrás eram futilidades. Hoje está se tornando, talvez, o objetivo de vida de uma geração inteira. Por quê? Porque a gente está mais egoísta, cara. André, você tem algum problema com ter um bom carro, morar no boboa casa? Não, é o que eu tenho buscado construir, é o que eu acredito que faz sentido para quem performa bem, para quem trabalha bem, para quem ganha bem, está tudo certo. O problema é que quando toda a sua jornada se resume só ao seu conforto. Uma das coisas que eu amo, por exemplo, no chamado de Deus é que você vai estar sempre fazendo algo que vai ser derramado sobre alguém. O dom nunca é para você. E é por isso que é possível, e eu vivo isso toda semana, subir para ministrar a cura e eu estar doente. O Ministério te dá essa oportunidade, de você ministrar a cura estando doente. Eu fui internado à expressa, meu coração estava parando, em 2017, dois dias antes eu estava ministrando vários cultos e muita gente curada e testemunha de milagres. O meu coração estava em colapso, minha válvula mitral parando e eu estava curando gente sem nem saber que eu estava doente. O Ministério te proporciona você animar a pessoa estando desanimado, você impulsionar pessoas talvez precisando de uma palavra de ânimo e alguém te impulsionar. Por quê? Primeiro ponto, porque não é sobre você. Primeiro ponto, básico, no teu chamado, não é sobre você. Você vai pregar, você não vai pregar só para você, você está pregando para alguém. Você vai liderar, você não vai liderar só você. Primeiro você tem que ser líder de si mesmo e depois você vai liderar alguém. Você vai ter uma igreja, você não precisa de um auditório para x mil pessoas, você não precisa de um lago de batismo, se você vai batizar só você mesmo, você não vai batizar, alguém tem que te batizar e quando você é batizado e Deus te coloca nesse lugar, você vai começar a batizar alguém. Esse é o id. Então, olha que interessante, nenhuma árvore ao longo de toda a história, desde o jardim do Éden até o último dia, pode dizer que experimentou o sabor do seu próprio fruto. Nenhuma macieira experimentou o sabor da maçã, nenhuma mangueira experimentou qual é o sabor da manga, porque a árvore não produz o fruto para si, a árvore produz o fruto para o outro. Então, a gente está vivendo uma geração que a gente, e eu me incluo nisso, a gente tem que lutar contra isso o tempo inteiro, a gente está com uma construção de vida e a gente está valorizando e celebrando um lifestyle tão egoísta que tudo se resume a gente, você não é o centro da sua história, o dom que Deus te deu não aponta só para você, a zona de graça que você carrega não se resume a você. Então, assim, você pega, por exemplo, você, é claro que você tem um dom de comunicação, é uma graça, Deus te deu, você tem uma velocidade de raciocínio, você tem uma visão ampla, você tem uma visão de mundo que ela é diferente. Então, o que eu acredito, segundo a nossa doutrina de fé, que todo o dom e talento que Deus dá para alguém lhe dá com propósito. E esse propósito não pode se resumir em você, ele passa para você, mas ele não termina em você. Você não é o fim, você é o meio. Como você definiria o que é propósito? Cara, propósito é o que é o motivo pelo qual você foi gerado. Eu acredito que o propósito antecede a sua existência. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Tem nada a ver com o dom. Não, o dom, ele é um talento que você tem, é inato, você carrega. Tá. E o dom corrobora com o seu propósito. Ele está diretamente conectado ao seu propósito. É um meio para você fazer o... É uma ferramenta. Uma ferramenta. É isso, que está conectado ao teu propósito. O teu propósito está diretamente ligado à tua missão de vida, é o propósito pelo qual você foi gerado. Por que você tem o que você tem? Por que você carrega o que você carrega? Tem um propósito. Como eu descubro qual é o meu propósito? Na jornada. E é isso que é lindo, cara. Pega isso aqui. Não é... Não é provavelmente o que eu quero. É o que eu vim fazer? É, porque... É nem tudo o que eu quero. Como você falou, a pessoa quer um carro, quer viagem... Não, mas isso não é propósito. Isso é coisa, né? Então... Deixa eu fazer uma construção rápida aqui que você vai pegar. Ó, jardim do Éden. Adão e Eva. Tá. Deus estabelece uma dinâmica. Qual que é a dinâmica? Todos os dias eu vou me apresentar pra vocês no jardim. E a gente vai ter relacionamento. E à medida que a gente se relacionar, vocês vão tendo mais revelação a respeito de quem eu sou, de quem vocês são, de qual propósito que eu tenho pra vocês, de como o universo funciona. Ou seja, vocês vão ter conhecimento a partir de relacionamento. Faz sentido? Faz sentido. Quando a serpente ela tenta a Eva, qual que é a proposta que ela faz? É um atalho. É um atalho. Você quer todo o conhecimento de uma vez só? Sem nenhum relacionamento. É. Então, como que a criação se perde? Quando ela quer ter o conhecimento de Deus sem ter relacionamento com Deus. Por quê? Porque pra Deus, cara, a graça não tá no conhecimento final. Tá na jornada de descobrimento. Olha o que a Bíblia diz. Vilela. A glória de Deus está em ocultar certas coisas. A glória dos reis está em persegui-las. Cara, eu não lembro qual que é o tema da mensagem, senão eu compartilharia aqui, mas eu preguei um tempo atrás sobre tudo que é valioso já esteve oculto um dia. Pega isso aqui, mano. Tudo que é valioso já esteve oculto um dia. Você pega a trufa, por exemplo. Você gosta de trufa? Pra comer aquela trufa... Mas a gente só não fechou como... Não, vou chegar lá. Ah, tá. Como descobrir o propósito. Tá bom. Você gosta de trufa? Sim, adoro. Você já viu como é que elas são encontradas? Não faço ideia. Cara, são cães farejadores. Acho que até porcos são usados em alguns lugares. Eles vão pra um campo, soltam, e eles começam a cheirar, eles começam a latir. Os caras vêm, desenterram, e aí pegam uma trufa que tá lá embaixo. É tipo uma raiz, né? Tá. Você pega ouro, por exemplo. Por que ouro custa mais do que areia? Porque é raro. Porque é raro. Se tivesse tanto ouro quanto tem areia, e tivesse tanta areia quanto tem ouro... Não valia nada. Você não ia usar um cordão de ouro. Você ia ter um potinho de areia e nem eu falar, mano, tu viu o potinho de areia do Vilela? Caraca, o cara tava pesado. Esse gato tá cagando em ouro, velho. É isso. Mano, tem que comprar um saquinho de ouro pra botar o meu gato. É isso. Pode crer. Então, mas onde que você encontra? Você encontra na mina, você encontra uma pepita, você tem que perseguir. Tem que lapidar. Você tem que lapidar. Você pega um diamante, mano. Então, tudo que é valioso hoje já esteve oculto um dia. Olha o que a Bíblia diz, cara. Fecha a porta do teu quarto e busca a Deus em secreto. E ele o recompensará. Por quê? Porque tudo que é valioso que eu compartilho no púlpito pra todo mundo ouvir foi falado por Deus no secreto, quando só eu ouvia. Você tem coisas que você compartilha que elas foram geradas, cara, sozinho, individualmente. E aí você compartilha o uau, mano. Aquilo ali que o Vilela falou, cara, aquela palavra, meu Deus, aquele livro. Mas foi gerado, cara. Quando ninguém via. E aí quando você expõe, aquilo edifica, impacta, vira uma tese de medicina, vira a descoberta de uma doença. Então, resumindo. Primeiro ponto, cara. Tudo que é valioso teve o conto o dia. Qual que é a dinâmica que Deus estabelece? A jornada. Se a glória de Deus está em ocultar certas coisas e a glória do Jesus está em persegui-las, o prazer de Deus está no relacionamento pra que haja descoberta ao longo da jornada. O problema é que a pergunta que a gente mais recebe, eu como pastor, uma das que eu mais recebo. Qual é o meu propósito? E qual que é a minha resposta? Pergunta pra quem te desenhou. Porque quem desenhou, você desenhou com propósito. Olha que forte isso aqui, Vilela. Cara, a palavra design vem de designo. Ah, não de desenho? Não, também está relacionado ao desenho, mas provavelmente, se a gente for procurar na etimologia, talvez desenho venha de design que vem de designo. Entendi. Por quê? Porque o design estabelece o propósito. Por que uma caneca tem uma alça externa em um copo, não? Porque você pode botar uma bebida quente, segurar por fora e você não se queima. Então, o design dela está ali não porque esteticamente é bonito, porque tem um propósito. Você pode botar algo quente e não se queimar. Por que o copo não precisa disso? Porque normalmente você bota uma bebida fria. Então, você pode segurar em qualquer lugar e ela não te incomoda. Então, o design, o design, o propósito foi construído a partir disso. Então, quando eu entendo que todo design carrega um propósito, eu preciso entender que quando Deus me desenhou, existe um propósito nesse desenho. E não só no meu... E não só... Desenhou. Foi longe, foi longe. Não é assim? Cara, não só... O Fabi pira nessas horas, né? Pega isso aqui, Vilela. Não só no desenho do nosso corpo, mas no desenho da nossa história. Então, olha só que louco. Cara, se você for pegar pela medicina e explicar, por exemplo, o Imen, você sabe o que é o Imen? Saber eu sei, mas não sei te explicar. Não, legal. Não, que bom que você sabe, senão eu ia ter que dar um nome popular e não é legal. Beleza. Cara, não tem propósito. Ele rompe na primeira relação sexual. Ah, deve ter algum propósito. Não. De algum tipo de proteção? Não, vão chegar lá. Não, nenhuma. Não protege nada. E outra, se fosse para uma proteção, ele teria que estar lá continuamente. Ele não se romperia na primeira relação. Agora, o que alguns acreditam? Por que eu falo alguns acreditam? Porque vai ter algum chato no comentário, assim, não, na verdade, cara, todo mundo tem uma linha de entendimento. Teologicamente, a gente tem vários caras extraordinários que divergem entre si. Então, eu gosto de falar aqui que é um dos pensamentos, um dos entendimentos e cada um entende com verdade aquilo que para si faz sentido. Cara, um dos entendimentos é que o propósito do Imen é para que haja uma aliança de sangue na primeira relação do casal. Então, quando você vai, por exemplo, não só na fé cristã, mas em várias outras religiões, o sangue é algo muito forte. O pacto de sangue é algo muito forte. Quando Jesus, na última C, ele fala, olha, essa cálice representa uma nova aliança feita no meu sangue. A Bíblia, em outros momentos, cita a aliança feita a partir de Jesus como uma aliança superior às alianças que haviam anteriormente. Então, você pega a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Davi, a aliança de Deus com Moisés. Deus fez aliança com homens, mas a aliança feita a partir de Jesus é uma aliança superior feita com o próprio sangue. Está comigo? Sim. Então, alguns acreditam que o Imen, por exemplo, tem o propósito de gerar uma aliança de sangue entre o marido e a mulher. Porque antigamente não tinha nem namoro, as pessoas perguntam, qual que é o padrão de namoro bíblico? Bom, bíblicamente não tem nem namoro. Você conhece alguém, você é prometido para essa pessoa e você casava. É por isso que na cerimônia você fala, agora, você pode beijar a noiva. Porque o primeiro beijo acontecia nesse momento. A primeira relação sexual então nem se fala. Então, quando o marido e a mulher elas tinham a primeira relação quando saía sangue ali, o meu sangue está se unindo ao seu sangue. Isso é um sinal da nossa aliança. A gente tem uma aliança para a vida. Então, vamos lá. Se existe, cara, um propósito, até, eu vou botar entre aspas, num órgão que teoricamente para a gente não teria sentido ou função, como eu posso acreditar que eu fui feito por um Deus de propósito sem propósito? Cara, eu acredito, em primeiro lugar, todo mundo foi gerado por Deus com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada por acaso. Então, se eu entendo que eu fui feito com propósito e eu entendo que só quem me criou pode me revelar esse propósito, em quem que eu procuro essas respostas? Em Deus. como que eu procuro essas respostas? No caminho. É na jornada. É o que a Bíblia diz, é conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E se você descobre esse propósito e você se afasta do propósito? Você vive por ele. Mas e se a pessoa briga por isso? Não aceita esse propósito? Ou briga? Vou falar com muito carinho, muito respeito. O problema é dela. Todos os dias tem milhões de pessoas morrendo sem viver o propósito. Vilela, tem algum tipo de pessoa. Vou reformular a pergunta. O que a pessoa sente quando ela não está no caminho do propósito dela, sabendo que ela não está? O Rick Warren, que tem um livro incrível, inclusive, Uma Vida com Propósito, ele fala que a única maneira de viver de verdade é viver com propósito. A ausência do propósito na minha jornada pode gerar uma série de coisas. Vazio, crise existencial, angústia, depressão, ansiedade, nada me sacia. Cara, que loucura, nada me sacia, eu comprei o carro que eu sonhava, dois dias já, tanto faz. Eu moro na casa que eu sonhava, eu viajei para os países que eu sonhava viajar, nada me sacia. Por quê? Irmão, é porque você tem anseios na sua alma que excedem o que se pode conquistar. Não é sobre matéria, não é sobre conquista, isso aqui é para uso, isso aqui não preenche identidade. Matéria não preenche identidade. Eu prefiro ter um bom carro do que um carro ruim? Óbvio, é hipocrisia dizer que não. Eu prefiro ter uma boa casa do que ter uma casa ruim? Agora, isso não preenche a minha identidade, tanto que, Vilela, eu vivi momentos em que eu morei em casas incríveis, hoje eu moro em uma casa muito boa, eu vivi momentos em que eu morei em casas, cara, que eu jamais desejaria morar lá com meus filhos hoje. Eu morei em uma casa com uma casinha, esses dias eu estava lembrando, meu Deus, cara, o tamanho da cozinha, a cozinha era um fogareiro de duas bocas, o banheiro era do lado da cozinha, era super pequenininho, cara, o que isso mudou na minha fé? Nada. Eu não amava Jesus menos do que eu amo hoje, eu não amava o meu chamado menos do que eu amo hoje. Então, quando a gente coloca as coisas no seu devido lugar, peraí, conquista não define identidade, matéria não define identidade, o que eu tenho não define identidade, então, a gente chega naquele lugar que o Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso estar vivendo um momento de muita riqueza, isso não vai me fazer me sentir mais completo, logo, eu posso estar vivendo um momento de falta, isso não vai me fazer sentir incompleto, porque se quando aquilo que é exterior me preenche, a ausência de conquistas materiais me deixa me deixa na bad. Vilela, tem bilionário que se suicida quando fica milionário, cara. Quando perde pouco de dinheiro? É, você tem noção? É, o cara não ficou... O cara se jogou do escritório dele, sei lá de qual andado, por que, mano? Porque o cara ficou milionário, não peraí, perdeu um bilhão, mas ele continua ainda com... O cara é milionário, mas por quê? Porque ele estabeleceu como construção de identidade a sua posse, então, quando eu deixo de ter o que eu tinha, eu deixo de ser quem eu era, e aí eu entro em crise. Por que muita gente entrou em crise no Covid? Porque muita gente tinha construído a sua identidade a partir do que fazia. Vou dar um exemplo, tá? Quem eu sou? Eu sou o professor. Parei de dar aula, tô em crise, mano, por quê? Porque eu deixei de poder ser quem eu sou. Não, 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 você não é professor. Você está. Você está, você dá aula. Você não vai encontrar aqui no meu Instagram, por exemplo, não é arroba pastorandréfernandes, porque eu não sou o pai, minha identidade não é pastor, eu sou o André, e o meu chamado é pastoral. Mas eu também sou pai, eu vou falar sobre, eu também sou pai, eu também sou marido, eu também sou filho. Entende? Então, se eu... Mas eu que imaginei que o ser pastor era seu propósito, então eu não... Cara, ser pastor, eu vou dizer que é o meu chamado, qual que é o meu propósito, vai até além. O meu propósito é anunciar Jesus para a criação. Você poderia fazer de outra forma. Poderia ser evangelista. Poderia... E estou com o mesmo propósito. Tem evangelistas que tem o mesmo propósito que eu. Tem apóstolos com o mesmo propósito que eu. Tem missionários com o mesmo propósito que eu. Tem pessoas que ainda não receberam uma consagração ou uma ordenação que tem o mesmo propósito que eu. Então, olha só, você tem... O propósito é a plataforma que engloba tudo. Dentro do propósito você tem chamado, dons, talentos, você tem ferramentas. Tudo isso está ligado à sua zona de graça. Então, por exemplo, Vilela, vamos lá. Qual que é a minha zona de graça? Cara, eu gosto de apresentar a visão para pessoas. Eu gosto de levar pessoas a lugares. Seja de entendimento da graça, seja de entendimento do amor de Deus, seja de entendimento em relação à fé, seja de entendimento em relação ao poder sobrenatural de Jesus. Cara, eu gosto... Deixa eu te levar para um lugar. Deixa eu te levar para o Gé de Sêmen. Cara, olha o que aconteceu. Olha o que Deus fez. Vamos para a gênera. Olha só como foi a primeira tentação. Eu tenho... Qual que é a minha zona de graça? Eu influencio pessoas. A minha zona de graça é influenciar pessoas. Dentro da minha zona de graça, quais são os dons e talentos que eu tenho? Comunicação, fala, construção de ideias. Eu consigo me expressar, eu consigo visionar, ver o que nem todo mundo está vendo e levar pessoas para caminhar para esse lugar. Agora, qual que é o meu propósito? Cara, é a redenção. O meu propósito é redimir a criação. Redimir qualquer aspecto. Isso aqui é uma característica minha que eu entendi, eu já tive crise com isso, hoje eu entendo como parte do meu propósito. Todo lugar que eu entro, eu preciso tornar esse lugar melhor do que quando eu entrei. Uma crise que eu tinha. Eu não tenho, até hoje, eu não tenho uma casa própria. Por exemplo, é um dos propósitos que eu tenho hoje de vida. Agora estamos falando de propósito de conquistas materiais. Uma das coisas que eu quero hoje é poder comprar uma casa própria, porque quando eu me tornei pai de três, explodiu minha mente o senso de responsabilidade em relação a eles. Mas até hoje eu não tenho. E aí o que eu sempre fiz? Eu alugo uma casa, eu começo a reformar a casa. Uma coisa que eu, cara, não curto, luz branca. Para mim luz branca é só farmácia e centro cirúrgico. Primeira coisa que eu faço, mano, aluguei uma casa ao longo desses últimos 15 anos, troca todas as lâmpadas. Tudo amarelo. Tudo amarelo. Cara, tomada quebrada, toca as tomadas. Tá sujo, pinta. O que mais que eu posso fazer? Cara, mas você vai sair daqui a dois anos? Mas eu vou usar por dois anos. Minha família tá aqui. Eu vivo aqui. É a minha casa. Aí você vai pra igreja. Eu assumi a igreja de Alphaville em agosto do ano passado. A gente tá fazendo um ano de pastoreio aqui desde que Deus trouxe a gente pro Brasil. A gente saiu de um lugar de mil metros quadrados pra um lugar de 51 mil metros quadrados. A gente fez um lago de batismo. A gente vai batizar agora dia 19 de agosto mais de mil pessoas. Cara, se você ver as fotos é um negócio extraordinário. É lindo, cara. Tem cedros do Líbano, tem tamareiras de Israel, tem oliveiras, tem várias árvores que tem um sentido bíblico. Tem uma figueira gigante, quase 30 toneladas que a gente trouxe num caminhão muque gigante. Mas podia ser um batismo numa piscina? Podia. Eu fui batizado numa piscina no fundo de uma casa. Faz diferença? Não. Mas se excelência expressa a Deus dentro do que eu posso, eu quero expressar a excelência em tudo que eu faço. Então, resumindo, o que isso tem a ver com a minha zona de graça? É redimir tudo. É tornar melhor os lugares que eu estou, é tornar melhor a jornada de quem caminha perto, é tornar mais leve a jornada de quem eu discipulo através do que eu prego, é redimir a criação. Você está quebrado? Cara, deixa eu te apresentar o Deus que restaura. Você está doente? Deixa eu te apresentar o Deus que cura. Você está perdido? Deixa eu te apresentar um Deus que é o caminho, a verdade, a vida. Você está, irmão, vazio? Deixa eu te apresentar um Deus que enche a tua vida de propósito. Você está com medo? Deixa eu te apresentar a paz que é sete todo entendimento. Eu preciso redimir, eu preciso melhorar as coisas. Por quê? Porque esse é o meu propósito de vida. Faz sentido, mano? Claro. Então, eu acredito que entender o propósito é a única coisa que preenche o nosso vazio. Você tem o conhecimento pleno do teu propósito, cara, eu acho que só no final da nossa jornada, e talvez nem lá, ele vai se descortinando. você vai acessando camadas mais profundas, você vai acessando um entendimento mais, vou usar esse tema aqui, está mais largo, então vai alargando o seu entendimento, vai se aprofundando o seu entendimento. Eu acredito que a gente vai cada dia entendendo mais, a gente vai cada dia discernindo mais, mas Deus estabeleceu esse desenrolar, esse descobrir ao longo da jornada com uma dinâmica de relacionamento. E voltando no primeiro ponto que a gente tratou aqui, você poderia ter acesso a todo conhecimento de um dia para o outro? Poderia, mas a graça para Deus é o relacionamento. É conhecer e prosseguir em conhecer. Então, todos os dias, você vai buscar em mim e eu vou te falar algo novo. Você vai buscar em mim e eu vou te dar uma resposta nova. Você vai buscar em mim e eu vou te dar um livramento. Você vai buscar em mim e eu vou abrir uma porta nova. Por quê? Porque ele é a fonte, a dinâmica que Deus constrói. Vilela, isso aqui é muito poderoso. É para que não haja espaço para autossuficiência. Irmão, autossuficiência em relação a Deus é diabólico. Deus, eu não preciso, eu estou bem. Não, eu faço sozinho. Não, não, eu vou do meu jeito. Não, eu vou na minha força. Eu sei o que fazer. Eu não preciso de ajuda, eu não preciso de conselho, eu não preciso de... Então, o que Deus ama, cara? Alguém com coração dependente. Senhor, se o Senhor não fizer, eu não tenho como fazer. Se o Senhor não me mostrar, eu não sei para onde eu vou. Se o Senhor não confirmar, eu não consigo ter paz de entrar nesse negócio. Se o Senhor não falar comigo, eu não vou, até que tenha uma direção clara sua. Deus fala comigo, me usa, me mostra, fala comigo através de sonhos, de pessoas. Deus abre essa porta, eu preciso, eu não consigo entrar sozinho, eu sou improvável, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir essa porta no meio dessa... Entende? Aí, é por isso que eu acredito, Vilela, que Deus tem prazer em abater soberbos e Ele tem prazer em levantar improváveis. Porque o improvável sabe que não tem o que precisava, irmão. Eu sei que eu não tenho o que eu preciso para estar no lugar que eu estou. Que isso? É uma arara? É uma arara. Eu não tenho... Sacrifício de um animal aqui do lado. Alguém. Não é? Parece um pterodáctilo, cara. Mano do céu. Eu falei, com vários pastores e padres aqui. Até onde vai o nosso livre-arbítrio e até onde tem o destino? Ou seja, até onde... Se Deus tem um plano pra gente e Ele sabe tudo o que vai acontecer, qual que é a nossa agência sobre isso? O quanto a gente tem de poder de decisão se na teoria a gente pode tudo, mas tudo está escrito? Essa é uma coisa complicada pra entender. Cara, eu tive uma resposta no início da minha jornada de fé que é o que eu carrego até hoje. Eu perguntei pro meu primeiro... Um dos meus primeiros discipuladores. Eu falei, cara, como é que funciona o livre-arbítrio? Porque o salmista diz, o Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro antes de qualquer um deles existir. Então, onde é que está o livre-arbítrio? E a resposta que ele me deu, quase infantil, é o que funciona pra mim até hoje. André, imagina que no plano de Deus existe um destino. Quando você embarcou no avião, existe um destino. Comprei uma passagem pra Chicago. Você tem um destino final. Eu sei que vou chegar em Chicago. Depende. Por quê? Você sabe que você pode chegar em Chicago. Mas se você quiser, você pode abrir a porta de emergência e pular a qualquer momento. Onde é que está o livre-arbítrio? Eu posso abortar os projetos de Deus pra mim ou eu posso viver a vontade de Deus pra mim. O livre-arbítrio está em você abrir mão de relacionamento, de intimidade, dos projetos, dos propósitos, dos desenhos. Você pode falar, eu não quero. e o livre-arbítrio está no criador de todas as coisas e falar, tá bom. Então, faz do seu jeito. Seja feita a sua vontade. A oração do Pai Nosso, ela está estabelecida justamente nesse princípio. Seja feita a sua vontade assim na terra como já é feita nos céus. Irmão, a questão não é se nos céus a vontade de Deus é feita ou não. Ela é feita no céu. A questão é se eu quero que o Deus que governa os céus governe a minha vida na terra também. Onde é que está o livre-arbítrio? E você falar, eu não quero. E está tudo bem. Quando Deus falou, cara, eu tenho um projeto para você de vida, eu poderia falar, eu não quero. Tudo bem. Não, eu quero. Mas ele já não sabe que você não vai querer também, já que ele sabe de todas as coisas? Cara, isso é complexo. Eu vi o Hernandes Lopes falando aqui e eu vi muita gente questionando o que o Hernandes Lopes falou. Cara, com muito zelo e respeito aqui, ele é um dos príncipes da nossa geração. Ele é um homem extremamente usado por Deus. Ele vai estar na minha igreja inclusive no final desse mês, última quinta-feira de agosto. Ele é extraordinário no que carrega, na forma como ensina e ministra. Se ele está sujeito a ser questionado em relação ao que falou, quem sou eu para entrar num questionamento em relação a isso? E vou falar agora com um pouco menos de zelo. Quem é a galera que tem questionado? Porque tem tanto teólogo de YouTube, tem tanta gente, cara, que não tem uma teologia sistemática a ponto de ficar questionando quem questiona, mas tem uma opinião. A internet está cercada de gente com opinião que não deveria nem ter voz para falar. Uma coisa que eu aprendi na minha jornada, Vilela, é o seguinte, você precisa conquistar o direito de ser ouvido antes de se levantar para falar. Tudo que eu falo, eu acredito que através das experiências e da minha jornada, eu conquistei o direito de ser ouvido. E tem áreas que eu não me levanto para falar porque eu acho que eu não tenho autoridade para isso. Então, por exemplo, eu falo sobre propósito porque eu me encontrei no meu propósito e eu estou vivendo os frutos disso. Eu falo sobre cura porque eu vi Deus me curando e Ele me usa para curar pessoas. Eu falo sobre redenção porque eu sei de onde Deus me tirou do inferno que eu estava e para onde Ele tem me levado. Agora, vamos discutir, por exemplo, teologia sistemática, vamos discutir arminianismo. cara, eu acho que tem muita gente que não tem propriedade para falar sobre o que falam. Fechando esse parênteses, como que eu entendo o livre-arbítrio? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Mas Ele respeita tanto o livre-arbítrio que Ele estabeleceu a ponto de, mesmo sabendo o que você vai fazer, não interferindo na sua decisão. Porque, vamos imaginar, tá? Senão não tem valor nenhum. Vamos imaginar o laboratório da vida. Aí Deus sabe. Eu vou criar o Vilela. Eu quero que Ele seja criado. Não, peraí, mas você já sabe que Ele vai abandonar a fé. Não, tudo bem, mas eu criei. E no momento que eu criei, foi liberado para o livre-arbítrio. E esse aqui é o projeto que eu tenho, mas Ele não vai querer. Mas eu criei. E eu acredito que o conhecimento vem juntamente com a criação. Deus criou você e tem todo o conhecimento da sua história, mas Ele não vai abortar você porque, peraí, esse aqui não vai me seguir. Então deixa eu abortar. Que livre-arbítrio teríamos se Deus aborta os sonhos de todos aqueles que não querem viver o que Ele quer que a gente viva ou fazer o que Ele quer que a gente faça ou caminhar pelos caminhos que Ele quer que a gente caminhe. Inclusive, Vilela, eu acho que essa é uma das respostas que a gente pode utilizar. Por exemplo, por que Deus não destruiu o inferno quando o pecado entrou na criação no início? Vamos imaginar, cara, que não houvesse a opção de você não reconhecer Deus como o teu Salvador. Servir a Deus não seria uma opção. seria a única opção. Amar a Deus não seria uma decisão. Seria a única opção. Cara, eu não tenho números agora, mas numa população de bilhões de pessoas eu não sei quantas mulheres tem. Talvez 60% da população global seja formada por mulheres ou até um pouco mais. Qual que é o valor quando você escolhe a sua mulher para ser a única mulher da sua vida? Você está dizendo entre bilhões de mulheres eu decidi ter você como a minha companheira de jornada. Você vai ser a minha mulher. Ponto. Agora, se você nasceu numa ilha e só tinha uma mulher nessa ilha e ela é a única mulher que você conheceu, você concorda que o peso da sua decisão por ela é muito menor do que quando você tinha várias opções e escolheu ela? Claro. Eu acredito que esse é um dos motivos pelos quais o inferno não foi eniquilado desde o princípio. Porque do princípio até o último dia cada pessoa que confessou Jesus como salvador ou que reconheceu a Deus como o Senhor da sua história teve a opção de reconhecer vários outros deuses mas escolheu ele como único. E aí está o poder dessa decisão de fé. Quando o salmista diz eleva os meus olhos aos montes de onde vem o meu socorro. Ele não está dizendo que não tinha nenhuma opção. Naquela época, Vilela, era muito comum serem colocados imagens de deuses pagãos no alto dos montes. Por quê? Porque as pessoas cultuavam, buscavam, seguiam, se guiavam, celebravam, adoravam, idolatravam. Então, quando o salmista está dizendo eleva os meus olhos aos montes de onde vem o meu socorro, ele está dizendo entre todas as opções eu reafirmo para a minha alma. Eu reafirmo para o céu ouvir, para a terra ouvir, para todo o inferno ouvir. O Deus da minha salvação é o meu socorro. Cara, isso é muito mais forte do que alguém num momento de crise que olha para cima e não vê nenhum escape. ele fala, irmão, eu só tenho a Deus. Às vezes a gente rebaixa a Deus para essa posição. Cara, eu só posso orar, irmão. O que você vai fazer, André? Cara, só me resta orar. A gente bota como última opção. E aí, mano, se Deus quiser, vamos lá, vamos se Deus quiser. Então, o salmista está dizendo, eleva meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? Aí ele olha lá, imagina, Baal, Mamon, vários deuses, deuses pagãos, ele fala, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, eu acredito, resumindo isso e respondendo a tua pergunta, que o poder do livre-arbítrio está, poderíamos escolher qualquer coisa, mas escolhemos viver a vontade dele. Poderíamos seguir qualquer caminho, mas escolhemos seguir o caminho dele. Os caminhos dele são mais altos que os meus, os pensamentos dele são mais elevados que os meus. A oração do Pai nosso é justamente isso, uma oração de abrir mão do controle. Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra, como já é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É uma oração de dependência, Vilela. O pão que eu tenho, você me dá. A provisão vem de Deus. O governo da minha história, você que tem. Eu entreguei o controle da minha história nas suas mãos. Me perdoa, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Me livra do mal. Ou seja, o livramento vem dele, a provisão vem dele, o governo vem dele. A oração do Pai nosso, se a gente for destrinchar ela, cara, tem tantos princípios poderosos. Jesus com uma oração tão simples, ele está estabelecendo princípios que são fundamentais para uma relação saudável com Deus, dependência, obediência. Quadra isso aqui, porque isso aqui pode mudar a história de alguém que está ouvindo a gente, cara. autossuficiência no reino de Deus é diabólico. Autossuficiência é diabólico. Olha que forte isso aqui, Vilela. Pega isso aqui, irmão. Você pega a criação, no sexto dia o homem foi criado pelas próprias mãos de Deus, mas ele passa a ter vida quando Deus sopra sobre a criação o fôlego de vida. no original, quando a Bíblia diz que Deus soprou sobre a criação, esse sopro de vida se chama Zoe. Z-O-E. Zoe. Significa a própria vida de Deus. Aí a gente vem lá na Nova Aliança, no Novo Testamento, Jesus diz assim, olha, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. No original, Jesus fala, eu vim para que tenham Zoe, eu vim para que tenham novamente a própria vida de Deus dentro de vocês. Então, o que significa a redenção? Uma das significadas de redenção é resgate. Jesus veio dar para a criação aquilo que a gente tinha antes da queda, mas perdeu por causa dela. Você está comigo? Então, a redenção é Jesus veio restaurar tudo que o pecado roubou. A gente tem autoridade sobre todas as coisas, tanto que Deus deu para o homem a possibilidade de nomear toda a criação. A gente não fez nada e nomeou todas elas. por quê? Isso tem a ver com o governo. Cara, você não fez, mas você que vai dar nome. É a mesma coisa que você, sei lá, montou um negócio do zero, você chega para o seu filho e fala, dá o nome da empresa do papai. Não, pai, mas não, não, dá o nome, porque isso aqui é seu também, é parte da sua herança. Você vai governar isso aqui junto com o papai. O que Deus está fazendo com a criação é, cara, vocês não participaram de nada na criação, pelo contrário, vocês foram criados no meio de tudo isso, mas eu já estou dando para vocês autoridade sobre isso. você vai governar sobre a terra, sobre os animais, sobre os seres viventes, você vai governar sobre eles, você vai nomeá-los. Tudo isso havia antes da queda, depois da queda, a gente perde. Então, o que a redenção faz? A redenção restaura o que o pecado me roubou. Então, a redenção traz de novo para a gente autoridade, governo, intimidade, acesso, relacionamento, vida eterna. Tudo isso estava disponível e a gente recebeu de novo na redenção. Amém? Então, quando Deus está dizendo, olha, a vida que eu tenho para vocês é a própria vida de Deus. Jesus está dizendo, eu estou trazendo vocês de volta para esse lugar que vocês já tinham desde o início. Então, cara, eu me perdi no que a gente estava falando. A gente estava falando sobre o que mesmo? Agora, a gente está falando sobre, putz, a gente falou de tanta coisa, né? Não sei se você ainda está respondendo sobre quando a gente não segue o propósito ou a diferença do livre-arbítrio e o destino. Eu acho que você juntou tudo aí, né? É, eu juntei tudo e eu me perdi, mas vamos lá, vamos lá que isso aqui é bom, tá? Quando Jesus diz, olha, eu vim para restaurar, lembrei, eu vim para restaurar, vou entrar nisso agora, a própria vida de Deus dentro de vocês. Então, criação, todos os cinco dias, Deus estabelece céus e terra, os fundamentos da terra. Numa conversa entre ele e Jó, eu amo essa passagem quando ele diz que eu estabeleci para o mar até onde o orgulho dele se desfaz em ondas, ou seja, até que o mar vai. Cara, tem mais água do que terra, por que a água não invade a terra? Porque Deus estabeleceu os limites da água e da terra. Tudo isso está na Bíblia, você pega, você pega, no princípio, quando ele fez os céus e a terra, ele disse, haja luz. Só que o sol e os luminários só foram feitos dias depois. Só que no primeiro dia, primeira ordem de Deus, haja luz. Aí você vai lendo, dias depois, Deus faz. Faz o sol, a luz e as estrelas. Então, que luz é essa que entrou no primeiro dia? Não é o raio de sol, a luz do primeiro dia é Jesus, a luz dos homens. É, ele fala, se manifesta, se revela. É por isso que no sexto dia, quando ele vai fazer o homem, ele fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Jesus participou de toda a criação, junto com o Pai. O Espírito, ele estava pairando sobre as águas, o Pai está liberando palavras de comando. Qual que é o primeiro convite que ele faz? Filho, se manifesta, se apresenta. Então, o haja luz é quando o Filho entra em cena na criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram todas as coisas. E é por isso que quando no sexto dia ele faz, ele fala, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão fazendo juntos a criação. Por isso que João diz, no princípio, ele era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está comigo? Então, vamos lá. Na criação, qual a dinâmica que Deus usa? Ele dá ordem aos ambientes, para que os ambientes criem todas as coisas. Então, ele fala com o mar, para que sejam criados os peixes de todas as espécies e se multipliquem segundo a sua espécie. Ele fala com o ar, com os céus, para que sejam criadas aves e que elas se multipliquem segundo a sua espécie. Ele fala com a terra, para que cresça todo tipo de árvore, de arbusto, frutíferas e não frutíferas, e para que elas se multipliquem, frutifiquem toda a terra. Porque a dinâmica de Deus, cara, isso aqui é muito poderoso, que bom que eu não esqueci, mano. A dinâmica da criação de Deus é, tudo que existe é dependente do ambiente em que foi gerado. É por isso que se você tira uma árvore da terra, o que acontece com a árvore? Ela morre. Ela morre. Se você tira um peixe da água, o que acontece? Ele morre. E se o homem que no sexto dia foi criado pela própria vida de Deus, se ele está desconectado da vida de Deus, o que acontece? Ele morre. Então, segundo a fé cristã, todo homem que não está conectado à própria vida de Deus, ele está morto. a gente está vendo uma geração de mortos funcionais. Você funciona, você performa, você trabalha, você constrói, você tem fama, você tem status, mas isso não tem livrado a nossa criação de pensamentos de morte e de... Por que alguém consegue performar no que existe de mais desejável dentro do que a vaidade vende, dentro do que a luxúria vende e ainda assim tem muita gente sentindo vazio? Porque não é sobre ter, é sobre o que te preenche. Vilela, pega isso aqui. O Deus que te fez completo sabe o que está faltando quando te vê em Cacos. O Deus que fez o Fernandes, o André Fernandes, completo, quando ele me vê, ele fala, eu sei o que está faltando, porque ele me fez completo. A versão perfeita foi feita nele. A versão que tem hoje, tem uma série de coisas faltando. Aonde que eu vou buscar nele? É por isso que eu gosto de responder a pergunta sobre propósito. Você quer saber sobre o seu propósito? Pergunta para o dono do teu destino. Cara, nunca houve na história uma conversa, por exemplo, entre o iPhone e o Steve Jobs. Ah, relato, você já ouviu alguém falando que o iPhone despertou um dia e o Steve falou, e aí irmão, o que você quer ser? Cara, eu não sei. Eu estava analisando o mercado, eu acho que talvez se eu me tornasse um aparelho, telefônico, mas eu acho meio fora de moda esse botãozinho na loja. Não, vamos tirar então. E aí depois de uma conversa longa, o iPhone se tornou um iPhone e o Steve Jobs foi lá e apresentou. Isso existiu algum dia? Não. Beleza, por quê? Porque o criador define, a criação descobre. Cara, isso aqui é uma chave que pode mudar a vida de alguém. O criador define, a criação descobre. Então quando o Steve Jobs criou algo, quando os designers dele, quando a empresa dele criou algo, ele estabeleceu um propósito. Se ele falasse, eu não quero que faça ligação, não ia ter ligação. Se ele estabelecesse, eu quero oito câmeras ao invés de três, ia ter oito. Por quê? Porque o criador define, cara. Então quando eu entendo isso, eu me sujeito a esse lugar. Eu sou criação, eu sou criatura. Ele é o criador. Ele estabeleceu um propósito de vida para mim. Então ao invés de ficar questionando ou tentar criar um paralelo, eu preciso perguntar para quem me criou, qual é o propósito pelo qual eu fui criado? Para que eu estou aqui? Para que você me chamou? Para que você me deu o dono da fala? Qual o propósito dessa zona de graça? Por que você me deu graça para ter acessos? Por que você abriu essa porta? Hoje vindo para cá, por exemplo, a minha oração. Pai, que eu possa falar o que você me levou para falar lá. Me dá graça. Me dá discernimento. Me dá revelação. Me conecta com o coração do Vilela. Me conecta com o coração de quem está ouvindo. Por quê? Eu não estou aqui só por estar, Vilela. Eu estou aqui e estar aqui faz parte de uma missão de vida. se Deus me chamou para comunicar o Evangelho, você pode perceber que 90% do que eu estou falando é o Evangelho. E quando a gente vai para um outro lugar, eu tento puxar de volta para esse lugar. Por quê? Porque é o meu propósito de vida. É por isso que eu planto igrejas e eu não faço empresas, por exemplo. Eu tenho empresas? Tenho. Mas não é o centro da minha história, o centro da minha vida. O que eu não abriria a mão é falar o que eu falo, falar de quem eu falo, fazer o que eu faço, porque eu me encontrei no meu propósito. Então, o Criador, cara, ele me fez com o propósito. Qual que é o meu desafio? É descobrir todos os dias. Olha isso aqui. Jesus está com os discípulos e ele fala assim, quem que estão dizendo que eu sou? Quem que dizem que eu sou? Os discípulos. Mestre, alguns dizem que você é um baderneiro. Outros dizem que você é um profeta. Alguns acreditam que você é o Messias. Outros que é Elias encarnado. Eles começam a dizer, só que Jesus pergunta aquilo, mas na verdade o que ele queria saber é a pergunta que ele faz em seguida. Ele fala assim, mas e vocês? quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro tem uma das revelações mais poderosas do Evangelho. Ele fala, você é o Messias, você é o filho de Deus, você é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Pega isso aqui, Vilela. Pedro tem uma revelação clara sobre a pessoa de Jesus. Aí Jesus fala, Pedro, essa revelação não foi carne nem sangue que te deu, mas o próprio Espírito. e a partir dessa revelação eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Jesus não foi edificada sobre Pedro como rocha. A igreja de Jesus foi edificada sobre essa revelação como rocha. Qual que é a rocha fundamental, a base fundamental de edificação da igreja de Jesus? Que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando Pedro tem essa revelação, aí Jesus, é isso que eu amo, pega isso aqui irmão, aí Jesus vai e revela para Pedro uma porção da identidade de Pedro. Ele fala, Pedro, você é, Petrus, você é uma rocha. Em outras versões o que ele está dizendo é você é um fragmento de rocha. Porque se você for pegar qualquer geólogo, você pega uma rocha e você tira um fragmento de rocha, você analisa as mesmas características desse fragmento que tem na rocha que eles foram retirados. O que Jesus está dizendo é, você carrega, Pedro, a partir dessa revelação, mesmo o DNA profético que eu tenho, a mesma unção que eu carrego, eu vou dar, por isso que ele fala, eu vou entregar para vocês a partir desse entendimento a chave do reino dos céus. O que vocês ligarem na terra vai ser ligado nos céus. O que vocês desligarem na terra vai ser desligado nos céus. Porque eu não sou a rocha, mas eu sou um fragmento dela. Eu não sou o Jesus, mas eu carrego ele dentro de mim. Eu não sou a vida de Deus, mas eu carrego a vida de Deus dentro de mim. A Bíblia diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. Ou seja, eu não sou o poder de ressurreição, mas eu carrego o poder de ressurreição. E aí, para resumir, o que está acontecendo nesse momento? Pedro acabou de ter uma revelação sobre quem Jesus é. Jesus acabou de liberar uma nova porção de revelação sobre quem Pedro é. Por que isso acontece, Vilela? Porque a cada nova medida de revelação que eu tenho de quem Deus é, Deus me concede uma nova medida de revelação de quem eu sou. É por isso que saber quem Deus é, conhecer o coração de Deus, é um pré-requisito para entender quem eu sou e entender o que Deus tem para mim. É por isso que entender propósito não acontece da noite para o dia, é jornada. É por isso que a graça de Deus está no relacionamento. Você não vai acordar um dia e falar, uau, eu entendi todo o meu propósito. Não, Deus vai te revelar à medida que você vai tendo uma revelação de quem Ele é. Você pega Jesus no caminho de Emmaus, Ele está com dois homens lamentando porque Jesus tinha morrido e Ele começa a falar da palavra. Você já leu essa passagem? Ele começa a falar da palavra Jesus e os discípulos no caminho de Emmaus e eles estão voltando e eles estão assim, cara, a gente acreditou que Ele era o Messias, mas Ele morreu. Ah, sim. E aí Jesus já falando, sério, mas o que aconteceu? Não, Ele foi crucificado. Mas a palavra não dizia? Maldito é todo aquele colocado sob madeiro. Não, mas a nossa esperança estava com Ele. Mas a palavra não dizia? A Bíblia diz que quando chega perto da casa dEle, Jesus vai como quem vai embora e eles convidam, falam, não, não, entra com a gente, vem comer com a gente. E quando Jesus parte o pão, então os olhos dEle se abrem e eles percebem que era Jesus. Irmão, quando Jesus se revela para eles, algo acontece na vida deles. Quando Jesus se revela para Saulo, Saulo no caminho de Damasco, Saulo, por que me persegues? Uma luz tão forte veio que Saulo ficou cego por alguns dias. Cara, Jesus se revelou para Saulo. Saulo teve uma revelação de quem ele era. Um perseguidor de igrejas se tornou um plantador de igrejas. Quando Jesus se revela para Pedro, Irmão, quando Jesus se revelou para André, eu tive uma nova medida de revelação de quem o André é. E quanto mais eu vou tendo entendimento de quem Deus é, mais entendimento Deus vai me dando em relação a quem eu sou e qual é a minha missão de vida. Porque esse é o propósito de Deus, cara. É o caminho. Deus poderia fazer da noite para o dia, mas Ele ama ver você buscando respostas nele. Deus poderia fazer a plenitude do meu ministério da noite para o dia, mas Ele ama ver a construção do meu ministério. Por quê? Porque quando eu sou dependente, é nele que eu busco sempre. A alegria de um pai não é comprar todos os presentes que ele poderia dar ao longo da vida inteira, da noite para o dia para o filho. Imagina se eu soubesse tudo que eu daria até o meu último dia de vida para o Benício, para a Cecília e para a Chloe e amanhã ele chegasse em casa e tivesse tudo isso na sala. Empilhado. Empilhado. Eu nunca mais vou te dar presente. Por quê? Porque isso aqui é todo o presente que eu vou te dar ao longo da tua vida. Pode usufruir. Eu falava, o cara perdeu a graça. Por quê? Porque a graça está na jornada, cara. A graça está no caminho. Irmão, ouve isso aqui. 2020, se eu não me engano, que aconteceu isso. Depois da pandemia. A gente se mudou para um bairro em Miami chamado Kendall e era uma casa grande e tinha uma garagem. Eu acabei de me mudar. Eu falei, cara, vou fazer isso aqui. Vou fazer um estúdio na minha garagem, vou fazer uma cave. E aí eu fui na Home Depot, comprei as latas de tinta e de madrugada comecei a pintar. E meus pais estavam lá em casa ajudando com a mudança. Então era de madrugada, sei lá, duas da manhã, não lembro que horas, eu e minha mãe pintando. Aí abre a porta da garagem e a minha filha acesse. Pai, que legal, você está pintando. Posso pintar? Não, filha, vai dormir, está tarde. Não, pai, deixa eu pintar? Eu falei, não, filha. Aí ela volta. Pai, por favor, deixa eu pintar. Filha, não tem nem pincel sobrando, só tem dois, sua avó está me ajudando. Vai dormir. Aí ela veio a terceira vez. Pai, por favor. Aí eu já estava mal de cabeça, falei, cara, quer saber, talvez seria até legal para criar memória com ela. Aí eu falei, filha, papai amanhã compra um pincel e você termina de pintar com o papai. Irmão, isso aqui mudou a minha vida. Ela voltou com a escovinha de dente dela. Aí ela veio assim, pai, deixa eu pintar com a minha escovinha de dente. Diante de Jesus, mano, que eu estou falando. Aí meu olho encheu de lágrima, na hora, aí eu olhei para a minha mãe, falei, tá bom, filha, vem cá, molha essa escovinha aqui. E ela pintou, cara, comigo com a escovinha. Eu falei, faz o seguinte, pinta os lugares que papai não conseguiu pintar, pega esses pequenininhos. Aí ela ia lá, pintando. E ela estava em êxtase, mano, ela estava, tipo, estou pintando a garagem do meu pai, de madrugada. E aí Deus falou comigo, Vilhena, com aquela experiência, Deus falou, você viu que a SES sujou mais do que pintou? É assim que você faz comigo. Às vezes você atrapalha mais do que você fez, você ajuda. Mas eu amo ver você fazendo comigo. Vilhena, pega isso aqui. Deus falou, eu não preciso do seu sermão, mas eu amo ver você de madrugada preparando ele. Eu não preciso da sua liderança, mas eu amo ver você sonhando igreja. Eu não preciso que você ensine seus filhos, mas eu amo ver você ensinando eles. Eu não preciso que você fale, Deus começou a me mostrar tudo que eu faço, que eu vejo valor, na minha justiça própria. E Deus foi falando, eu não preciso que você faça, eu poderia fazer sem você, mas eu amo fazer com você. Então, por que Deus usa homens para fazer coisas? Ele poderia fazer tudo sozinho. Vilhena, pelo amor de Deus, ele fez o homem quando o homem não existia, ele fez os céus e a terra quando nada existia. Mas por que ele faz? Porque, para Deus, a graça está na jornada. e é por isso que ninguém vai ter uma resposta. E se alguém te der essa resposta, essa pessoa está mentindo, por mais sentido que possa fazer. Ela pode até entender e decifrar a sua zona de graça, mas o seu propósito, o seu criador vai te dizer. Como que eu persigo isso? Na jornada. É conhecer o coração de Deus. Deus me revela teu coração, Deus me mostra. Qual que eu chamar? Para que isso tudo? Para que essa graça? No lugar que você está, você tem que se perguntar, para que essa graça? Para que tanto alcance? Para que tanta voz? Aí talvez a tua cara em alguns momentos vai dizer, cara, mas você usou muita estratégia também, você tem uma boa estratégia, você tem uma boa visão, você tem boa ferramenta, você teve sorte. Não, não, irmão, não tire a glória de Deus daquilo que o próprio Deus está fazendo. Eu acredito que muitos jogadores de futebol tiveram uma oportunidade de serem uma voz na sua geração, a glória da oportunidade que eles tiveram é de Deus, mas todos eles glorificam a Deus com a oportunidade que tiveram, não. Na verdade, uma boa parte não. Muitos artistas tiveram influência, eles poderiam mudar, cara. Cara, isso aqui explodiu a minha mente. Quando eu escrevi meu primeiro livro e começou a vender, eu comecei a fazer algumas coisas. Eu falei, cara, se eu vendi 5 mil livros e 10% de quem leu começar a enxergar a Deus de uma forma diferente, eu vou ser responsável pela construção da cosmovisão de 500 pessoas. Pessoas vão enxergar o seu chamado, vão construir a sua vida, vão liderar o seu ministério de uma forma diferente a partir do que eu influenciei. Isso é muito sério, porque eu vou prestar contas disso. Eu acho que uma das coisas mais sensíveis nos dias que a gente está vivendo hoje é o poder da influência. Você pode afetar a jornada de alguém para sempre, você pode afetar a tomada de decisões de alguém para sempre. Cara, se Deus deu para a gente influência, a gente tem que perseguir isso. Deus, qual que é o propósito? Por que a pregação que eu fazia quando 20 pessoas ouviam na minha garagem e hoje tem, sei lá, X mil pessoas ouvindo? Por que que quando eu liderava jovens em algum momento da minha história eu tinha 3 mil seguidores, hoje tem 3 milhões somando com o YouTube, 3 milhões e meio de pessoas que param para ouvir? Aí depois dessa pergunta, a próxima pergunta que eu tenho que fazer, o que você espera de mim? O que você quer que eu faça? Para que lugar você quer me levar? Para que lugar você quer que eu leve eles? Qual que é o propósito? Porque a Bíblia fala sobre um senhor que deu talentos, e a Bíblia diz que o senhor veio e deu talentos para homens diferentes, para uns ele deu 4, para outros ele deu 2, para um ele deu 1, a Bíblia diz que quando ele volta ele recompensa aqueles que usaram bem o talento com mais talentos, e aqueles que enterraram até o pouco que ele foi dado foi retirado. Eu levo muito a sério o que a Bíblia diz e se essa parábola fala a respeito de algo que está acontecendo na minha geração, a minha dor, a minha preocupação é primeiro, quais são os talentos que você me confiou? Segundo, o que você quer que eu faça com eles? E eu vi, eu falo com muito temor, eu vi, cara, ao longo desses, sei lá, 17 anos que eu tenho com Jesus, 18, eu vi Deus acrescentando talentos, que tem coisas que eu faço que eu sei que não, cara, não são minhas, não são, não são, não fazem parte da minha construção inicial, Deus acrescentou. Tem milagres que a gente vive, tem visões que Deus me dá, tem formas que às vezes eu lidero, tem desafios que a gente faz que eu olho e falo, cara, isso aqui é Deus, mano, eu sei que não é meu, não fui eu, não tem a ver comigo, Deus me deu. Então, se Deus me deu, Ele espera algo com o que Ele me deu. Deus nunca te confia a algo que Ele não tem uma expectativa de retorno. A gente entendeu isso em relação ao mercado financeiro, muita gente não entendeu isso em relação à jornada de fé. Todo investimento tem um retorno desejável. O que a Bíblia diz? O Senhor dá a semente ao que semeia. Como que eu posso impedir o fluir de Deus? Começar a reter tudo que Deus me deu. Deus me deu palavra revelada, eu não quero dar pra ninguém, é só pra mim. Deus começou a me dar ideias, eu não compartilho com ninguém, as ideias eu quero usar só pra mim. Deus começou a me dar graça pra isso, eu quero reter, é só pra mim. Isso é enterrar o talento. Isso é enterrar o talento e isso é a melhor forma de você impedir um fluir de Deus, porque Ele dá a semente ao que semeia. você parou de semear, você vai parar de receber, irmão. Deus não vai confiar em algo, alguém que não quer compartilhar e distribuir. Por isso que você conhece muita gente que começou bem e o cara começou a se fechar dentro de si mesmo e ele parou de fluir. Por quê? Porque Deus ama, cara, ver alguém derramando algo sobre alguém. Deus ama ver recurso fluindo, unção fluindo, revelação fluindo, palavra fluindo. Cara, Deus te deu graça, compartilha, Deus te deu uma ideia, coloque em prática, redime pessoas, muda a história de pessoas. A gente tá lá, eu vou começar agora daqui a dois semanas o nosso quinto culto de domingo. A gente tá tocando de oito a dez mil pessoas todo domingo. Eu tô com a minha voz quebrada, porque domingo, cara, eu dei até o meu último pingo de voz, velho. Eu saio do último culto exausto. Aí esse domingo eu sentei pra jantar e um dos pastores falou, cara, eu queria honrar a tua vida porque você entrega tudo. Aí na hora minha garganta, mano, fechou assim. Eu sempre que ouço isso eu lembro de onde Deus me tirou e quando eu falava quase ninguém queria ouvir, né? Eu falo, mano, não tem como entregar uma parte pra quem me entregou tudo, mano. Tem gente parando pra ouvir, velho. Tem gente que pega três horas de carro, fica lá, espera, senta pra ouvir. Mano, você tem que ter muito zelo. Sabe uma coisa que mudou o meu ministério? O entendimento de que alguém, que tá sentado ali pode ouvir sobre Jesus pela última vez. Se diz um menino aceitou Jesus na nossa igreja de The Field que era no cinema até algum tempo atrás. Olha que louco isso. Foi a única pessoa que aceitou Jesus naquele culto. Ele tinha uma moto dessas, sei lá, mil cilindradas, mil e cem cilindradas e aí no final o pessoal abraçando ele, trocando ele, cara, você tem que ir lá no nosso GC e tal, que legal. E aí um dos voluntários pediu pro filho tirar foto na moto dele e o filhinho foi lá subindo a garupa e tirou foto. No dia seguinte esse menino morreu num acidente de moto. No dia seguinte. Ele foi a única pessoa que reconheceu Jesus no dia anterior. Aí você para assim, mano, qual que é a importância do sermão daquele dia pra aquele cara eterna? Na nossa doutrina de fé, aquele cara acessou a vida eterna por uma confissão pública. Aquele cara acessou a vida eterna porque pregamos com zelo e temor, ele entendeu o recado e ele reagiu a ele. Alguém vai estar ouvindo sobre Jesus pela primeira vez. Alguns pela última, alguns pela primeira. Tem uma coisa que eu aprendi ouviu, Lela, é que quando Jesus ele é bem apresentado, ele é irresistível. Então, a minha dor sempre é, cara, como que eu posso não atrapalhar o que Deus vai fazer? Como que eu posso apresentá-lo do jeito que ele é? Você não precisa florear quem Jesus é. Você não precisa romantizar o que o Evangelho é. Se a gente tirar todas as camadas de religiosidade e apresentar quem Jesus é, é irresistível, mano. E por que eu tenho esse entendimento? Porque por 17 anos da minha vida eu não queria Jesus, porque quem me apresentava não aparecia com Cristo que apresentava ou me apresentava cheio de dogmas da religião. Aí quando, de fato, me apresentaram um Jesus que não era um Jesus religioso, eu falei, mano, se isso aqui é Evangelho, eu queria isso aqui, minha vida inteira, cara. Só que nunca me apresentaram tão puro assim. E aí qual que passou a ser a minha missão de vida? Eu preciso apresentar a Jesus sem dogma, sem filtro da religião, sem camadas de religiosidade. Por quê? Porque Jesus, quando é bem apresentado, é irresistível. Do dia 1º de janeiro desse ano até domingo agora, a gente teve 6.700 pessoas à frente reconhecendo Jesus como o Senhor das suas vidas. 6.700 pessoas foram à frente, levantaram a mão e fizeram uma confusão pública de fé. Eu reconheço que Jesus é o caminho à verdade e à vida. Que não há outro Salvador e Senhor além dele. E eu entrego o controle da minha vida nas mãos de Jesus. Cara, isso é o meu propósito de vida. Porque um dia alguém, e eu vou usar esse termo que a gente usa muito na igreja, alguém me ganhou para Jesus e agora eu estou trazendo pessoas para Jesus. Um dia alguém me apresentou a Jesus, hoje eu estou apresentando pessoas para Jesus. E por que eu acredito que a influência aumenta, a graça aumenta, os acessos aumentam? Porque ele me entregou sementes e eu derramei elas. Aí ele me deu mais alcance, mais influência, me deu mais sementes, eu enterrei mais sementes. Então, ele é aquele que dá a semente ao que semeia. A palavra que Deus me deu é essa. Se você continuar falando de mim e continuar falando do meu reino, eu vou continuar abrindo portas e te dando acessos. na pandemia foi o meu primeiro boom, foi quando eu comecei uma live no quarto da minha casa e Deus falou, olha que forte isso, Vilela, o evangelho tem que ser uma resposta ao mundo. O evangelho tem que ser uma verdade diferente daquilo que a gente está enfrentando. Se você está no meio de uma estação de caos, alguém tem que se levantar e trazer uma palavra de paz. Se você está no meio de uma estação de crise, alguém tem que se levantar e tem que trazer uma palavra de ordem. Então na pandemia Deus falou comigo, você precisa ministrar sobre esperança e sobre cura. Porque o mundo está com medo e está doente. E se você falar, se você for um canal de esperança e cura, eu vou soprar a tua voz. E eu comecei, cara, a gente começou, ia ser um jejum, ia ser 15 dias, depois ficou 21 dias, depois a gente foi para 30 dias, eu fiz 55 dias ininterruptos. Lives de 2 a 3 horas todos os dias. E gente sendo curada e testemunhos. E gente, cara, minha visão acabou de ser curada, eu no ouvido esquerdo, meu ouvido foi curado, meu tímpano abriu, cara, meu pé direito, eu estava com uma cirurgia marcada, eu estou pulando no meio da sala, Deus me curou, cara, eu estou conseguindo lidar com ansiedade, eu estou me sentindo bem em relação ao medo. Cara, 55 dias, Deus falou, só fala sobre esperança e sobre cura. Eu só ministrei sobre esperança e sobre cura. Aí o que aconteceu? Deus invadiu casas que eu não imaginei, Deus me deu acesso ao coração de homens que eu não imaginei, Deus me deu acesso a pessoas, lugares, cidades que eu nunca imaginei, por quê? Porque eu estava disponível para falar o que ele queria que eu falasse na hora que ele queria que eu falasse, então qual que é a chave do meu ministério, cara? É fazer o que ele está me chamando para fazer. Senhor, conhece-me aqui, qual que é a tua vontade? Qual que é o teu propósito para essa estação? Qual que é o projeto? Deus soprou em agosto de 2021, se eu não me engano, São Paulo. Cara, eu ganhei green card, eu tenho green card, é B1A, habilidades extraordinárias, 1%, segundo a imigração americana, 1% da população global é apta a receber esse green card. Aí Deus fala comigo, eu tenho dois filhos americanos, a primeira é brasileira, SS e os dois americanos, duas igrejas, Miami e The Field. Aí Deus fala, São Paulo. Eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, acho que Deus vai levar a gente para São Paulo. Por que São Paulo? Eu falei, cara, não sei, está queimando meu coração São Paulo. Aí eu falei com o meu pastor, eu falei, pastor, eu sei que parece loucura, mas Deus está falando comigo sobre São Paulo. Fernandes, eu sinto paz, cara, vamos orar. Se for de Deus, vai acontecer. Aí em fevereiro ou março do ano seguinte, a gente começou a vir, uma vez por mês, e aí em agosto do ano passado, eu assumi a igreja de Alphaville. E a primeira coisa que, olha que louco isso, a primeira coisa que gerou uma dúvida para a gente, a minha esposa falou, amor, qual o sentido de Deus dar para a gente um green card e enviar a gente para o Brasil? Eu falei, amor, acho que a primeira coisa, cara, Deus está testando o nosso coração. porque tem muita gente que recebeu o presente de Deus e não recebeu o próximo presente porque preferiu ficar preso ao último presente. Igual Pedro, olha que forte isso aqui, Vilela. Jesus não chama Pedro quando a rede está vazia. Vilela diz que Jesus se aproxima, e aí, como é que vocês estão? Cara, pescamos a madrugada inteira, e aí, pescaram? Nada. Se Jesus falasse, Pedro, faz o seguinte, larga tudo e me segue. É um pescador falido, que não tinha nada a perder. Pega isso aqui, Vilela. Alguns dos convites mais poderosos que Deus nos faz é quando a gente tem tudo a perder. Porque o preço para o novo é o velho. O preço para o que você ainda não conhece é tudo que você conhece. Deus ama, cara, honrar quem se move no desconhecido porque aceitou uma palavra. um convite. Então, assim, primeira chave. Deus pega Pedro e torna ele um cara bem sucedido. Ele acabou de ter uma pesca extraordinária. Foi a maior pesca que a indústria de pesca de Pedro tinha vivido até aquele momento. Aí Deus fala, Pedro, larga tudo e me segue. Deus não chama o Pedro falido. Deus chama o Pedro abastado. Por quê? Porque eu creio que Deus soma o nosso coração. Eu creio, Vilhela, que tem muita gente que poderia estar vivendo o que eu estou vivendo, que era até para estar em alguns lugares que hoje eu estou e não está porque quando Jesus chamou o preço que Jesus pediu eles se consideraram alto demais. Eu conheço muitos amigos que jamais abririam mão de um green card por um chamado. Muita gente diz que América, por exemplo, é um chamado de Deus quando é para ir. Pouca gente voltaria para o Brasil se Deus falar que Brasil é o lugar de missão para voltar. então às vezes é fácil a gente aceitar o chamado de Deus que leva a gente para um lugar melhor. Mas não é tão fácil quando você está vivendo conforto. Cara, a gente está vivendo bem, morando bem, um bom carro, meus filhos estando em boas escolas sem pagar um dólar por isso. A Céssia ganhou fluência no inglês lá, a nossa primeira filha. Uma igreja linda que a gente era apaixonado. Cara, eu participei de cada mutirão daquela igreja, cada prego literalmente daquele palco eu ajudei a pregar. A gente construiu a igreja do zero, a gente passou pela pandemia junto com a igreja, lockdown, covid, pandemia. Cara, a gente viu, eu vi acontecer, Deus me deu uma palavra, desse lugar vocês vão tocar nações, eu vi, Lela. Quando veio a pandemia, os empresários falaram, e aí pastor, vamos fechar a igreja? Quando voltar, depois da pandemia a gente aluga de novo outro prédio. Eu falei, não cara, Deus deu uma palavra que a gente vai prosperar e nações vão alimentar esse ministério, Vilela. Trinta nações todo domingo se conectavam no nosso esculto, cara. A igreja de Miami durante o período que eu pastorei lá foi sustentada por famílias de outras nações. Moçambique, Angola, São Martão, Mônaco, Portugal, Brasil, Itália, famílias de outros lugares sustentavam a igreja. Então quando Deus fala abre mão, não era qualquer coisa, não é só o green card, é um lugar, é uma igreja, é o nosso esforço, é as memórias, é o que a gente já estava chamando de casa, a gente estava há cinco anos lá já adaptado. Então, primeira coisa, pega isso aqui. Eu falei, amor, eu acho que Deus está chamando a gente, Ele está testando o nosso coração. Porque a Bíblia diz que se a gente for fiar no pouco, sobre o muito vai ser colocado. O pouco não é só no início, o pouco é o que você tem para cada estação. Aquilo, comparado ao que a gente está vivendo hoje, é pouco, mas era tudo que eu tinha naquela época. Se eu for fiar no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Tem coisa que eu estou vendo hoje que daqui a dez anos eu vou olhar e falar, cara, agora é pouco, mas hoje é tudo que eu tenho. Então Deus sempre vai te pedir algo que vai liberar. Guarda isso, Vilela, Deus sempre vai te dar algo que vai liberar algo que Deus prometeu. Deus sempre vai te confiar algo que vai liberar algo que Deus prometeu. Segunda coisa que eu aprendi com esse chamado. Falei, amor, Deus está dando uma patente para a gente diferente. Uma coisa é a gente voltar para o Brasil porque deu tudo errado na América. Outra coisa é a gente voltar para o Brasil porque Deus chamou a gente para abrir mão da América. Então eu acredito, Vilela, que a autoridade é diferente quando a gente volta porque deu errado e quando a gente volta porque Deus pediu para voltar. Tem gente que está me ouvindo, talvez você está vivendo o ápice, cara, da tua história. Você está vivendo... Irmão, a pergunta que a gente precisa se responder é se Deus me pedisse tudo eu estaria disposto a dar. Tem até uma... tem uma... uma analogia. Ela não está na Bíblia, tá? Já estou até falando para que se alguém procurar depois não falar que o pastor é herégeo. Ela não está na Bíblia. Mas ela diz o seguinte, o povo estava caminhando com Deus e na época do Êxodo a direção de Deus vinha através da nuvem. Então a nuvem se movia, o povo se movia. De dia era muito calor, então a glória de Deus se manifestava como nuvem para cobri-los e gerar sombra. À noite, o frio era absurdo, então a glória de Deus se manifestava como uma coluna de fogo para aquecê-los à noite. Então, cara, nessa parábola fake diz a história que um dia a nuvem para e o povo para. Eles falam, bom, vamos esperar para ver se ela vai se mover. E aí eles acordam no dia seguinte e a nuvem está no mesmo lugar. Eles acordam no dia seguinte e foi assim por dias. Até que alguém tem uma ideia, alguém fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, já que a nuvem parou, vamos fortificar o nosso acampamento, vamos melhorar a nossa estrutura, vamos tornar esse lugar mais confortável. E aí eles começaram a fortificar as tendas, eles começaram a fortificar o acampamento, eles começaram a fortificar aquele lugar. E aí um dia, Vilela, anos depois, cara, uma voz grita no meio do acampamento, ei, a nuvem moveu, a nuvem moveu e todo mundo começa a gritar, acorda, acorda, a nuvem moveu, a nuvem moveu. E aí é a decisão mais difícil da vida daquele povo, porque você olha para tudo que você construiu e tem que abandonar. Você tem que abandonar. E é nesse momento, Vilela, que tem muita gente que prefere continuar no lugar de dependência e abrir mão do conforto para seguir uma direção. E é nesse momento que tem muita gente que prefere abrir mão do desconhecido de Deus e se agarrar àquilo que já conhece. Irmão, pega isso aqui. Todo cara extraordinário, à luz da Bíblia, foi taxado como louco em algum momento da história. Noé foi tratado como estúpido até que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Cara, Davi, José, todos esses caras foram tratados como loucos, mas eles abriram mão de algo precioso para poder viver algo desconhecido. E isso é que pode ajudar alguém que está vivendo com ansiedade. Pega isso aqui, Vilela. O desconhecido de Deus nunca vai ser incerto. Quando Deus me chama para uma nova estação, quando Deus me chama para entrar em um lugar, quando Deus me chama para acessar uma porta, por mais que seja desconhecido, nunca vai ser incerto. Porque tem um pressuposto, quando Deus te chama para uma nova estação, Ele está lá para te receber. Quando Deus te chama para uma nova etapa, Ele está lá para te receber. Quando Deus te chama para entrar em uma nova porta, Ele está lá para te receber. Deus nunca vai te enviar para um lugar que Deus não esteja lá para te receber. Porque é um pressuposto básico, irmão. Deus está em todos os lugares. Então, quando Deus fala larga tudo e vai para a América, Deus está lá na América para me receber. Quando Deus fala agora larga tudo e volta para o Brasil, Deus está no Brasil para me receber. Então, irmão, se quem me chama me garante, tanto faz, se eu não sei como vai ser, de que jeito vai ser, como vai ser pago. Irmão, Deus chamou? Vai. Deus falou para correr? Corra. Deus falou para voar? Voe. Agora, Deus falou para parar? Para. Deus falou que não é para entrar? Não força essa porta. Deus falou que não é para você? Não insiste, cara, nessa sociedade. Deus falou que não é para você? Não insiste nesse relacionamento. Tem muita gente frustrada, Vilela, porque está tentando entrar em portas que Deus disse para não entrar. Está tentando manter negócio que Deus disse para não manter. Está tentando suprir relacionamentos que Deus disse que não é mais para você suprir. Irmão, quem discerne estações se livra de frustrações. Então, para resumir e voltar onde a gente estava, a segunda coisa que Deus me ensinou quando manda a gente largar tudo e voltar para o Brasil. Deus sempre vai te dar uma patente mais alta se você abre mão de algo precioso para seguir uma direção que Ele te deu. Então, quando a minha família volta para o Brasil, deu errado lá? Não, deu tudo certo. a gente construiu duas igrejas, a gente recebeu o green card, aí estava bem, mas Deus me chamou para eu viver uma nova história e a gente veio. Então, hoje, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. América, naquela época, era o melhor momento da minha vida. O Brasil, antes de ir para a América, era o melhor momento da minha vida. A Bíblia diz, Vilela, e eu vou te entregar, cara, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Cara, eu acredito que tudo que eu estou vivendo hoje vai ser muito pouco daqui a alguns anos. Por quê? Porque Deus é especialista em surpreender quem está disponível, cara. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, uma chave que me ajudou a vencer a ansiedade, a minha mente ansiosa, por exemplo, é saber que o meu amanhã sempre vai ser melhor do que hoje. Se eu parar de tentar antecipar estações e usufruir do maravilhoso agora, mano, como é que vai ser amanhã? Vai ser melhor do que hoje. Como é que você sabe? Porque Deus sempre me surpreende, irmão. Porque não tem ninguém que caminhe com Jesus que não viva novos milagres, novas estações, que não carregue novos testemunhos. Vão ter novos gigantes, você vai vencer novos gigantes. Vão ter novas tempestades, você vai aquietar novas tempestades. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede ou pensa. Amém, mano? Amém. Então, é isso, cara. Por isso que a gente está no Brasil. Foi por conta de uma palavra. E talvez quem está ouvindo a gente, você está ansioso, você está preocupado, irmão, descansa. É a palavra de Deus para a gente hoje. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Palavra do André para você hoje. Vai ficar tudo bem. Descansa, aquieta a tua alma. Você promete? Cara, na palavra de Deus eu garanto. Garante? A partir da palavra de Deus eu garanto. Então, você que está em casa aí, tem a garantia de Deus. Pega isso aqui. Vai ficar tudo bem. Olha o que a Bíblia diz, cara. O meu choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Podem mil cair ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo. O Senhor é o meu bom pastor, de nada eu terei falta. Tu avalha e o teu cajado me consolam. Cara, ou a gente crê nas verdades de Deus ou a gente vai se apegar às opiniões. Qual que são as opiniões, mano? Talvez não dê certo, talvez não aconteça, talvez não se abra. Não, qual que são as verdades de Deus, mano? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu preguei uma série sobre emoções, cara. Uma dessas mensagens, eu falei sobre o caráter de Deus. Quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente consegue descansar. Ele é chamado, um dos nomes de Deus é Jeová Jireh, que significa Deus da provisão. Então, você está em crise, olha para o Deus da provisão, cara. Filipenses 4,19 Meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Provérbios 11,25 O generoso prosperará. Aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Ah, eu estou doente. Cara, olha para o Jeová Rafael, Deus que cura. Isaías 53, Certamente Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, para cada crise nossa, Vilela, isso aqui é muito forte, para cada crise nossa existem verdades de Deus capazes de cessar essa crise. Porque tudo que falta em mim sobra nele, mano. Cara, eu estou com escassez, está faltando dinheiro, eu não tenho dinheiro. Você está me ouvindo agora, eu não tenho dinheiro. Para quê? Para botar dinheiro para comida em casa, para pagar minhas contas. Cara, existe um Deus que é provedor. Pô, mas isso não é teologia da prosperidade? Isso não é evangelho da prosperidade? Não, mano. Evangelho é prosperidade. Tem religiões que fazem, por exemplo, voto de pobreza em busca de santidade. Pobreza não vai te santificar porque não é uma das facetas do caráter de Deus. Deus não é o Deus da pobreza. no reino de Deus não há nenhum relato daqueles que tiveram revelação a respeito do reino e de um tempo vindouro a respeito de falta e escassez. Cara, quando os homens que viram, eles falam que as ruas eram como se fossem ruas de ouro, pavimentadas com ouro, ou seja, aquilo que homens morrem para conquistar na terra, Deus passeia sobre isso nos céus. Mas é aquela passagem do é mais fácil, um camelo... Então, sabe o que a Bíblia vai falar sobre recurso? Pega isso aqui. Você pega o jovem rico. Jesus chega para o jovem rico e ele fala o seguinte, ó, eu vejo que você é justo e segue todos os preceitos. Vende tudo o que você tem e me segue. Aí a Bíblia diz que o jovem rico fica triste e ele vai embora porque tinha muitos bens. Só que Jesus encontra outros homens ricos ao longo do seu ministério. E, pelo menos segundo a Bíblia, o único relato da única pessoa que ele pede para que abra a mão das riquezas é aquele jovem. Por quê? Então, o que eu posso entender disso, Vilela? O problema de Jesus não era com riquezas. O problema daquele jovem eram as riquezas. Então, Jesus não está pedindo para que a criação abra a mão de algo. Jesus está pedindo para que aquele cara abra a mão daquilo. Por quê, irmão? Porque Deus, na sua onisciência, sabe, inclusive, o que vai roubar a gente dele lá na frente. Então, naquele caso, eu acredito que Jesus está pedindo para que ele abra a mão do que vai roubá-lo de Jesus lá na frente. Cara, abre mão disso hoje. Porque se você caminhar comigo, em algum momento, as suas riquezas vão roubar o teu coração de mim. Abre mão delas hoje. A gente quer pegar isso e tornar uma doutrina. O problema é que, muitas vezes, a gente quer criar doutrinas a partir de experiências ou coisas que são pontuais ou pessoais. Eu vou dar um exemplo. Jesus cura aquele cego com cuspe. Ele era um cego de nascença. Então, ele vai lá, ele cospe, ele faz um lodo e ele coloca na vista daquele cego. E aí, imagina se todo mundo agora, quando fosse orar por visão, quisesse cuspir no chão e fazer lodo. Jesus curou outros cegos de outras formas. Alguns ele curou com a palavra, outros ele curou com o toque. Mas por que ele fez com aquele jovem daquele jeito, com aquele cego daquele jeito? Caramba, que louco isso aqui. Aquela época, Vilela, era cultural. Era uma crença. Gente, estou da hora afungando aí. Me ajuda aí, monheiro. Eu estou tentando aqui já. Quem está afungando aí? Me ajuda aí, me ajuda aí. Aqui. Produção, me ajuda aí que está ouço aqui. É o vivo, não dá nem para eu cortar. Se liga. Perdão, cara, mas eu não consigo. Hiperfoco. Cara, naquela época, existia uma cultura. E nessa cultura, as pessoas acreditavam que se alguém tinha uma doença de nascença, essa doença, ela era uma punição de Deus em relação ao pecado dos pais. Por isso que em um momento os discípulos falam, quem que pecou para que esse homem esteja assim, o seu pai ou sua mãe? Lembra dessa passagem? Eles falam, não, nem um nem outro. Então, esse cego é um cego de nascença. Então, na cultura da época, ele era amaldiçoado. As pessoas acreditavam que ele era amaldiçoado. Então, quando pessoas passavam próximas a ele, elas cuspiam. Nele? No chão. Ah, no chão. Quando você passava perto de uma pessoa amaldiçoada, você cuspia no chão. Então, pega isso aqui, cara, que isso aqui eu acho glorioso. A forma como Deus sempre ressignifica ele, transforma toda a dor em testemunho. Cara, até aquele dia, Vilela, todas as vezes que aquele homem ouvia o som de alguém escarrando, ele sabia que alguém estava amaldiçoando ele. O que Jesus está fazendo é muito mais do que curar o físico dele. Jesus está redimindo a alma daquele cara. Jesus está ressignificando a dor daquele cara. Jesus está ressignificando o trauma daquele cara. Então, você imagina, aquele cara está lá de olhos fechados, ele não enxerga, e aí Jesus costa no chão. Eu imagino, eu estou só agora construindo uma ideia. Eu imagino que ele ouviu, e para ele é só mais um som de cuspe, porque isso é normal. Desde que ele se entende por gente, todos os dias ele ouvia aquele som várias vezes ao dia. Só que depois do som vem um toque, depois do toque vem a cura. Você já pode pensar aqui, foi a última vez que o som de cuspe para aquele homem gerou uma dor de acusação? Foi a última vez que o som de cuspe gerou para aquele homem uma acusação do trauma dele, da falta dele. Então, o que Jesus está fazendo, Vilela? Aquilo que todos os dias, quando você ouvia, apontava para a sua dor, a partir de hoje, todas as vezes que você ouvir, você vai lembrar do teu milagre. Porque com aquilo que te condenavam, hoje eu te curo. Cara, o evangelho é isso. O evangelho é pegar as nossas dores e transformar as nossas dores em testemunho. O evangelho é pegar os nossos traumas e transformar os nossos traumas em testemunho. Esse é o poder do evangelho, aquilo que talvez era o seu maior desafio. Por exemplo, o meu desafio era com pastores evangélicos. Eu sempre tive meu coração fechado. Você passava canal de televisão, eu entrava no culto, eu assistia e falava, mano, como é que alguém acredita nisso, cara? Mano, olha o cara impostando a voz. Cara, olha a oratória do cara, duvido que ele fala assim quando desce. Quando eu me converti e eu comecei a entender que eu tinha um chamado para pregar, uma das coisas que eu estabeleci como base desde o início do meu ministério, eu preciso falar no púlpito como eu falo fora dele. Eu preciso ser no púlpito quando eu sou fora dele. Você vê, acabei de interromper para pedir para alguém parar de ficar assomando o nariz no meio de uma revelação sobre Jesus curando o cego. Porque, cara, eu acho que é o que está faltando na nossa geração, gente de verdade. Então, o que eu vejo como minha zona de graça hoje? 90% de quem me dá um testemunho e fala, cara, eu não sei, mas a sua linguagem, cara, quando você fala de Jesus, eu consigo compreender, cara, tua linguagem é simples. Por quê? Porque aquilo que era o meu bloqueio, hoje se tornou minha zona de graça. Aquilo que me afastava, hoje é parte da minha zona de graça que aproxima. Por que pessoas conseguem se aproximar quando me ouvem pregar? Algumas falam, por causa da sua linguagem. Qual que era o meu maior desafio com a igreja? A linguagem. Eu não vi a verdade na pregação de alguns. Eu olhava e falava, mano, não sei se esse cara está queimando com isso, velho. Não sei se isso daí, não sei, eu não estou vendo brilho no olho dele quando ele fala. Quer ver uma coisa que me ganha, que ganha o meu dia quando alguém fala, cara, eu vi você pregando e quando eu vi teu olho brilhando, aquilo ali mudou a minha vida. Cara, eu amo ver teu olho brilhando. Pastor, quando eu vejo você queimando... Cara, ontem minha mulher, minha mulher dirige um culto de mulheres, toda terça-feira. Ontem ela subiu no púlpito, ontem foi romper para a nossa casa. Minha esposa, ela lida com ansiedade, com medo. E eu sou uma voz que ajuda milhões de pessoas nisso. É um dos pontos mais fortes do meu ministério ajudar pessoas com ansiedade, pânico e medo. E aí ontem ela sobe no palco e ela fala, gente, eu preciso abrir meu coração para vocês e eu preciso ser vulnerável. Tem dias que minha mão sua para eu subir aqui, tem dias que eu tenho crises para subir aqui, tem dias que minhas pernas tremem para eu subir aqui, tem dias que o meu corpo inteiro fala, cara, vai embora, não sobe, não fala, não faz, não se expõe, mas eu senti de compartilhar com vocês, muitas vezes você me vê te encorajando, mas eu estou vivendo uma batalha emocional, eu estou travando uma luta para poder estar aqui. E aí ela falou, ela começou a chorar e ela se abriu e, cara, o que a gente está recebendo de testemunhos a partir disso, por que, Vilela? Porque existe poder na vulnerabilidade, a vulnerabilidade conecta, a vulnerabilidade dá acesso, a vulnerabilidade, inclusive, é um pré-requisito para viver milagres. Por que que, milhões de pessoas, milhares de pessoas seguiam Jesus, conheceram Jesus, passaram por Jesus, mas nem todas elas foram curadas? Porque, irmão, isso é louco, por mais que todo mundo precise de um toque de Deus, nem todo mundo está vulnerável para isso. Aquele homem da mão mirrada, eu gosto de citar esse exemplo, ele tinha uma mão mirrada e Jesus fala para ele, o que você quer que eu te faça? A pergunta, Vilela, que Jesus mais fez foi o que queres que eu te faça? Mano, o Deus que olhava para aquele cara e sabia o que faltava? O Deus que olhava para a mulher do fluxo de sangue, o Deus que olhava para o cego. Irmão, ele sabia, alguns acessaram deles, outros receberam dele, mas para a maior parte do que recebeu dele, ele perguntou, o que você quer que eu te faça? Imagina o paralítico, imagina o cego, o que você quer que eu te faça? Pô, Jesus, está óbvio, não é que eu não saiba, eu quero que você diga, por quê? Porque quando você é vulnerável, você me dá acesso, eu quero ser salvo, eu quero ser curado, eu quero voltar a andar, eu quero voltar a enxergar, eu quero poder voltar para a minha casa, os leprosos, imagina, eu quero poder voltar para a minha casa, então vai, tua fé te curou, então vai, seus pecados estão perdoados, por quê? Porque vulnerabilidade é um pré-requisito na fé, então quando ele fala para aquele homem, me mostra a tua mão, eu acho que é até uma analogia para o dia de hoje, se aquele homem mostra uma mão sarada, talvez Jesus poderia dizer, cara, você não precisa, vai para casa, mas quando ele mostra a mão doente, Jesus fala, então tá bom, você vai ser curado hoje, todos os dias, eu preciso apresentar para Jesus algumas coisas doentes no meu coração, todos os dias, porque tem dia que a comparação bate a porta, tem dia que o ciúme bate a porta, tem dia que o medo bate a porta, tem dia que a inveja bate a porta, tem dia que a ansiedade bate a porta, irmão, todo mundo é cercado por isso todos os dias, o pastor Márcio fala que santo não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre se lava, então, irmão, se alguém falar, Vilela, eu nunca mais errei, pelo amor de Deus, mano, a gente se precipita, a gente erra, a gente toma decisões que depois se arrepende, e tá tudo bem, tá tudo bem, a maior parte dos pastores que não encontraram na sua congregação graça quando erraram, são pastores que não entregaram para a sua congregação graça quando o tema era erro, então, tem gente que, conheço histórias de pastores que falavam, se a minha filha engravidar fora do casamento, vai ser deserdada, a gente sabe de histórias, que a filha deles engravidaram fora do casamento, e aí, qual que é a medida de graça que você vai tratar, então, qual que é o meu papel, cara, meu papel é dizer o que a palavra diz, isso aqui é vida para você, isso aqui faz bem para você, agora, e se eu errar, o evangelho fala que Jesus está de braços abertos e pronto para me receber de novo, então, a bíblia fala que se eu cair, ele está pronto para me reerguer, ele não apaga o pavio que fumega, ou seja, você pode estar ali, sabe aquela velhinha que está só uma brasazinha, está quase apagando a bíblia, diz que ele não apaga o pavio que fumega, ele está pronto para dar uma segunda chance todos os dias para quem quer viver uma segunda chance, então, é esse evangelho que eu acredito, cara, um Deus de novos começos, um Deus que faz novas todas as coisas, um Deus que não me aborta, cara, isso aqui eu acho que tem mais de poderoso no evangelho, Deus não abortou o teu futuro apesar de conhecer todo o teu passado, Deus sabe do que eu fiz, Deus sabe do que, as coisas que eu fiz que já envergonharam ele, inclusive depois de convertido, erros que eu cometi, portas que eu forcei, erros, cara, e ainda assim Deus continua dizendo, se você quiser, minha palavra continua de pé, minha promessa continua viva, as portas que eu abri continuam abertas, então, é isso que eu acho mais poderoso no evangelho, cara, todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, talvez tem gente que está ouvindo a gente, talvez você cometeu um aborto ontem, você está se culpando, cara, Deus nunca desejou que você abortasse, mas se você se arrepender e buscar nele, Deus tem um novo começo para você, talvez você está me ouvindo, você cometeu algo, você traiu tua mulher ontem, você traiu teu marido ontem, você está mal, cara, cara, Deus nunca desejou que isso acontecesse, mas se você se arrepender e confessar, Deus está pronto para recomeçar, então, isso é graça, graça não é uma, e já estamos indo para um outro lugar, graça não é uma liberação para que a gente peque, Paulo diz, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas, está recebendo, você vê que ela está ligada, você vê, essa arara é evangelista, esquece, se largaram no zoológico de São Paulo, está orando em línguas, na língua dela, daqui a pouco vai abrir uma igreja lá no meio do zoológico, ela mora, mora evangelista, Billy Graham do Azarara, então, o que acontece, Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas, por conta disso, viveremos em pecado, para que a graça aumente ainda mais, ele fala, de forma alguma, então, o fato de Deus me perdoar, quando eu peco, não é uma liberação, para que eu vive pecando, é isso que alguns chamam de hiper graça, que é um dos desafios, que a gente tem enfrentado, com a teologia, que tem sido pregado, por muita gente hoje, cara, você pode fazer o que você quiser, não muda o amor de Deus, não muda o amor de Deus, por você, de fato, não muda o amor de Deus, por mim, o Washington fala, eu já fiz inúmeras coisas, para mudar o amor de Deus, a meu respeito, mas, nenhuma delas foi forte o suficiente, para mudar, quem ele é, então, o que eu faço, a minha performance, não muda o amor de Deus, por mim, mas, ela muda muita coisa, na minha jornada, cara, ela rouba autoridade, ela rouba santidade, ela rouba paz, ela rouba alegria, ela fecha portas, cara, então, a santidade, é um caminho saudável, que Deus propõe, e é leve, cara, quando a gente começa a caminhar em santidade, ouviu, Lela, pesado é quando a gente erra, mano, você sente uma dor na consciência, você se sente mal, você fala, putz, não era para eu ter falado o que eu falei, putz, não era para eu ter feito o que eu fiz, cara, eu me arrependo, e dependendo do nível do que você fez, eu preciso confessar, eu preciso pedir ajuda, eu preciso me expor, eu preciso ser vulnerável, e é isso que eu amo na igreja, por exemplo, cara, a igreja é um lugar de edificação mútua, né, então eu estou ali pregando, e tem gente que se arrepende, aí ele começa a caminhar com o GC, ele é discipulado, e ele começa a conhecer outras pessoas que venceram, que ele está enfrentando, qual que é o teu problema, irmão, cara, eu estou com uma crise no meu casamento, mano, senta aqui, deixa eu te falar, imagina, não é o meu caso, mas imagina, eu cheguei a assinar o papel de divórcio, eu saí de casa, e Deus mostrou que era a mulher que eu amo, e eu entendi que era mais fácil eu mudar alguns hábitos do que abortar, cara, o projeto de Deus, e aí eu fiz isso, cara, o seu testemunho sempre vai apontar para alguém que está lidando com o que você já lidou, que precisa vencer o que você já venceu, e é isso que eu acho poderoso na igreja, cara, então por que eu estou falando de ansiedade? Porque as pessoas que eu mais amo têm enfrentado isso, e eu sei o quanto é ruim, cara, ver alguém que você ama paralisado por causa de ansiedade, paralisado por causa do medo, a mensagem que eu pregui domingo agora deve estar no meu canal, inclusive posso lembrar, você que está assistindo a gente, talvez você entrou agora, acessa depois aí, presente do andré.com, e eu estou disponibilizando um livro digital, um livro virtual, que faz parte desse projeto, Vai Ficar Tudo Bem, eu vou lançar uma série de devocionais, dentro dessa temática, Vai Ficar Tudo Bem, como lidar com ansiedade, como vencer o medo, como ter uma jornada mais constante, como entender o meu propósito, como discernir a minha identidade, e esses devocionais, eu acredito, de verdade, vai ajudar muita gente, por quê, porque a ansiedade está parando muita gente, tem muita gente parando por causa da ansiedade, André, você enfrenta a ansiedade, mano, a minha mente é ansiosa, o tempo inteiro eu preciso lidar com ela, tem uma frase do Bill Johnson, que eu amo, ele diz que, nosso desafio na jornada de fé, não é a incapacidade de ouvir a voz de Deus, mas a nossa disponibilidade de ouvir todas as outras vozes, o que eu percebi, Vilhela, ao longo do tempo, que a maior parte das vezes que eu erro, ou que eu estou inconstante, ou que eu vacilo, não é porque eu não tinha uma palavra de Deus, mas é porque eu parei para ouvir outras vozes, que não são a dele, quando eu vi para o Brasil, um monte de gente falou, não vai, você está maluco, não faça, aí depois que os frutos começam a vir, cara, a melhor coisa que você fez, irmão, você já viveu alguma coisa parecida? Sempre. Mano, não faz, você está viajando, aí depois, cara, que incrível, mano do céu, por quê? Ninguém é obrigado a acreditar no que você acredita, se ninguém viu o que você viu, ninguém é obrigado a te encorajar, se ninguém ouviu de Deus o que você ouviu, então, mano, se eu ouvi algo de Deus, mano, foi de Deus, cara, foi, você crê, creio, então vai, irmão, o problema é que muitas vezes a gente só vai quando tem a aprovação de quem está ao nosso redor, irmão, uma frase que mudou a minha vida, pega isso aqui, Vilhela, se a aprovação é o combustível que te move, a rejeição é o que te para, se o teu ministério é movido por aprovação, primeira pregação que você fizer, que vier um monte de hater lá, nos comentários, você entra em crise, irmão, irmão, uma coisa que eu faço, alguém talvez vai dizer assim, pastor, mas, cara, eu te critiquei, você me bloqueou no Instagram, eu tenho um critério, se os comentários são negativos, se eles são muito pesados, eu deleto, se eles são negativos e ok, eu deixo, sempre gera uma discussão, se eles são ofensivos, eu bloqueio essa pessoa, por quê? porque se alguém chega ao ponto de querer ofender, eu acho que esse cara ter mais acesso ao que eu prego, faço e vivo, só vai aumentar a ira dele, e só vai respingar por mais pessoas, porque ele vai continuar comentando e falando, então o que eu faço? se eu bloqueio, se o que eu prego não te abençoa, deixa eu te ajudar, deixa eu cortar esse acesso, você não ouve mais, porque hoje em dia, Vilela, cara, eu vou até abrir aqui, porque, não vou citar o nome, mas ele falou publicamente sobre isso, eu tenho um amigo, que foi num programa de TV, ele é cantor, ele é um cara incrível, coração incrível, e ele desafinou, e aí, um desses instagrams que zoam, que fazem meme, começaram a fazer uma série de memes, e ele ia nos comentários e, kkk, vocês são demais, ô gente, vocês não perdoam, não levando, não, mas ele estava mal, aí tempos depois ele vai lá, e ele foi vulnerável, ele falou, gente, vou ser sincero, eu fiquei mal, eu pensei a abrir mão da minha carreira, eu fiquei mal dias, chorei muito por conta disso, eu lia os comentários, eu chorava, eu lia os memes, e eu ficava mal, então, eu estou aqui para ser vulnerável e dizer, cara, e aí ele começou a inspirar quem estava lendo, resumo da ópera, mano, se a gente falar que não afeta, a gente está mentindo, mas o que eu tenho controle, eu não tenho controle sobre quem fala, eu tenho controle sobre o que tem acesso ao meu coração, que vai te afetar, então, mano, se você começar a dar mais espaço ao que pensam sobre você, ao que dizem sobre você, do que aquilo que Deus já fala a seu respeito, com certeza você vai ter uma jornada em conversa, constante, então, quando eu fui para a América, muita gente questionou, quando eu voltei, muita gente questionou, quando a gente saiu de um espaço de mil metros, para um campo de 51 mil metros, muita gente questionou, quando a gente foi construir um lago, muita gente questionou, quando a gente, cara, só que, você ouviu de Deus? Ouvi, então vai, irmão, quem te chamou te justifica, quem te prometeu é quem vai manter a promessa pulsando, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la, cara, Deus é fiel em todas as suas promessas, ouvi-lhe, e eu quero te entregar, porque eu já falei muito hoje, mano, e você pode provocar uma outra discussão, a gente vai para as perguntas aqui ainda, é isso, cara, Deus é fiel em todas as suas promessas, a questão não é se Deus está pronto para cumprir o que prometeu, a questão é se eu estou fazendo o que ele me pediu para fazer, eu fui, eu me converti há 17 ou 18 anos atrás, na primeira semana de conversão, olha que louco isso aqui, uma mulher que eu nunca vi na vida, no final do culto fala assim, aprenda outros idiomas, e aprenda principalmente o inglês, Deus quer te usar em outras nações, amém, milhões de pessoas já ouviram essa palavra, algumas inspiradas por Deus, outras não, algumas porque é um clichêzão, outras não, no meu caso eu criei, eu acreditei, mas eu não me preparei, 2017, eu saio do hospital 3 anos depois, uma igreja da Califórnia, me convida para uma conferência, então você imagina, estou usando fralda internado, 3 meses depois, curado, na Califórnia, tendo uma viagem que era tipo assim, minha viagem de celebração da vida, fiquei 15 dias lá, e essa viagem foi muito louca inclusive, talvez em um outro momento a gente fale sobre, eu fui parar em Las Vegas, no meio do maior atentado com a arma da história dos Estados Unidos, eu estava lá, eu estava lá, eu estava indo para o Mandala B, isso aí, eu estava indo para lá, no show do Ciclo de Soleil, Michael Jackson, eu estava indo para lá, e aí louco, e no meio dessa viagem, eu fui para uma conferência, numa igreja, num hotel incrível em Los Angeles, acaba a conferência, me chamaram para um after, e aí eu fiquei olhando os caras que estavam no after, eu falei, mano do céu, o que eu estou fazendo aqui, cara incrível, os caras que me inspiram, estava a Daltteri, esposa do Rich Wilkerson, que esse ano em janeiro, veio como convidado na nossa igreja em Miami, minha última conferência lá, as coisas loucas que Deus faz, estava, eu não lembro se o John Gray, estava uma galera pesada, e eu falei, mano do céu, o que eu estou fazendo aqui, daqui a pouco chegou o segurança, fala, Mr. Fernandes, eu falei, sim, follow me, aí eu falei, mano, ou deu muito bom, ou deu muito ruim, segurança me chamando, o cara todo arrumadinho, entrou naquele elevador, com grade antigo, sabe, igual de filme, isso aí, aí, que isso, essa informação, é porque eu tenho aqui, o meu é assim, eu já falei isso com um milhão de pessoas, ninguém não quer falar, esse aí, pantográfico, é, o daqui de casa, você fecha primeiro o negócio, depois você fecha, é isso, aí eu trouxe nesse elevador, pantográfico, e aí quando chega no andar, tinha dois seguranças assim, na porta, de uma suíte, coisa de filme, coisa de filme, aí bateram, pode entrar, aí quando eu entro, tinha vários pastores incríveis, velho, tinha um pastor da Elevation, pastor da Hilson, Mosaic, tinha um pastor, família Aguayo, se não me engano, do Peru, e aí eles me introduzem, olha, esse aqui é o André Fernandes, ele é um líder no Brasil, ele é um cara incrível e tal, não sei o que, hello, hello, sorry, I don't speak English, sorry, I just speak Portuguese or Spanish, sorry, you speak Portuguese, não, ok, you speak Portuguese, ok, aí eu sentei, já me senti um bosta, deslocado, e aí eu tô lá ouvindo os caras falando, eles tentando interagir, eu só sorrindo, e aí Deus falou comigo, cara, Deus me lembrou da promessa que ele fez, na primeira semana que eu me converti, diante de Deus isso, mano, aquilo ali foi um, foi uma pancada, Deus falou, eu prometi, e eu cumpri o que eu prometi, mas você não tá pronto pra viver tudo o que eu prometi, aí eu fui pra América, fiquei cinco anos na América, hoje eu entendo, 80% sem dificuldade, mas falo bem pouco, as pessoas falam, mas como é que você ficou na América, ainda não aprendeu inglês, mano, eu tava em Miami, eu tava em Miami, eu pregava em português, eu atendia em português, eu liderava em português, eu fazia gabinetes em português, e 70% fala espanhol, tem lugares que você vai lá, o cara não fala nem inglês, o cara só fala espanhol, é verdade, agora, eu recebi esses dias uma palavra sobre, que Deus quer soprar a mensagem, e eu preciso falar inglês, pra que eu possa ministrar ela com fluência, então, o ponto é, o Vilela, a plenitude das promessas que a gente tem, elas não estão mais, elas não dependem mais de Deus, Deus já prometeu, e aquilo que Ele prometeu no reino de Deus, já é uma realidade, Deus já tá no seu futuro esperando você chegar, a questão é, o quanto a gente se prepara, pra viver aquilo que Deus prometeu, o Aquilo, que se não me engano, Ele diz que, nós não subimos ao nível das nossas expectativas, nós descemos ao nível do nosso preparo, então, a gente tá vivendo uma geração ansiosa, porque tem muita gente que, tá com muita expectativa de viver muita coisa, mas não tá se preparando pra isso, e isso deixa a gente ansioso, cara, eu quero, eu quero crescer, beleza, mas o que você tá fazendo hoje? Não, eu quero ter uma empresa, tá, mas você é funcionário, cara, faça da melhor forma, cresça, aprenda, se desenvolva, cara, eu quero um dia liderar uma igreja, ok, então sirva a visão de alguém, eu servi a visão de vários pastores, até um dia eu poder ser o pastor de uma igreja, eu servi vários ministérios, mas até hoje eu poder estar construindo o ministério, cara, a jornada, ela é um presente, cara, então a nossa geração é ansiosa, porque a gente quer viver, hoje, coisas que Deus preparou pra daqui a 10 anos, Davi foi ungido, menino, se torna rei, quando se torna homem, José recebe um sonho, quando era menino, se torna governador, quando se torna homem, Jesus, ele nasce numa manjedoura, recebe presente, ele era um menino, mas ele é batizado, e ele recebe a porção do Espírito, repousa sobre ele, começa o ministério, quando se torna homem, então guarda isso aqui, e agora eu juro que eu entrego, Deus não tem dificuldade de entregar promessas e sonhos a meninos, mas Deus só começa a fazer quando se torna homem, e a nossa geração é a geração mais ansiosa que já existiu, porque é a geração com maior crise de Peter Pan que já existiu, não quer viver o processo, os desertos são incríveis, são presentes, os gigantes são presentes, as tempestades são presentes, são ruins enquanto a gente vive, mas são incríveis depois que a gente passa, então você que está ouvindo a gente, guarda isso aqui, o mesmo Deus que permite é o Deus que protege, o Deus que permitiu os desertos livrou do deserto, o Deus que permitiu tempestades livrou do deserto, a tempestade, o Deus que permitiu os gigantes livrou dos gigantes, tudo que Deus permite que a gente passe, vai levar a gente para um nível mais alto em Deus, então vai ficar tudo bem, fique em paz, vai ficar tudo bem. Amém. Cara, estou acostumado a chamar o Paquito, Lene, perdão, Lene, como que está o pessoal aí? Porque eu preciso fazer um xixi, você manda bala aí na pergunta? Bora, bora. Bebi muita água aqui. Tem algumas perguntas aqui, o Vinícius Gama, ele perguntou o seguinte, pastor, na sua visão, qual é o maior desafio da igreja nos dias de hoje? e como você vê a evangelização pensando nas próximas gerações? Cara, eu acho, é uma pergunta muito ampla, eu falo para qual câmera? Para cá? Pode falar para aquela ali, falar sobre o maior desafio, essa aqui, ali, a primeira ali, essa aqui, o maior desafio da igreja nos dias de hoje, são vários, e eu acho que eles são cíclicos, vou dar um exemplo, a gente fala assim, cara, a igreja tem sido muito perseguida hoje em dia, cara, a igreja foi perseguida desde sempre, primeiro marte cristão acontece no início da igreja cristã, a gente vê, por exemplo, o Nero tacando fogo no bairro inteiro, para que gerasse uma perseguição social em relação aos cristãos, e coloca a culpa nos cristãos, a gente lê ao longo da história, cristãos sendo empalados, envolvidos em cera, e usados como tochas para iluminar as cidades, então assim, perseguição da igreja sempre existiu, ah, cara, os dias são maus, sempre foram, Sodoma e Gomorra aconteceu muito tempo atrás, o dilúvio acontece, porque Deus olha para a criação e fala, cara, eu vou recomeçar, e ele pega uma família, a família de Noé, e poupa essa família, e ele destrói todo mundo conhecido para recomeçar tudo de novo, então assim, qual que é o maior desafio? Eu acho que são vários, primeiro eu acho que é o tipo de teologia que a gente tem, os fundamentos de fé que a gente carrega, por mais que hajam divergências teológicas, eu acho que tem algumas coisas que são muito bizarras, a gente tem visto muita gente indo atrás de profetas e palavras proféticas, e está aceitando qualquer coisa de qualquer um, você olha para o lifestyle, para a conduta, para a santidade, para a vida, para o ministério, para os frutos, nada ali aponta Jesus, mas alguém entrega uma palavra e tem milhares de pessoas indo atrás disso, eu acho que a teologia é um dos pontos que a gente tem que estar com muito cuidado, a hiper graça tem roubado muita gente, o evangelho muito misturado, isso tem saqueado muita gente, eu acho que um outro desafio é que a gente está vivendo um momento em que a internet deu voz a muita gente, isso é maravilhoso, mas nem todo mundo que fala, é carregar o que de fato deveria ser ouvido, então a gente precisa discernir, a gente precisa ter discernimento, eu sinto paz na igreja que eu estou, eu sinto paz na liderança da igreja que eu estou, eu sinto paz nisso que está sendo ministrado, a gente precisa ter um pouco mais de discernimento, a Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas, então eu acho que a gente precisa ter esse cuidado, e o último desafio são as facilidades, eu acho que a igreja está vivendo agora esse ciclo de muito acesso, a gente viu isso acontecendo em vários momentos, a igreja, por exemplo, a igreja primitiva era a igreja católica apostólica, ou seja, a igreja de todos os povos, e aí em um momento ela se funde com uma religião, ela se funde com um governo, com um Estado, que é o Estado Romano, e ela se torna igreja católica apostólica romana, a gente vê isso acontecendo ao longo do tempo, são ciclos, o ciclo que a gente está vendo é, a igreja está tendo muito acesso a influenciadores, a pessoas famosas, a governos, a muita coisa, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não se perca com o excesso de acessos, muitas vezes a igreja se tornou muito mais pura e poderosa quando ela estava sendo perseguida, do que quando ela estava sendo super aceita e super aclamada, então acho que esse talvez seja um dos desafios que a gente está vendo hoje. Qual foi a outra pergunta? Além, como você vê a evangelização pensando nas próximas gerações? Cara, a gente está vendo as redes sociais cada vez são mais fortes, mais presentes, os meus filhos, por exemplo, a gente tem acesso de 10 anos e a mais novinha é a Chloe de 1, acesso, acho que quase nunca, por exemplo, eu vi o TV a cabo, a maior parte do consumo dela de informação e entretenimento é através de internet, seja um streaming ou seja um canal do YouTube, enfim, eu acho que a igreja tem que estar nesses lugares, a evangelização vai estar muito ligada à influência e eu acho que a gente precisa de influenciadores saudáveis, a gente precisa ocupar espaço, a gente precisa gerar conteúdo, a gente precisa de mais gente fazendo desenhos cristãos, mais gente produzindo filmes, a gente precisa de mais gente fazendo peças de teatro, escrevendo livros, porque a cultura e a educação, sem dúvida nenhuma, é um dos lugares que a gente mais perdeu acesso, é um dos lugares que a gente menos tem excelência, a gente precisa voltar a produzir conteúdo com excelência. Eu acredito nisso. A Stephanie Aparecida, ela perguntou aqui o seguinte, o que o pastor acha perante a Bíblia sobre as doutrinas? Cara, a gente tem que entender que tem muita coisa que a gente defende como sendo princípio bíblico e às vezes só é uma cultura da igreja. Usos e costumes, por exemplo, tem coisas que são inquestionáveis. Por exemplo, você não vai entrar com uma roupa vulgar na igreja, isso é inquestionável. Agora, se é saia ou calça jeans, isso vai muito de uma cultura de cada denominação. Muitas vezes a gente vê pessoas defendendo cultura religiosa como se fosse um princípio bíblico. E muitas vezes a gente está relativizando alguns princípios bíblicos como se fossem culturas. Então, as doutrinas, se você faz parte de uma igreja, se faz sentido para você estar ali, cara, honra. Se não faz sentido, não esteja. Tem muita gente que se torna pedra de tropeço porque não concorda e fica o tempo inteiro querendo dividir. A palavra divisão, a origem da palavra divisão vem de duas visões. Todos os lugares que têm duas visões, você tem uma divisão. A Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Então, se faz sentido para você estar onde você está, honra o lugar que você está, as doutrinas, o entendimento. Agora, se você não sentir paz, se você não ver a luz da Bíblia sentido, cara, não esteja. Você não é obrigado a estar. Então, é assim que eu conduzo, inclusive, a nossa igreja. Muitos pastores acham que é uma bênção quem chega e acham que é uma maldição quem sai. A gente acha que é uma bênção de famílias que chegam e se você teve uma direção de sair, a gente te abençoou para sair também. O importante é você honrar o lugar que você está plantado. Ó, o Salimar, ele mandou aqui o seguinte, ó. Passei apenas para dizer que temos muito orgulho de ter o pastor André ministrando em nossa Lagoinha, Alphaville. E a Helene Araújo, ela perguntou aqui qual a sua opinião sobre a ideologia de gênero. Então, eu não tenho uma opinião. A Bíblia tem fundamento sobre. Ninguém quer ouvir a minha opinião. A minha opinião não vai mudar nada. Vamos ser sinceros. Qual que é a opinião, sei lá, do Papa em relação a isso? Qual que é a opinião? Bom, se a gente está falando de opinião ou opiniões, elas são pessoais. Então, em primeiro lugar, a minha opinião não define a igreja. Eu não sou quem constrói as doutrinas da igreja cristã ou da igreja evangélica, ou nem da minha igreja. Eu só prego o que a Bíblia diz. Segundo uma fundamentação bíblica, a Bíblia fala, por exemplo, sobre tipos de comportamento ou de condutas que nos tiram o acesso ao reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. E aí fala, entre várias coisas, a respeito de pessoas que têm uma conduta, um relacionamento sexual, por exemplo, homoafetivo. Mas também fala de idólatras, também fala de mentirosos, também fala de adúlteros. O problema é que, às vezes, a gente se pega em um pecado e a gente não fala sobre todos eles. Segundo a fé cristã, alguém que tem essa escolha sexual, essa conduta sexual, não vai herdar o reino, assim como um homem hétero adulto também não. Assim como um ladrão hétero também não. Então, eu acho que a gente parou para falar muito sobre uma questão sexual, quando, na verdade, existe uma conduta de santidade proposta pelo evangelho. pelo evangelho. André, eu não concordo. Está tudo bem. Até porque, se você não acredita, por exemplo, em salvação, o que te agride falar que, segundo a Bíblia, isso aqui não te leva para o céu, se você não acredita em céu? Segundo a Bíblia, isso aqui fala a respeito de um mandamento de Deus, se você não acredita em Deus? Então, eu tenho visto um desafio que a gente está vivendo hoje e que eu acho que ele vai só aumentar, talvez em algum momento cesse a gente vá para uma outra agenda, mas o desafio de hoje é muita gente quer tratar uma questão de respeito e tornar isso um privilégio. Então, por exemplo, André, você precisa respeitar, cara, vai muito além. Não é nem sobre respeitar ou não respeitar, não tem a ver comigo, eu não tenho ingerência sobre a vida do outro, eu não tenho domínio sobre a vida do outro, o outro não precisa nem... Cara, você concorda ou não concorda? Você não precisa da minha concordância. Tanto faz, a vida é sua, a escolha é sua. Agora, na igreja que eu lidero, a fé cristã que eu exerço, a doutrina que o evangelho que a gente usa como pauta de vida, fala a respeito de algumas coisas. Então, quando eu falo sobre fundamentos da fé e sobre uma conduta de santidade, isso aqui fere a santidade de Deus segundo a doutrina e a fé cristã. Ponto. Agora, tratar como privilégio, eu acho complexo. Quando essa agenda começa a tentar interferir, por exemplo, na forma como a gente exerce a nossa fé, isso é complexo. Você não pode mais dizer que isso é pecado. Por quê? Porque eu me sinto constrangido. Complexo. Imagina se em algum momento a gente não puder falar que adultério é pecado porque alguém que é adulto se sente ofendido. Se não puder falar mais que roubo é pecado porque alguém que rouba se sente ofendido. A gente vai falar sobre o quê? Então, esse privilégio a ponto de querer interferir na doutrina religiosa, isso é uma loucura. Cara, eu acho isso uma loucura. Eu acho isso um abuso e um excesso de força. Então, na busca por termos igualdade, vamos dizer assim, esses privilégios começam a gerar desigualdade. Porque vamos imaginar, tá? Se dentro de uma religião afro, por exemplo, você tem pré-requisitos para que alguém se torne um sacerdote dentro da religião afro. Você tem pré-requisitos para que alguém se torne sacerdote dentro do judaísmo e dentro de várias outras religiões ou, enfim, sistemas de crenças. Não dá, porque a gente está contra o racismo, defender, por exemplo, um privilégio de que todo negro pode se tornar um líder ou um sacerdote em qualquer religião porque ele não pode ser discriminado porque é negro. Você não pode quebrar uma série de sistemas de crenças para dar um privilégio para uma classe que você quer, de alguma forma, tornar igualitária. Então, imagina, você não pode falar mais sobre homossexualismo, homoafetividade no público da sua igreja. Você é obrigado a fazer um casamento mesmo que você não concorde com aquela conduta. Você é obrigado... Aí a gente excedeu o limite. Na busca por igualdade, a gente começou a se tornar desigual. Passou, tem várias coisas que você falou. Eu não entendi do negro das culturas afro. Vamos lá. Sistema de cotas, por exemplo. Ah, de ter que ter... Imagina se a gente estabelece cotas para tentar, dentro de algo que aconteceu ao longo da história, a gente tentar trazer uma redenção social, cultural ou racial. Então, vamos botar cotas nas religiões. Ah, entendi. É a mesma coisa... Tem que ver o chamado, tem que ver com outra coisa. Você concorda que existe um sistema dentro de cada religião. Sim, sim, sim. Então, não. No nosso caso, não, você tem que fazer um seminário teológico. Claro. Não, mas agora a lei exigiu que tem uma cota de 10% de negros que não precisa e de homossexuais que vão poder se tornar pastores. Faz sentido esse tipo de interferência? Não faz. Mas quando a gente começa a tornar uma busca por igualdade uma plataforma para privilégios, pode chegar nesse momento. Então, eu entendo quando você fala, pô, dentro da minha religião, eu não sou obrigado a fazer um casamento homoafetivo. Sim. Você está falando que não condena, por exemplo, o homossexual por ele ser homossexual. Só que ele, segundo a Bíblia, ele está condenado? Segundo a Bíblia, sim. Mas e se ele não consegue? Ele é aquilo? E aí, o que faz? Como que ele faz? Imagina se a gente usar esse mesmo pressuposto para quem adultera? Mas é diferente. A adultera é uma opção. Eu estou optando por ser adulto. Mas isso ele não consegue? Isso ele não consegue? É uma patologia? Dá para tratar, mas a homossexualidade não dá para tratar. Não tem... Vou no médico e tomo uma... Eu jamais usaria a palavra tratamento em primeiro lugar porque a militância vai dizer que eu proponho uma cura. Cura gay, exatamente. Não é uma doença. Logo, não tem a ver com tratamento. É uma conduta. É uma escolha. Logo, tem a ver com mudança de escolha, de conduta. Mas você acha possível? Eu não quero... Eu acho possível, não só acho, como conheço pessoas que eu pastorei. Por exemplo, tem um jovem que a gente discipulava quando era líder lá em Cabo Frio. Não, eu sei que tem diferença. E ele falava... Ele abriu o coração para a gente. A gente via nele três jeitos. A gente não sabia se ele tinha essa escolha ou não, mas ele tinha três jeitos. Um dia ele se abriu e falou, ele e minha esposa, eu tenho desejos homoafetivos. Eu não gostaria de ter. Tem pessoas que gostariam de ter e tem. E é um direito dela. No caso dele, eu não gostaria de ter. Mas eu fui abusado pelo meu irmão quando eu tinha, não lembro, oito anos. E desde então, eu comecei a achar que o prazer eu só vou ter se for com outra pessoa do mesmo sexo. Mas eu não quero pensar assim. Eu não quero desejar isso. mas hoje é como eu sinto e é como eu penso e o que eu posso fazer? Bom, se você não quer, tem um projeto chamado Missões Avalanche e esse projeto fala justamente sobre isso. Eu acho que você pode se descobrir na sua identidade em relação a isso. E ele foi. Quando a pessoa quer. E aí ele falou, cara, quer saber? De fato, eu não quero e ele venceu. E ele falou, cara, eu vou seguir o celibato. Eu sempre vou lutar com esses pensamentos e desejos. Exato. Porque sempre, igual... É, então... Mas aí é porque hoje a agenda e essa militância é tão complexa. Se eu for dar um exemplo como eu vou dar aqui. Cara, é igual uma pessoa que tem problema com drogas. Ah, então você está comparando alguém com droga... Não, não, não. O que eu estou dizendo é a dificuldade de quebrar hábitos. A dificuldade de mudar a conduta. Alguém que tem, por exemplo, um adicto... Cara, tem gente que fala eu parei de... Eu era alcoólatra, por exemplo. Eu parei de beber, mas todos os dias eu luto com isso. Sim. Se eu sentir o cheiro eu luto com isso. Então, existem vários tipos de mudança de conduta e comportamento que você vai precisar sempre lutar com isso. André, mas eu não quero lutar. Então se entrega e vai ser feliz. Agora, se me perguntar segundo o fundamento da fé cristã, o que a fé cristã, o que a Bíblia diz, a Bíblia diz isso. Mas eu não ligo para a Bíblia. Então está tudo bem. Então próximo assunto. Vamos embora. O problema é que no intuito de querer caber sem abrir mão de uma conduta, muita gente quer flexibilizar fundamentos. Só que vamos lá. O que a Bíblia diz? Que se eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, as coisas velhas passaram e em Jesus tudo se fez novo. Fala a respeito da morte da velha vida para o nascimento de uma nova vida. E essa nova vida exige uma nova conduta. então se você pecava, não peque mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você mentia, não minta mais. Essa é a sua jornada. Tudo isso vai ser fácil? Não. Algumas vão ser difíceis. Para alguns, não mentir é difícil. O caráter dele foi construído assim. O pai dele mentia em casa. A mãe dele mentia em casa. Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu estou falando de exemplos que eu já ouvi. Pastor, eu sou advogado e tem coisas que eu falo que na verdade eu sei que não é bem assim, mas eu preciso. Cara, é uma linha tena, é um desafio, mas faz parte da sua jornada. Você vai ter que o tempo inteiro mensurar isso aqui fere, a santidade de Deus não fere isso aqui. Agora, querer é, querer propor que o evangelho agora não gere em nós nenhum desconforto ou mudança de conduta ou mudança de mente é esvaziar o evangelho da proposta que ele tem. Qual que é a proposta do evangelho? Renascimento, redenção, novidade de vida, nascer de novo e para isso eu preciso fazer todas essas coisas. Lembra do jovem rico que a gente falou? Sim. Cara, vende tudo e me segue porque a riqueza para aquele jovem poderia ser um problema. Não quero, está tudo bem. Jesus não condenou, não falou, cara, você não quer? É uma escolha sua. Mas não é a mesma coisa com a prostituta? A mesma coisa. E o pessoal está pedrejando ela e ela. Com o pastor corrupto, é a mesma coisa. Com o pastor adúltero, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ninguém está livre dessa exigência ou expectativa, vou dizer assim, de santidade. É por isso que é um desafio que cada um de nós tem que enfrentar. Agora, é que eu não imagino Jesus condenando uma pessoa por esse tipo de ação, sendo que ele sabe que do coração dela ela é uma pessoa boa e só faz o bem. Eu não consigo imaginar esse Jesus. Então, olha só, primeiro ponto, bondade é muito relativa. O próprio Jesus, quando dizem que é bom, ele fala, não, bom é o pai. Se Jesus fala, não, não, bom é o pai, bondade é relativa. Bondade segundo qual critério? Ah, segundo o critério de uma conduta social. Socialmente eu sou bom, eu sou um vizinho legal, tá, então você é bom. Ajuda as pessoas. Eu ajudo pessoas, então nesse aspecto você é bom. Não, eu faço doações para instituições, então nesse aspecto você é bom. Mas a bondade, segundo a conduta de santidade, não é só fazer coisas boas, porque isso são atos de justiça social. A Bíblia diz que o homem não pode justificar a si mesmo através de atos de justiça, mas através de uma justiça que vem de Deus. A Bíblia diz, aquele que não cometeu pecado, Jesus, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus não fez pecado, ele recebeu pecado. Nós não somos justos porque fizemos atos de justiça. Nós recebemos a justiça de Deus. Então, segundo o Evangelho que a Bíblia propõe, é o seguinte, tudo que tem de bom em mim não tem a ver comigo, eu recebi de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não construo fé, eu não gero fé, eu não compro fé, eu recebo fé ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você ama o seu filho, você só tem amor para dar porque Deus te deu amor primeiro. Você ama a sua mulher, você só tem amor para dar porque Deus te deu primeiro. Então, quando eu parto desse entendimento que tudo que eu tenho de bom Deus me deu e que tudo que tem de mal tem a ver com a minha carne, eu preciso cada dia mais dar menos acesso às obras da carne e perseguir mais o fruto do Espírito. A Bíblia diz, em relação às obras da carne, o fruto do Espírito. Obras da carne, inveja, luxúria, lascívia, ira, o fruto do Espírito. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, a bondade como fruto do Espírito está ligada a alguém que nasceu de novo no Espírito. Então, você pode ter uma bondade segundo o que a Bíblia diz que é uma bondade espiritual e você pode ter uma bondade segundo o que a sociedade diz que é uma bondade social. O que é uma bondade social? Estou usando o tema que estou criando agora, entre aspas. É quando você preenche pré-requisitos sociais. Ser cordial, ser cortês. Isso é uma conduta moral. Estou falando de pureza do coração mesmo. Então, isso, segundo a Bíblia, precisa ser fruto de um novo nascimento. Coração puro. E não passa por aceitar a pessoa como ela é. Então, o projeto de Deus nunca foi aceitar você como você é, senão Jesus não precisava ter vindo. Por que Jesus veio? Para que morra quem você é e possa nascer quem Deus sempre quis que você fosse. Por que tem um novo nascimento? Senão você... Então, assim, o maior engano que a gente tem ouvido e muita gente aceitado hoje, Deus te aceita do jeito que você é. Não, Deus não te aceita do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você está. Ele quer te levar para um lugar onde você vai se tornar aquilo que você de fato é. Então, cara, o pecado, as experiências, os traumas me tornaram uma pessoa. Aí, Deus recebeu esse André. Deus, eu bêbado até ficar bêbado. Tudo bem, eu te recebo assim, mas eu não quero que você viva assim, filho. Deus, eu amo transar com várias mulheres. Tudo bem, eu te recebo assim, mas não é o que eu quero para você. Espera aí, estou falando de você? Estou falando de mim quando eu me converti. Não, não, não. Vocês conversaram antes aí? Não, ele abriu um pouco ali na hora. Ah, tá, tá bom, tá bom, só para saber. Mas não é o que eu tenho para você. Deus, imagina, estou falando da minha conversão, quando eu tive um encontro com Deus. Então, o que você tem para mim? Eu tenho uma esposa para você. Eu tenho uma mulher para você. Eu não quero que você viva embriagado. Vou dar um exemplo, tá? André, você toma vinho? Eu bebo vinho. Pontualmente. O que eu estou falando agora vai ser escândalo para uma galera e tal. Para algumas doutrinas e algumas igrejas, talvez, cara, nem vou ouvir mais, André. Por quê? Porque na minha doutrina não pode nem beber vinho. Está tudo bem. Eu respeito e eu entendo. Está tudo bem. Primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. A última ceia foi sendo com cálice de vinho. A nova aliança é representada através de um cálice de vinho. Então, beber uma taça de vinho eu acho que não é um problema. Agora, viver embriagado, me embriagar, eu acho que isso é um problema. Isso oferece a santidade de Deus. Então, desde que eu me converti, eu nunca mais me embriaguei. Desde que eu me converti, eu nunca transei com nenhuma outra mulher senão a minha esposa. Sou casado, vou fazer 15 anos. Ela é minha única mulher. Então, num juízo de valor, alguém vai dizer, cara, mas eu não acho que você é melhor do que eu. no juízo de valor social. Não, está tudo bem. Mas se a gente for falar segundo os pré-requisitos da jornada de fé, é o mínimo necessário, por exemplo, para fazer o que eu faço. A Bíblia diz que um presbítero, um obreiro aprovado, ele é um homem de uma só mulher, não é muito dado ao vinho. Ele precisa conduzir bem a palavra da fé. Ele precisa manejar bem a palavra. Ele precisa governar a sua casa para que possa liderar uma congregação. Então, cara, eu não quero seguir esses pré-requisitos. Então, você não pode viver isso aqui dentro da jornada de fé cristã, por exemplo. Ah, eu quero frequentar uma igreja. Não tem problema nenhum. Pode frequentar? Não tem problema nenhum. Você não vai ser uma liderança dentro da igreja. Ah, entendi. Mas você pode frequentar. Cara, eu tenho pessoas que frequentam a nossa igreja há anos que têm uma relação com a afetiva e não querem abrir mão. Sério? O que eu vou fazer? Eu vou deixar de falar? É. Eu continuo pregando. Deus é bom. Essa era a minha dúvida. Não, sabe qual é o problema? Se existe um preconceito, se existe uma... Vilela, o problema é o seguinte, cara. Não, se eu tivesse um preconceito com uma pessoa que tem uma relação homoafetiva, eu também teria que ter um preconceito com alguém que tem uma relação adúltera. Só que o problema é o seguinte, a gente não vê em Jesus um preconceito. É. A não aceitação da conduta é diferente de você ter um preconceito ou você está fechado para se relacionar com essa pessoa. Então, por exemplo, Jesus encontra aquela mulher no poço. Só que quando termina ele fala... Aquela mulher pedrejada, por exemplo, vou usar o exemplo da mulher pedrejada. Ela foi pega em adultério. Ela fala de você não ter nenhum marido, você tem quatro, eu não tenho nenhum... É. A mulher que foi pega em adultério, até porque... Vamos pegar esse daí do poço, tá? Segundo alguns entendimentos teológicos, como naquela cultura uma mulher não deixava seu marido, ela era abandonada por ele, alguns acreditam que... Isso é um dos entendimentos. Tá. Talvez o que Jesus está dizendo não é que aquela mulher era uma mulher adulta, talvez aquela mulher era uma mulher que ela sempre foi abandonada. Ah, é? Você foi abandonado pelo primeiro, você foi abandonado pelo segundo, você foi abandonado pelo terceiro, você foi abandonado pelo quarto, você foi abandonado... Cara, o que você tem não é seu. Você está sempre em busca de suprir uma carência porque você está sempre sendo rejeitada, abandonada. Então, se você receber do que eu tenho para te dar, você nunca mais vai sentir sede. Ou seja, eu vou suprir tua carência, eu vou preencher teu vasinho. Alguns acreditam nisso, tá? Tá. Outros acreditam que é uma mulher adulta, era uma mulher promística que estava sempre em busca de vários relacionamentos. Mas existe uma mulher que a Bíblia diz que quando Jesus encontra ela, ela pega no meio de adultério. Ela está prestes a ser apedrejada. Então, Jesus se inclina e escreve algo que ninguém sabe o que é. E aí ele fala, mulher, onde estão os seus acusadores? Porque antes ele fala para eles, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Aí a mulher fala, todos se foram. Eles levantam. Então agora vá e não peques mais. Cara, esse encontro fala muito sobre o que Jesus pensa a respeito de pecado e de uma vida de pecado. em primeiro lugar, o fato daquela mulher ter errado para Jesus não dá direito para que outros condenem ela. Por quê? Porque nenhum homem foi feito juiz sobre nenhum homem. Mas isso não tira o fato de Deus ser Senhor e juiz sobre todos. Por isso que vai ter o julgamento final. Por isso que cada um vai ser julgado vivos e mortos. Mas quem é juiz? Ele é juiz. Quem é o nosso intercessor? Jesus é o nosso intercessor. É o nosso, vou dizer aqui, nosso advogado fiel. Então, o que ele está dizendo não é que não vai ter condenação. O que ele está dizendo é que o homem não pode condenar. Faz sentido? Sim, claro. Entre vocês, se alguém quiser condenar, tira a primeira pedra quem não tem pecado. Ou seja, ali ele desqualificou no papel de juiz a criação. Não significa que não haja um Deus que é juiz. E que ele vai atribuir juízo e vida eterna para todos vivos e mortos. Segundo ponto que Jesus ensina para a gente. A criação não foi chamada por Deus, não recebeu a autoridade de Deus nessa vida, porque na glória a gente vai ser chamado para isso, inclusive. Mas, vocês não receberam de Deus autoridade para julgar ninguém. Então, se todo mundo aqui, se você é criação, se você peca, vai embora. Todo mundo foi embora. Segunda coisa, ele perdoa os pecados dela. Se precisa de perdão, é porque é algo que não alegra o coração de Deus. Você concorda? Sim. Se não, imagina do nada, Vilela, perdão, perdão pelo quê? Não, perdão. Não, o que você me fez? O perdão pressupõe um erro. Pisei no seu pé, cara, perdão, cheguei atrasado, irmão, perdão, falei uma coisa que não devia, cara, me perdoa. Então, se ele perdoa uma conduta dela, significa que se aquela conduta é passível de perdão, é porque aquilo aí é um erro. Concorda? Concordo. A terceira coisa que é interessante nesse momento, Jesus desqualifica a criação para que não sejam juízes sobre a própria criação, não tem esse lugar de fala. Jesus perdoa porque aquilo era errado, não alega o coração de Deus e fere uma conduta de santidade que Deus propõe, mas Jesus libera o destino dela, fala, eu te perdoo, seus pecados estão perdoados. Agora, vá e não peques mais. Ele está dando uma conduta, não peques mais. Se o pecado dela era adultério, Ele está dizendo não adultere mais, não peques mais. Logo, está muito óbvio para a gente que a conduta que Jesus propõe para essa mulher é uma conduta de santidade. Então, vamos imaginar no dia de hoje que isso acontecesse na Avenida Paulista, Jesus encarnado. E aí, tem um jovem que está com uma bandeira do arco-íris, ele faz parte da agenda LGBTQI, demais e ele tem uma relação afetiva. E aí, vamos imaginar que um monte de evangélicos e católicos começam a querer apedrejá-lo. Ou xingar. Xingar. Aí, Jesus chega e fala, porque na época o apedrejamento inclusive fazia parte da lei, eles poderiam fazer isso. Eles poderiam apedrejar uma mulher e pega em adultério. O homem não era apedrejado, a mulher era. Eles poderiam apedrejar uma mulher, por exemplo, que estava no período menstrual e que saía daquele lugar de reclusão. Por isso que aquela mulher que quando vai tocar a orla das velhas de Jesus ela está se expondo à morte. Se descobrem ela ali, ela seria passível de morte. Um leproso não podia estar no meio do povo. Então, imagina, está todo mundo lá, cara, você é um imundo, você vai para o inferno. Imagina, um monte de cara inflamado. Aí, Jesus chega e fala, se alguém aqui não tem pecado, pode continuar xingando esse jovem. Aí, ele se abaixa no meio da paulista. silêncio. Aí, ele fala, jovem, onde estão os seus acusadores? Foi embora, senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa, eu perdoo os seus pecados. Agora, vá e não pegue mais. O que esse encontro está sugerindo? Criação não pode julgar o pecado da criação. O que a gente pode, no máximo, é anunciar a santidade de Deus, os princípios de Deus, os fundamentos de Deus. A gente anuncia. O pecado, ele se autodenuncia. Se eu falo, Bíblia diz que o homem só pode ter uma só mulher, eu tenho duas. Você já sabe que está errado. Quando uma verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Quando a santidade se estabelece, todo pecado se autodenuncia. Faz sentido? Faz. Mas no evangelho tem alguma passagem em relação à homossexual ou não? Tem. Não herdarão o reino de Deus. Jesus fala isso? Cara, vou pegar, vamos ler isso agora? Vamos lá. E aí, mano, só para concluir essa analogia. Pega isso daqui. Se ele fala, agora vai, não pegue mais, o que ele está sugerindo? Cara, não continua com a sua conduta. Se Jesus pede para que a gente não continue com uma conduta, está muito claro que essa conduta não alega o coração dele. Que essa conduta fere a santidade dele. E olha só que coisa interessante. eu vou abrir aqui o sermão da mensagem que eu preguei em Orlando algum tempo atrás. Quer ver? E depois eu queria completar com esse caso do André Valadão, né? Sim. Que extrapolou a igreja e que está até agora até risco de ser preso e tudo mais, né? Sim. se o Lênis você tiver até aí o que ele falou exatamente, né? Porque eu não lembro as palavras que ele usou, mas para a gente comentar. Você lembra, Lênis? Estou pesquisando aqui, eu não lembro bem. Tem diferença das palavras que ele comentou e das palavras que estão dizendo que ele comentou, né? Mas você sabe? Se souber de cabeça, você mesmo fala. Não, me fala quase que ele comentou que eu vou te falar se foi ou não. Bom, aqui apareceu somente uma entrevista com uma suposta travesti, que tinha dito que teria tido relações sexuais com ele, né? E aí, depois aparece aqui, mas não aparecem as falas dele. Ah, não, né? Não aparecem as falas dele. Ah, mas deve achar se você der uma busca o que André Baladão falou sobre... Romanos 1,16. Tá. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça, dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se futas e os seus corações incessatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteas. Aqui ele está falando sobre idolatria. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugares do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Então não sou o que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que são contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, aqui fala sobre as obras da carne, estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Alguns vão dizer, essas são as características de alguém homoafetivo? Não, não, não. Essas são as características de alguém sem Deus, de alguém que não está de acordo com uma conduta de santidade proposta por Deus. E inclui-se nisso as práticas homoafetivas, segundo o que diz a palavra que a gente acabou de ler aqui. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Que tipo de morte a palavra está dizendo aqui? Uma morte espiritual. Segunda palavra, quem não caminha em santidade está exposto a todas essas práticas, a todas essas expressões de obras da carne. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5,16, quando fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Dois pontos. imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, que é o que eu falei sobre deixar a velha vida para viver algo novo, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ora, Vilela, a palavra diz, segundo a palavra, quem faz isso não herda o reino de Deus. Quem faz o que, André? Tudo o que eu citei, tudo o que a palavra diz. Então, não é para uma agenda LGBTQI. O problema é que parte da igreja parou numa agenda. Agenda que a santidade de Deus combate não é uma agenda LGBTQI, mas uma agenda de obras da carne. Se você não acredita no que a Bíblia diz, isso não deveria te ferir. Isso não deveria te acusar. Agora, vamos lá. Pontos importantes sobre isso. Em primeiro lugar, obrigado pela liberdade de falar abertamente sobre. Primeiro ponto, 99% dos púlpitos das igrejas não são tomadas desse tipo de fala ou desse tipo de pauta, por exemplo. Sim, eu tive várias igrejas e nunca ouvi nada a respeito. Pois é, só que a ideia que se constrói é que a gente só fala disso. Eu nunca ouvi. Então, quando a pergunta é sobre santidade ou o que é necessário para a salvação, a gente vai falar de uma nova vida, de uma nova conduta, a gente vai passear por isso porque você precisa entender plenamente o que a Bíblia diz sobre. Ponto. Segundo ponto, muita gente tem tomado uma agenda muito bruta contra essa questão da conduta do LGBT que mais. Às vezes, como é que eu posso dizer? Tem muitas falas que eu olho e não me represento. Tem muitas falas que as pessoas olham e falam cara, como é que esse cara falou isso? E a igreja cristã também não se sente representada por essas falas. Vilela, pega isso aqui, irmão. Não é o orgulho evangélico que vai resolver o problema do orgulho gay. Tem muita gente que está querendo enfrentar o orgulho gay com o orgulho evangélico. Não é o orgulho evangélico que vai mudar a história. Então, Deus não nos chamou para a gente ficar numa posição de condenar ninguém, nem de acusar ninguém, mas Deus nos chamou para apontar uma conduta que é equivocada. Porque qual é o sentido, segundo a fé que eu professo, segundo o ministério que na fé cristã eu exerço, pelos princípios que eu carrego, acreditar que você está indo para um lugar que não é bom e eu não te adverti sobre. Vamos ser sinceros. Vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar que pela medicina a aspartame seja cancerígena. Vamos imaginar que pela medicina a aspartame seja cancerígena. Você é um médico que acredita nisso. Aí eu estou aqui, meio litro de aspartame. Não, irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Isso faz mal. Segundo o que você acredita. Você vai falar, não, 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 faz. Não, cara, mas não tem nada a ver com a bobagem. Não, você que sabe. A vida é sua. Mas eu não faria isso se fosse você. Assim como um médico vai advertir segundo o conjunto de princípios, entendimentos e teses que ele carrega é a visão de mundo dele. Não, 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 cara, isso aqui faz mal para a saúde. Não, mano, isso aqui vai acabar com você. Cara, você tem que dormir melhor, você tem que comer melhor. Somos ministros do Evangelho. Fomos chamados para anunciar a bondade de Deus, a santidade de Deus, a salvação de Deus. E quando alguém perguntou qual é o pré-requisito para isso, você precisa confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa morrer para a velha vida e nascer de novo. E você precisa viver uma renovação através da transformação do seu entendimento, de uma metanoia. E quando a sua mente é transformada, você começa a ter uma conduta diferente. E é isso que o Evangelho propõe. Ah, eu não concordo. Está tudo bem. Deus não vai mudar porque a minha opinião diverge do princípio dele. Ah, eu não concordo. Está tudo bem. Eu não estou aqui pregando opiniões. Os meus sermões não são construídos em opiniões. Os meus sermões são construídos em fundamentos. Ah, eu não concordo. Eu não acho nem que Deus exista. Está tudo bem. Se você não acha que existe, por que te fere isso? Ah, o MS, agora passou uma definição. Ah, eu não acredito no MS. Então, cara, está tudo bem. A gente precisa entender que só tem peso o que a palavra diz para aqueles que creem que a palavra é uma verdade. Faz sentido? Sim. Agora, olha que interessante isso aqui, Vilela. Existe uma parábola que é uma parábola que fala sobre o bom samaritano. Você já deve ter ouvido. Ela é muito disseminada, inclusive para quem não é cristão. A parábola do bom samaritano propõe uma coisa que muita gente acha que ela fala sobre justiça social. Sobre ajudar o outro. Mas ela é muito mais profunda do que isso. Ela está falando sobre redenção. E ela está falando sobre esse lugar que eu acabei de falar que Deus não deu esse lugar de fala para a criação para que a gente se torne juiz sobre a vida de ninguém. Olha isso. A Bíblia diz que um homem descendo por um caminho ele foi assaltado, ele foi largado lá quase morto. Então roubaram ele, quase mataram ele, acabaram com ele. E aí vem então um levita. Levita era alguém que fazia parte da tribo de Levi, que cuidava do templo e das coisas ligadas aos rituais. E aí está descendo um levita pelo mesmo caminho. Vê o homem caído e passa direto. Aí a Bíblia diz que vem então em seguida um sacerdote pelo mesmo caminho. Vê o homem caído, não faz nada e segue. Aí muita gente fala a religião é hipócrita, a religião não ajuda o necessitado. Não, não, não. Deus está falando de algo muito mais poderoso. A Bíblia diz que vindo então um samaritano de viagem, ou seja, ele não era de lá. Ele veio para cá, mas ele não era daqui. Vindo então um samaritano de viagem por um outro caminho encontra um homem caído, ferido e quase morto. Ele coloca óleo sobre as feridas, ele coloca vinho sobre as feridas e ele leva até uma hospedaria. Ele paga o preço que é necessário e ele fala cuida bem dele porque eu vou voltar para buscá-lo. Quem é esse homem caído e ferido no meio do caminho? É o Vilela. O André. Lucas e a Thalita é a criação porque a Bíblia diz o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Quem que é o samaritano de viagem? É o Messias. Ele não era daqui mas ele veio para cá. Ele se fez carne, foi fruto de uma semente incorruptível, mas foi gerada dentro do ventre de uma mulher. Então, quando a Bíblia diz que o levita não fez e o sacerdote não fez o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, o homem que está debaixo de uma condição de pecado não pode redimir ninguém de pecado. Só aquele que não cometeu pecado poderia fazer isso. O homem que está debaixo de juízo não pode julgar ninguém, só alguém que é juiz pode fazer isso. E aí, a Bíblia diz que ele coloca óleo e vinho que na Bíblia é uma representação de uma unção fresca, unção que despedaça o jogo, renovo, e vinho, vinho novo, vida nova. E aí ele pega e coloca numa hospedaria e ele paga o preço que foi necessário. Que hospedaria é essa? Cara, eu acredito que essa hospedaria se chama igreja. Porque a gente foi salvo por Jesus no meio do caminho, a gente estava quebrado, quase morto. E ele leva a gente até um lugar seguro e ele fala, cuida bem dele porque eu vou voltar para buscar. Então, eu acredito dentro da nossa cosmovisão que a igreja é uma agência do céu estabelecida por Deus na Terra. Ninguém é perfeito. Cara, começando por mim, o evangelho é perfeito para pessoas imperfeitas. Eu jamais posso me colocar numa posição de juízo ou de valor de que eu sou superior a quem eu ministro. Eu não lembro se é do Leonardo Hevenhill no livro Porque Está do Pleno Avivamento. Eu não lembro quem é o autor que ele diz que precisamos pregar como moribundos falando a moribundos. É como alguém que daqui a pouco meus olhos vão se fechar e eu vou partir e eu preciso falar para todo mundo aquilo que eu creio porque todo mundo é dependente da mesma graça que eu sou dependente. Então, se um dia eu subo no púlpito numa condição de julgador, eu já não tenho amor na minha palavra, já não tenho graça no que eu estou falando, já não tem sentido no que eu estou fazendo. Agora, se a gente sobe com zelo, temor e tremor como alguém que foi alcançado pela graça e quer anunciar essa graça para quem talvez ainda não esteja vivendo a plenitude dela, esse é o lugar que Deus chamou. Ei, criação, ouça o que diz o Senhor. Você precisa parar de trair a sua esposa porque isso fere a santidade de Deus e isso vai roubar a tua herança nos céus. Você precisa parar de mentir porque mentira fere a santidade de Deus e isso vai roubar o teu lugar no céu. E aí vem uma série de coisas que ferem o coração de Deus. Só que a gente pega uma coisa. Então, a agenda da igreja também, guarda isso aqui, cara, e agora é um conselho para pastores e líderes. A nossa agenda não pode se resumir a fala de combate contra uma agenda porque são várias. mas a igreja não está batalhando contra uma agenda que usa uma bandeira como símbolo. É muito maior. A gente está batalhando para que casamentos sejam restaurados ao invés de mais divorces acontecerem, como está aumentando o número dentro das igrejas. A nossa luta tem que ser para que haja mais unidade. Irmão, tem um cara que eu não sei nem o nome, mas é um cara que está crescendo um pouco no Instagram só batendo em outros pastores. Eu olhei ontem, ele falou um pouco sobre a minha igreja e eu comecei a olhar o Instagram e falei, cara, que triste que deve ser a construção de um ministério pautada só em combater pessoas da mesma igreja. Ah, mas eu discordo. Está tudo bem, mas o seu ministério também deve ter uma série de coisas que um monte de gente discorda. Irmão, a igreja é o único exército que combate a si mesmo. A gente precisa pensar mais em unidade, a gente precisa pensar mais em ocupar lugares em cadeiras de educação e de cultura. A gente precisa pensar mais sobre qual é a nossa visão de plano de governo, o que a gente pensa como igreja. Quando eu falo governo, eu governo como igreja. Como que a gente vai mudar a história? Ah, a gente precisa ter mais espaço na educação. Quantos professores a gente está formando? O que a gente precisa mudar na história? A gente precisa salvar essa geração porque está perdida, está fútil. O que a gente está produzindo de conteúdo? Quantos filmes a gente está produzindo? Bons, de qualidade. Eu falo num filme de alto padrão como The Chosen, por exemplo. Inclusive, o criador do The Chosen vai estar na nossa igreja de Alphaville esse mês, cara. Vou te convidar. Traz ele aqui. Vai ser... Boa, vou ver se a gente consegue fazer isso. Vai ser incrível, mano. Cara, ele começou fazendo uma peça para a igreja dele. Ah, é? É. Foi daí que surgiu o The Chosen que é o maior financiamento colaborativo do planeta. Os caras estão gravando agora, sei lá, não sei qual que é, temporada, quarta temporada talvez. Extraordinário. Uma excelência extraordinária. Só crescendo. Começou na igreja e eu acredito que é para esse lugar que a gente tem que ir. Eu quero ouvir mais histórias de startups que começaram com caras que queriam mudar a história. Com hospitais como era no passado, Beneficência Portuguesa. Você tem vários outros, mano. Eu não sei se o sírio-libanês talvez, de várias religiões diferentes. Cara, vamos fazer o bem. A gente precisa exercer esse lugar. Agora, quando é num campo de contestação, de fundamento, princípio, cara, não tem espaço para opinião. Então, assim, se você é um militante de uma agenda, seja qual for, com todo respeito, você pode discordar de muitas coisas, mas não tem espaço para opinião dentro de uma doutrina da fé. Não vamos relativizar a Bíblia. A gente não vai atualizar. Se um pastor falou precisamos atualizar a Bíblia. Não, a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia, ela é perfeita. Paulo disse, um anjo descer dos céus e apresentar para vocês um evangelho diferente do que esse que temos pregado, considere anátema, maldição. Então, não tem espaço para um novo Cristo, não tem espaço para um novo evangelho, não tem espaço para uma nova conduta, não tem espaço para uma... foi atualizado agora. Atualizaram o vocabulário, a língua portuguesa e também atualizaram o fruto do Espírito. E tiraram das obras da carne esse e esse pecado. Não existe espaço para isso. Ah, eu quero fazer uma nova religião. Faça. Está tudo bem. Segundo a fé cristã, um novo evangelho é considerado maldição. Agora, se você quer fazer, faça. Vilela, olha que loucura isso. Vamos imaginar que surge uma nova religião que usa a Bíblia como conduta, que não considere algumas passagens e que eles façam casamentos entre pessoas homoafetivas, mas não queiram fazer casamentos héteros. Eu não consigo imaginar a igreja cristã militando para que possa ser feito casamento dentro dessa igreja. Eu não consigo imaginar. Não, vocês vão fazer o nosso casamento sim. A gente é hétero. Não, não vamos. Não, vamos sim. Eu não consigo imaginar. Por quê? Porque assim como ser hétero não é um privilégio, ter uma escolha ou uma conduta homoafetiva também não. Ser branco não é um privilégio. ser preto também não. Ser rico não é um privilégio. Ser pobre também não. O problema é que a gente está tentando criar igualdade, mas para isso a gente está criando desequilíbrio. Cara, ser macho não é um privilégio. Ser fêmea também não. Macho e fêmea, ambos, têm as mesmas necessidades sociais, atendimento, emocionais, oportunidades, trabalho. melhor forma de tratar todo mundo de forma igualitária é não tratar ninguém com privilégio. No caso não relacionado à igreja, eu discordo. Acho que algumas minorias... Você acha que a cota faz sentido? Sim, total. Você acha? Eu acho. É recuperar alguma coisa que foi perdida lá atrás. Como que a gente recupera? Não é na prova para dar acesso a uma universidade. É na construção da base. Então vou dar um exemplo. Mas isso é emergencial. Enquanto isso não acontece, a gente está perdendo gerações de gente que não tem acesso. Isso é paliativo. Mas eu estou falando de resultados práticos. E outra, você não está tirando vaga de brancos. São criadas novas vagas para cotista. Então assim... Eu acho que vai além... Por que não? Não atrapalha nada. Eu acho que isso é a gente colocar num lugar menor alguém ou uma raça que não tem nada de menor. Então, mas por quê? Não, eu vou te ajudar porque ao longo desse... Não, não, não. Os pretos não precisam de ajuda. Os brancos não precisam de ajuda. Eles estão pedindo ajuda. Cara, uma parte defende a cota. Pergunta para o Lene, por exemplo. Não, uma parte defende. Mas eu conheço vários extraordinários que falam cara, eu não concordo. Mas é normalmente gente que já está bem. Pode ver. Quem não defende a cota é quem está bem. Posso ser sincero em relação à cota? Claro. Não tenho profundidade para discutir isso. Não, eu era contra a cota e eu sou... E depois que eu entendi eu sou a favor. Não é uma plataforma que eu conheça bem. Sim, sim, sim. Mas vamos imaginar. Vou imaginar. Vou imaginar que Deus me mandou em missões para... Sei lá, vou dar um exemplo. Sei lá, para... Mas eu não estou falando isso em relação à igreja, é claro. Não, não, não. Vamos lá. Fui para a Etiópia. Aí faz parte de uma janela de perseguição da igreja. Pouquíssimos cristãos. Aí imagina, agora vai ter cotas na Universidade da Etiópia para cristãos porque por muito tempo a gente perseguiu, a gente quer dar mais espaço para vocês. Eu não imagino o sentido dos meus filhos entrarem em uma cota porque são crentes ou cristãos por uma tentativa de justificar algo horrível que foi feito ao longo da história. Mas eu acho que não é essa a solução. Não, mas não é só isso. Você imaginar que, por exemplo, é um absurdo o número de pretos e o número de mulheres que tem na política, por exemplo, porque um homem, por mais que ele queira ajudar uma mulher, ele não sabe a necessidade de uma mulher. Então, ter mais mulheres em cargos que decidam vai fazer diferença. Sem dúvida. Ter mais pretos vai fazer diferença. Sem dúvida. E se a gente não consegue isso naturalmente, no começo, tem que ser... Não, mas é uma opinião minha. É uma opinião, é. Não sei se o Leni concorda também. Essa interferência, eu acho que ela é artificial. Ela não resolve o problema. Mas é artificial. O problema é... É que a gente teve uma saída das... Escola de governo para mulheres. O problema é vamos melhorar. Qual a qualidade das escolas em bairro de predominância de preto, por exemplo. de fazer as duas coisas. Entendeu? Está entre as mais baixas do Estado. Não, a gente precisa investir mais aqui. Sim, mas pastor... E aí você consegue criar uma camada evolutiva. Isso também. O que eu estou falando é do agora. É assim, a gente tem que fazer esse trabalho de base para as próximas gerações. Mas e para resolver o Leni? Para resolver o filho do Leni? Para agora? Porque isso vai demorar. O Leni você contratou ele porque ele estava numa cota? Claro que não. Então. Esse é o ponto. O Leni está com você por quê? Porque ele tem capacidade para estar aqui. Mas eu estou falando de coisas públicas e ações públicas. Não ações particulares. Entendeu? Aqui a gente contrata pela qualidade. Porque eu gosto dele e tudo mais. Mas eu estou falando público. No ensino, na faculdade, nas coisas básicas. Que não vou ter acesso porque teve uma saída da escravidão totalmente problemática. Então a gente foi carregando essas gerações que estão começando a se reergar agora. Se a gente pode dar um impulso e ajudar todo mundo? Porque você ajudando pretos e pobres? Mesmo que os critérios sejam menores para uma classe que teoricamente você está tentando ascender. Como assim? Por exemplo, a gente está dando mais espaço porque alguém que não passaria na prova normal consegue entrar pela cota. Você acha que isso é justificável? Como assim? Eles vão ter que passar na prova do mesmo jeito? Não. Só que a gente está dando... Mas está facilitando por conta de cota. Tá. Você se trataria com o médico que não teve a formação que precisava, mas porque ele entrou Mas lá dentro ele vai ter que se formar igual aos outros. Concorda? Senão ele não consegue se formar. Como que ele vai conseguir se formar? Eu não sei. Eu não sei como funciona. Não, mas o que eu estou falando é que várias pessoas... Eu só acho que é paliativo. É que a gente já passou por várias pessoas aqui que deram resultados e mostraram coisas na prática de como você coloca todo esse povo que foi subjulgado em posições. Está crescendo o acesso a advogados. A gente teve ontem, anteontem, né? Uma advogada preta que super... super bem renomada e também falando sobre isso, dessa importância. Então, assim, não atrapalha. Não atrapalha. Eu acho o seguinte, só pelo fato da gente ter que justificar que alguém preto é bom em algo, eu acho que isso daí já é um... Exatamente. Mostra como a gente está hoje. Não, ridículo. Não, mas ele é super competente. Não, mas por que não seria? Não, mas eu... O que que... Eu acho que quando a gente começa a tentar... Mas eu vou te falar então o que ela falou. ...com um mecanismo para dar acesso a isso... Então eu vou contar a história que ela contou. Por exemplo, eu quero ouvir. Você tem algum homossexual ou afetivo no seu time? Você tem? Você tem algum funcionário? Tenho, tenho, tenho. Você contratou porque... Não, mesma coisa. O governo te exigiu? Nem sabia, nem sabia. Mas é aí que está. Eu não estou falando de coisas particulares. Mas eu falando desse caso, por exemplo, dessa advogada, ela conta realmente que ela sofreu o preconceito a vida inteira e ela falou... Ela se formou advogada para vir. Agora, pelo menos, vamos respeitar. Aí foi entregar um recurso, eu não sei como chama essa coisa. E o juiz lá falou... Não, não. Eu só recebo de advogado. Eu falei... Você entendeu? Sim. Você entende como acontece isso até hoje? Não, sem dúvida alguma. E só quem vive sabe, tá? Porque aqui são dois brancos, você é hétero? Sou, sou. São dois brancos. Demorei para responder. É, eu senti uma certa... Eu demorei. Me barulho. Eu falei... Tá, não, mas eu sou. Você é branco ou hétero? Ok. Hoje eu sou. Então, o que vai se falar? Muita gente talvez esteja falando ou vai falar em algum momento até com um corte dessa nossa fala. Cara, que coisa mais ridícula. Dois brancos héteros tratando, discutindo sobre pretos e gays. Vocês não têm lugar de fala. É. Essa questão de lugar de fala é algo muito complexo. Ah, isso é bobeira. Você esquece. Você concorda? Porque, não, beleza, não tem lugar de fala, então só vocês falam sobre isso. Então, eu também posso aceitar a ideia de que dentro da igreja... Se fosse assim, um ginecologista não pode falar sobre o corpo da mulher porque ele não é mulher. Não tem lugar de fala ou alguém pode falar sobre filhos que ainda não tem. Eu acho que essa discussão e até você, eu achei legal você falar, não, isso é uma coisa que eu ainda estou estudando. A gente está aprendendo e está falando muito sobre... Eu só acho o seguinte, tá? Eu tenho empresas, eu tenho colaboradores, funcionários. Eu acho que o que eu faço na minha empresa é a maior expressão do que eu acredito. Tem que ser. Então, se na minha iniciativa privada eu não usei cotas para contratar, talvez eu não acredite tanto no sistema de cotas. Se eu acreditasse, abriria vagas nesse sentido. Pessoal, estamos contratando aqui e eu não estou botando, não quero te deixar na situação desconfortável, só estamos discutindo ideias para a gente se colocar nesse lugar. Pessoal, estamos contratando aqui para o Inteligência Limitada e eu estou abrindo cota para dois pretos e dois gays. Eu acho que só essa fala já seria tão desconfortável. Mas, na minha empresa eu não faço, mas acho certo quando o governo faz. Se a gente acha certo que o governo faça, vamos fazer então nas nossas empresas. Mas, então, olha só, o que você falou é muito importante. Eu não contratei o Lene por ser preto. Eu não contratei a Fabi por ser mulher. Por que você contratou? Espera um pouquinho. Eu vou completar. Porque eles são extraordinários. Não, não, não. Por isso e... Imagina. Não, não, não. Ele nem é extraordinário. Não, ele é extraordinário. Mas, cara, faz uma puta diferença ter um negro aqui. Faz uma puta diferença ter uma mulher. Faz uma puta diferença ter um cara que se assume bissexual. porque é uma outra visão. Ele pode chegar para mim e falar, ô, Vilela, o que o cara falou tem razão. É mesmo? Pô, eu não tinha pensado para esse lado, entendeu? Eu não contratei por causa disso, mas faz muita diferença no meu conhecimento de mundo e na minha condição de conversa o que eu aprendo com eles. Total. Concorda? Não. Em número, gênero e grau. Então, para você também é importante ter... Eu só não quero que as pessoas entrem porque uma cota colocou elas para dentro. Não, não é obrigação, mas é muito legal. Cara, é demais. Mas em relação ao governo eu acho que tem que ter cota, tem que ter obrigação. Eu acho que a gente tem que ir na base. Se a gente ficar sempre... Se a gente ficar sempre com uma política que tenta resolver o hoje, a gente nunca tem um plano de governo. Você pega, por exemplo, a cultura asiática. Todo o planejamento deles é centenário. Eles nunca pensam para a própria geração. É sempre pensando... Eu vou mandar o Lenin embora hoje. E vou contratar um asiático para cá. É, exatamente. Chamar o... Cara, eles pensam assim, onde a gente quer estar daqui a 100 anos? Sim. China, você vê muito isso. O planejamento dos caras é absurdo. Então, para fazer isso em 100 anos, onde a gente tem que estar em 90, em 80, em 70, em 10? O que a gente tem que fazer mês que vem? Eu acho que faz parte da nossa raiz cultural como latinos sempre tentar resolver um problema de hoje, mas a gente não está com uma agenda que vai mudar. Ah, as cotas vão mudar ao longo do tempo. Cara, não vai. Sim, se ficar só cota, não vai resolver. Só cota, não vai. Por isso que eu te falei, é cota e esse plano a médio e longo prazo. É isso. Isso tem que ter. É isso. Educação, é você educar o povo. Então, mas vamos ser sinceros aqui, tá? Já falando num lugar que não é nosso de fala. É. Você já viu pessoas que são militantes, que elas defendem tanto uma classe que por algum tempo elas foram perseguidas que começam a gerar uma ideia de que elas são superiores, por exemplo. Como assim? Vou dar um exemplo. Um cara que, sei lá, ele é preto, é porque agora não pode falar negro, né? Não, pode. Não, acho que não pode. Pode. Eu falei um tempo atrás e fui perseguido. Não, não pode. É? Pode. Tudo faz. É, eu não sei ao certo, né, sobre isso, mas assim... Não, tem gente que acha que é... Eu acho mais ofensivo falar preto do que negro. Eu acho negro melhor. Mas eu falo, pô, por que que negro... Por que você tem que ter negro pra falar negro? Por que que preto é errado se fala você branco? Eu já ouvi, eu já fui confrontado assim. Não sei, mas não tem problema não. Então o Lenny liberou, então o Lenny liberou. Por mim tá liberado. Então beleza, então vamos lá. Tem gente que começa a entrar numa de querer igualdade e já vai pra uma linha que tipo assim, não, somos superiores, irmão. Ah, entendi. Mesma coisa de mulher também. A mesma coisa da agenda gay também. Então esse é o meu ponto. Sim, sim. Eu acho que... Somos todos iguais. É isso. É isso. Sem privilégio. Como não é nossa praia... Se a agenda quer afetar a nossa doutrina de fé, aí passou do limite. Aí é um privilégio. Falar o que a gente pode falar, aí isso é um privilégio. Você não pode afetar o que o outro fala. Isso você já passou do seu limite. Agora quer... Por exemplo, tô querendo mudar o nome de vagina. Hã? É. Pra quê? Pra outro nome, porque quem é trans se sente ofendido. Ah não, aí é bobagem. É que nem linguagem neutra. Aí essas coisas eu acho bobagem. Ah, você não é contra... Você é a favor de linguagem letra ou não? Eu? Você não é a favor? Claro que não. Por quê? É bobagem. Porque você vai mudar uma coisa forçadamente pra uma grande maioria que nem tem acesso à educação, tentar aprender se é ela. Não tá nem entre eles definido se é X, se é ela. Então assim, se for uma coisa natural, vai acontecer. Sim. Agora, se a pessoa me pede pra chamar de ela, eu não vejo problema nenhum de chamar de ela. Se a pessoa pede pra chamar de ele, eu não vejo problema. Agora mudar toda a linguagem... Por quê? Porque não faz sentido uma minoria? É, porque não vai adiantar nada, não vai melhorar a vida dela. Você concorda que não faz sentido a gente mudar a conduta de fé ou o credo de uma religião porque uma minoria não concorda com essa coisa? Não, eu tô falando sobre preconceito. É isso que eu falei. Mas você concorda nessa mesma dinâmica que não faz sentido uma minoria querer mudar o credo de uma religião? Claro que não, mas em algum momento eu falei isso. Não sei se ficou... Não, não, eu queria só saber. O que eu acho é que tem gente de dentro da igreja e fora da igreja que usa a Bíblia pra ser preconceituoso, que é o que a gente ia falar. Se a fala do André não estimula a violência. dentro da agenda LGBTQI+, que busca igualdade e tem gente que só quer guerra. Tem gente que quer só se promover através de militância e tem gente que quer mudar alguma coisa na história. Perfeito, perfeito. Como tem todo organismo social. Mas como eu sou da igreja me dói muito quando a Bíblia ou a igreja é usada pra uma coisa violenta. E eu acho que as falas do André Baladão tem essa ambiguidade e tem esse perigo. Deixa eu te fazer só pra ver. Só te fazer uma pergunta antes. Você assistiu alguma pregação da série que ele pregou No Pride? Não, então por isso que eu quero entender. Não assistiu nenhuma. Eu nem conheço ele. Eu não conheço. Tudo bem, mas assisti pelo YouTube. Não, nada, nada. Eu não conheço nada dele. Por isso que eu tô falando. Pra mim, eu quero que você analise porque você conhece. Conheço. Teu pastor. Então, é mais fácil. Vamos lá. Ele falou o seguinte, em uma das suas pregações ele disse assim, essa porta, entre parênteses, casamento homoafetivo, fecha parênteses, foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então, agora é hora de tomar as cordas de volta, dizendo não, não e não. Pode parar. Reseta. E Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris e já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava todo mundo e começava tudo de novo. Mas prometi pra mim mesmo que não posso. Então, está com vocês. Vamos pra cima. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Afirmou. Tá, vamos lá. Você sabe qual parte é problemática aí. Não, não, não. Vamos lá. Primeiro ponto. A gente tá partindo para esse post que foi exatamente isso que ele falou. O que eu acredito que não foi. Isso eu já não sei. Eu acho que são trechos diferentes. Eu acho. Mas se fosse também eu consigo entender o que... Aí tá com pontinhos entre uma coisa e outra? Não, não. Mas saiu em vários jornais. Entre aspas. São jornais de Brasília que inclusive falam que ele nunca nem falou. Criaram um monte de coisa. Então, esse é o problema também. É, tipo, pastor evangélico incita para que fiéis matem homossexuais. Exato. Beleza. Porque isso vende, né? É. A gente tá falando disso agora, por exemplo. É até legal esclarecer então o que foi que falou. Primeiro ponto. Eu não sei o que foi dito de fato. Segundo ponto. Eu não sei o contexto antes depois do que foi dito. Que isso muda muito o contexto. Agora, dentro do que ele tá falando, quando abrimos uma porta pra relativizar e tratar como normal o que não é... Foi o que você já falou. É porque a igreja também, a igreja americana... Por que ele começou essa série? Porque na América... Que série é essa? No Pride. Contra o orgulho. Que é relacionado. E aí ele começa a falar sobre todo tipo de orgulho e insere o orgulho gay. Entendi. Esse ano foi uma das... Talvez foi um dos anos mais gritantes dentro da América a questão do orgulho gay e os lugares onde eles começaram a tentar trazer essa agenda. Então, vou dar um exemplo. Esse ano, você ia na Target e tinha lá livros que recomendamos e vários livros sobre criança trans e sobre questão da agenda LGBT. Aí você ia na Disney e tinha funcionário de vestido, de barbudo, homem de vestido. Aí você ia em vários lugares. Esse ano foi bem gritante isso lá. Então, em primeiro lugar, foi uma posição que aconteceu com vários líderes cristãos na América por conta de algo que lá esse ano foi mais acentuado até do que aqui. Segundo ponto. Quando ele falou sobre essa série do Pride, ele está falando sobre o que a igreja acredita. E a igreja americana está vivendo um momento de decadência, inclusive moral, porque ela relativizou muitas coisas. Tem muita igreja que não fala mais sobre pecado. Então, é comum dentro de algumas igrejas americanas, inclusive algumas até relevantes, você ter no staff, você ter no time, você ter líderes que fumam maconha livremente, que tem uma vida sexual ativa e que está tudo bem. Então, por existir uma flexibilidade de coisas que a igreja e o evangelho nunca flexibilizou, a igreja se tornou decadente, inclusive moralmente. Tem muitas coisas acontecendo com parte da igreja americana que ela é decadente. Então, quando ele fala isso, abrimos uma porta e tratamos normal o que não é, é quando a igreja parou de falar sobre, parou de ensinar sobre, parou de discipular sobre, parou de doutrinar sobre, para não ofender ninguém, para não incomodar ninguém e muitas vezes até, Vilela, para não perder membros, para não perder influência, para não perder alcance. Tem muitos pastores e amigos que são radicalmente contrários, uma série de coisas, mas nunca se posicionam porque o algoritmo muda, porque recebe shadow ban. Eu recebi um shadow ban na minha conta, um monte de gente para tentar cancelar, para derrubar, para diminuir o alcance, para derrubar. Então tem muita gente que não defende mais o que crê para não perder algoritmo. Então é nesse lugar que ele está falando. Segundo ponto, o que a gente chama de arco-íris, na verdade não é arco-íris, é o arco da aliança. Se torna arco-íris quando começa a ser usado como símbolo de um deus pagão que é a deusa íris, então começa a ser chamado o arco-íris, mas é o arco da aliança. Esse arco da aliança, o arco íris, popularmente conhecido, ele é estabelecido por Deus segundo a fé cristã como uma garantia de que aquilo que Deus fez no dilúvio ele não faria de novo. Então ele jamais, ele jamais, vou usar um termo bem pesado aqui, não está vindo outro, ele jamais resetaria, vou usar esse termo mais leve, tá? Ele jamais resetaria novamente a criação através de dilúvio como ele fez. E para que vocês tenham uma garantia do que eu estou falando, eu estou estabelecendo um arco da aliança. Todas as vezes que vocês verem esse arco, vocês vão lembrar da aliança que eu fiz com a criação. Então, por que a criação foi resetada na época? Porque os homens estavam se entregando a todo tipo de concupiscência, de desejos, os homens se tornaram efeminados e mudaram o curso natural das coisas, como a gente acabou de ler aqui, por exemplo, naquele trecho. E aí, Deus quando olha, fala, cara, eu preciso recomeçar. Fere demais a minha santidade isso. Naquela época não havia uma nova aliança estabelecida, ou seja, não havia possibilidade de redenção. Até que Jesus viesse, não havia possibilidade de redenção. É por isso que na antiga aliança, por exemplo, no tabernáculo, você tinha o santo dos santos. E no santo dos santos, nesse ambiente, tinha a arca da aliança. E na arca da aliança, pontualmente, a glória de Deus se manifestava de forma visível. Então, olha que doido isso. É Lênin, né? Lênin. Lênin, pega isso aqui. Olha que doido isso. Cara, o sumo sacerdote, quando ele entrar pontualmente no santo dos santos, era colocada uma corda em torno da cintura dele. E a roupa dele tinha sinos. Então, ele entrava e ele tinha que estar em uma condição de santidade. Se tivesse algum resquício de pecado na conduta dele, alvejado, a glória e a santidade de Deus fulminavam ele. Então, quando ele entrava no santo dos santos, a glória de Deus fulminava ele e aquele sininho parava de se tocar e os sacerdotes puxavam para fora. A gente vê a mesma coisa com Moisés. Eu quero ver tua face, me mostra. Não posso. Se você me ver, você está numa condição de pecado, você vai ser fulminado. Então, olha, eu vou passar rápido na fenda da rocha. Então, o que acontece? Até uma nova aliança se estabelecer, a santidade de Deus feria a criação. Davi está mandando a arca da aliança de volta para a cidade, em cima de carros de boi. O boi tropeça, a arca da aliança vai cair, o Zá vai tentar segurar, ele é fulminado. Por quê? Porque ele toca em algo que a santidade de Deus fere o pecado dele. Então, por que Deus fez isso no passado? Porque no passado não havia redenção. Se você estava em uma condição de pecado e você não se purificava, a santidade de Deus fulminava você. Estamos numa nova aliança. Ah, então agora eu posso continuar numa condição de pecado? Não, agora você tem acesso à redenção. Agora, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, se você reconhece Jesus como seu único e suficiente salvador, você tem a redenção de pecados, a remissão de pecados e você acessa uma nova vida. Então, dentro do que foi falado, Deus jurou que não mataria de novo a criação. Partindo para o suposto que foi exatamente com essas palavras que ele falou, ele está citando algo que pela Bíblia Deus fez no dilúvio através da família de Noé. poupou Noé, terminou com toda a criação, estabelece uma nova criação a partir da família de Noé e como garantia de que não faria de novo, ele estabelece o arco da aliança. É isso que pela fé cristã acontece. Então, eu não acredito na Bíblia. Então, está tudo bem. Mas essa coisa de matar não é complicado? Cara, a Bíblia fala, né? Qual que é a parte aí? E volta a falar, tá? Vilela, não sei qual trecho. Mas você não chegou e ia atrás para ver? Você não tem aí exatamente o que foi tinto? em primeiro lugar, eu conheço o meu pastor. É então. Eu conheço o coração dele. Cara, ele é um dos caras mais dóceis e ele é um príncipe, mano. Ele é um gentleman. Ele é cuidadoso, ele é zeloso, ele é carinhoso, ele é amoroso, ele ama pessoas. Tem uma série de pessoas que tem uma conduta de vida homoafetiva que estão no nosso entorno. Cara, ele não destrata ninguém. Eu conheço o coração dele. Eu sei a igreja que eu faço parte. A gente nunca perseguiu gays e a gente não foi chamado para isso. Qual que é o lance? Talvez ele tenha sido um dos poucos ousados a falar sobre isso. É que eu achei problemático a segunda parte, né? Quando você fala... É que ele fala assim, já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse, eu matava todo mundo e começava tudo de novo. Sim. Isso aqui é o Deus falando ou é ele falando? Isso eu não entendi. Ele disse que Deus falaria. Ah, que Deus falaria. É, supostamente Deus falaria. Ele fala assim... Eu não sei. O que eu acho importante, tá? Assim como eu acho que a gente não tem gerência para discutir um plano de governo para cotas, porque ficou claro que nenhum dos três domina. Não dá para a gente discutir uma pregação que a gente se ouviu. A única forma de a gente fazer isso seria das duas. Uma, ou ele estando aqui, ou a gente parando o podcast e assistindo junto a pregação na íntegra e falando sobre. Exato. Que é o que ninguém faz. Então, o que normalmente a gente faz? Cara, que absurdo. Você viu o que ele postou? Falou que os crentes... Aí começa a se disseminar. Agora, a cultura da desinformação faz parte de uma agenda para esses dias, que é a agenda da pós-verdade. Exato. O que a agenda da pós-verdade ela patrocina? Algo que começa... E foi muito forte, por exemplo, na campanha de Marx de Hitler, né, cara? Uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Não. Segundo a Bíblia, uma mentira contada várias vezes se torna uma mentira que foi contada muitas vezes. A verdade é absoluta. A verdade é verdade. Ponto. Mentira é mentira e ponto. Mas faz parte dessa agenda nos dias de hoje. É comum você ouvir, por exemplo, políticos. É comum você ouvir líderes de algumas agendas como essa usando muito o termo narrativa, né? Precisamos construir uma narrativa Q. Precisamos usar uma narrativa Q. Porque a verdade, ela é relativa. Não é mais sobre o que é verdade. É sobre o que a gente... O que parece. Parece. É isso. Então, numa geração que está mais preocupada em narrativa do que a verdade, é complexo. Eu li numa pregação sobre isso. Eu não lembro o autor. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Quando você procura, Lene, mais perguntas? Tem aqui um... Ou sobre assuntos, ou sobre outros. O Ramon, ele falou só que é o seguinte. Boa tarde, galera. Lene, Vilela, André é da nossa cidade de Cabo Frio. Ah, que legal. Orgulho desse cara. O Maurição, o pai dele é meu amigo. Que legal, cara. O pai dele me deixou na mão. Foi para os Estados Unidos e perdi meu consultor de seguros. Só deu um frio na barriga agora. Olha, né? O que eu deixei na mão? O que ele deixou na mão? Não pagou alguma coisa. Exato. Ai, ai, muito bom. E aqui, o Aliandro, ele pergunta da... Você inventou esse nome, cara. Cara, pior que é Aliandro Melo o nome dele. É mesmo? Aliandro? Eu até achei que era uma pegadinha, porque é Aliandro Melo... É, o pessoal às vezes manda os nomes que juntando é uma pegadinha, né? Aí ele fala aqui, pastor, a importância do propósito é maior que o processo? Falando de propósito. Cara, o processo... Vou falar rapidinho, a gente volta para o tema. O processo... Só ia pedir para você ler mais coisas e aí ele vai juntando as paradas. Você lembra dessa pergunta, né? É, eu vou me perder depois dela. Então vai, vai. Cara, a importância do propósito é maior do que o processo? Não, o processo existe para você viver para a intuitura do propósito. Sem processo não tem propósito. Sem processo não tem promessa. Agora, o processo por si só não faria sentido. Qual é o sentido do deserto só pelo deserto? A crise só pela crise, a dor só pela dor. Então todo o processo te leva para um lugar. Logo, o deserto não é fim, é caminho. O gigante não é fim, é caminho. A tempestade não é fim, é caminho. E quando a gente entende isso, a gente para de querer habitar em lugares que Deus falou para a gente passar. Pega isso aqui, mano. Tem muita gente doente, cansada, desanimada porque está em lugares que Deus falou para passar e passou para lugares que Deus falou para ficar. Que está em lugares onde Ele falou para passar e ficou. Passou para lugares que Deus falou para ficar. Então vou dar um exemplo. Vou chegar lá, vou chegar lá. Deserto é lugar de passagem, não é de habitação. Entendi. Cara, estou passando um deserto. Está tudo bem. Todo mundo passa. Passagem. Não dá para você ficar 20 anos e falar, ah, o meu deserto, a minha dor, o meu problema. Não é habitação. Entendi. Não toma posse do que você tem que vencer. O meu câncer, o meu divórcio, a minha dívida. Não, não, não. Não toma posse do que você tem que... Agora, da mesma forma que muita gente se aposta de problema, nem todo mundo se aposta de promessas. Cara, eu e a minha casa somos um presente de Deus. O meu ministério é frutífero e saudável. A gente vai viver um romper esse ano. 2023 vai ser um ano da redenção. 2023 a gente vai prosperar como nunca antes. Então, tem gente que se aposta de problema e não se aposta de milagres. Então, o processo é fim, não é... É caminho, não é fim. Entendi. Então, é isso. Ó, tem uma do Renan aqui, Quinteiro. Ele fala aqui o seguinte, eu ainda não consegui o meu objetivo que é realmente ouvir a Deus e saber qual o caminho que seguir. Como faz para a gente entrar na nossa rotina a oração, a leitura para que consigamos ouvir a Deus? Cara, como faz para entrar na rotina? A rotina, você que move ela. Primeiro ponto. Hábitos, a gente precisa construí-los, né? Então, quando a gente faz uma coisa várias vezes que ele se torna um hábito, um hábito feito com consequências só na cultura. E é muito mais difícil é isso, você liga na estação. Como que alguém está ouvindo esse podcast? Você entrou no YouTube, mas você escolheu um canal. Tem um endereço, é. Então, a frequência de Deus é algo que a gente tem que perseguir. Então, assim, Deus não parou de falar porque tem gente que não está ouvindo. Deus não parou de ser Deus porque tem gente que não acredita que ele é Deus. A rádio não deixou de transmitir porque... Está passando milhares de ondas de rádio agora no nosso corpo aqui. Exato. Mas você só ouve aquilo que você sintoniza. Então, às vezes, tem mais a ver com falta de sintonia do que com o silêncio de TV. Perfeito, perfeito. Entende? Sintonize. Ó, o Diego A falou aqui o seguinte. Servi com o André em Miami, tive minha vida e a da minha família... Diego A Henrique? Ele só mandou Diego A. Deve ser. Deve ser. Aí ele falou aqui o seguinte. Tive a minha vida e a da minha família transformada e a voz que ele carrega impacta essa geração. Também. E aí é que... Só. O que já foi? Só comentário bonzinho. Não tem nenhum malicioso. Eu fui esse jeito de palestrar, cara, num evento. Aí depois do palco principal me levaram pra uma arena digital. E aí... Foi até engraçado porque eles falaram assim. Cara, o pessoal gostou da palestra. Você tem como participar da arena? Falei, tem, mas eu não preparei nada. Não, não, não. Vai ter um entrevistador e ele vai te perguntando se você responde. Eu falei, não, suave. Aí eu entrei lá e os caras. Olha, queria chamar aqui agora o André Fernandes. Vem pra cá e tal. Cara, muito obrigado. Tá com você. Aí me deram o microfone e saíram. Ué? Aí eu falei, produção. Tudo bem, mas o que eu faço agora? Vocês querem que eu faça o que? Palestra, ministra, pergunte? Faça o que você quiser. Eu falei, então tá bom, gente. Alguém tem alguma pergunta? Aí as três primeiras perguntas, acho que o Renan estava lá. As três primeiras perguntas foram super suaves, assim. Aí eu falei, gente, vamos ser sinceros. Eu sou um pastor evangélico. A maior parte de quem tá aqui nem gosta de pastor. Você nem gosta de evangelho. Pode ser pesado na pergunta. Fala aquilo que você sempre quis falar, mas você nunca teve coragem. E aí vieram os... Não, aí veio o primeiro e já foi uma pancada, mano. Uma pedrada. E Deus me deu graça, cara. E aí veio o segundo. Cara, eu sei que daqui a pouco o cara falou assim, você falou sobre visão e provisão. Me explica melhor. Eu falei, olha, eu acredito que a visão carrega a provisão. A palavra provisão vem de uma visão antecipada. Sempre que você tem uma visão de algo, a provisão tá disponível. Aí eu comecei a falar. Aí ele falou, eu tenho um projeto na África de cavar poços. Como é que eu faço? Aí eu comecei a falar pra ter recurso. Eu comecei a falar. Aí um cara se levantou e falou assim, cara, eu vou doar, sei lá, não lembro, 10 mil reais pra ele cavar poços no projeto dele. Todo mundo, uou. Aí daqui a pouco uma mulher, ó, eu tenho uma agência de comunicação, eu vou fazer toda a assessoria de mídia da sua ONG. Todo mundo. Aí eu parei, eu falei, gente, vocês estão mais em evangélico do que eu. Isso aqui já virou um culto, velho. O cara quer ajudar com recurso, outro levantou oferta, outro quer ajudar com mídia. Então, resumindo, gente, você que tá online, se quiser mandar uma pergunta um pouco mais capciosa, fica à vontade. Eu acho que é o Lenny que tá filtrando melhor, porque o Lenny deve ter gostado de mim. O Lenny Filtro. É. Chegou uma aqui, enquanto você tava falando, chegou uma aqui a do... Primeiro por cento ao dia. Ele falou aqui o seguinte, ó, eu queria entender como funciona seguir o propósito de espalhar a palavra e ser bem-sucedido com isso. Aí ele fala assim, Vi que você tem um Rolex. Não se ofenda, quero entender. Vamos lá, primeiro ponto. Eu tive, durou uma semana e vendi pra eu comprar um Rancho. Tô louco pra... É, isso não é, né? Não, mas chega lá. Tô louco pra comprar um. Inclusive, se alguém que tá online... Pera aí, vou mostrar. Ah, tá. Calma o seu coração. Alguém que tá online, se quiser me presentear com um, eu tô à disposição. Esse aqui é um Tag Hauer. Ok, ó, coloca aqui. É. Ó. Aí. Boa, garoto. Tá. Cara, eu amo relógio. Primeiro ponto. É, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho um carro blindado, moro numa boa casa, mas comecei o meu ministério com um carro 1.0 que no ar-condicionado na subida ele não ia. Morei numa casa dos fundos que tinha dois... Não, não, vou chegar lá. Não, porque foi de rolé. Não, vou chegar lá. Ah, tá. Qual que é um dos problemas na nossa cultura latina em relação ao evangelho, propósito, riqueza, bens? Existe uma teologia chamada teologia da libertação. Essa teologia se impregnou algumas décadas atrás. Muito forte, inclusive, no Brasil. Cara, e aí tem um documentário muito bom, eles estão entre nós, se não me engano, o documentário. Fica aí a dica quem quiser assistir. Fala sobre como essa teologia se infiltrou e mudou a perspectiva, a cosmovisão até a agenda de muitas igrejas. Uma das coisas que essa cultura exalta é que pobreza é algo que santifica e riqueza é algo que afasta pessoas de Deus e tal. É muito comum comunistas querendo promover essa agenda e tudo que está ligado ao combate de um sistema capitalista, por exemplo, tradicional. Qual que é o problema disso, cara? é que a gente tenta associar diretamente que alguém que tem um sucesso financeiro mais falho do evangelho, isso por si só discredencia a voz que ele carrega ou o ministério que ele tem. Quer um exemplo disso? Ele fala sobre propósito, ele tenta correlacionar como que isso, como que eu posso viver a plenitude do meu propósito se eu tenho um Rolex. Como que você pode viver a plenitude? Não, mas eu não entendi. Então, o que eu acho que ele quer fazer a gente entender é que o fato de talvez eu ser um pastor que tenha dinheiro, talvez seja isso que ele está propondo, seja um impedimento ou descredencia o meu propósito de ministro do evangelho. Por quê? É o que eu falei ainda há pouco. A gente já aceitou a ideia de que a pobreza ela glorifica a Deus. Logo, tem pessoas que fazem votos de pobreza. Eu faço um voto com Deus que eu vou ficar pobre para sempre. Cara, eu não consigo entender de que forma isso glorifica a Deus. Quando o próprio Jesus tinha um tesoureiro que cuidava das finanças do seu ministério, por exemplo, quando aquela mulher quebra um frasco de perfume caro e joga aos pés de Jesus, Guilherme, vamos ser sinceros, Jesus poderia ter falado não, 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 guarda, dá para os pobres. Porque os homens que contestaram falaram isso. Cara, ela poderia ter dado para os pobres esse perfume é tão caro, cara, ela está desperdiçando os pés de Jesus. Cara, se o homem fosse profeta, os homens em pensamento pensaram isso. Cara, se ele fosse profeta saberia quem é essa mulher, não deixaria ela tocar aos pés dele. Aí Jesus fala, olha, desde que eu entrei, essa mulher me honra secando os meus pés com seus cabelos, ela me honra derramando o que ela tem de mais precioso. Quando eu entrei, vocês não me beijaram quando eu entrei, vocês não me ofereceram o seu melhor quando eu entrei. Então, resumindo, só preciso de vocês aqui, gente, me ajuda aqui, preciso de algum ponto de atenção senão eu me perco. Resumindo, acreditar que um sucesso financeiro descredencia a pureza do seu chamado faz parte de uma raiz social que a gente tem muito forte no Brasil. Agora, vamos lá, tá? Todo pastor rico, que ainda não é o meu caso, espero que um dia possa ser, todo pastor rico é um pastor que não tem pureza no seu ministério? Não, mas tem muitos pastores ricos que de fato se tornaram ricos porque são safados, existem, como tem empresários que se tornaram ricos porque são empresários safados, como tem outras classes de ministério, de chamado, de trabalho que se tornaram ricos porque roubaram ou porque fizeram coisas ilícitas, enfim. Agora, sou um pastor pobre e meu ministério é mais puro? Também não. O que torna a pureza do teu ministério, que define a pureza do teu ministério não é a tua posse, nem o seu saldo, não é o que você tem, porque senão, volto a dizer, a gente está usando como aferidor de pureza posses e a minha pureza não é definida pelo que eu tenho ou deixei de ter. A minha pureza não é definida pelo que eu conquistei ou deixei de conquistar. A minha pureza é definida por quem eu sou. O evangelho não é sobre o que você conquista, é sobre quem você se torna. Então, é legal ouvir um comentário como esse porque esse é um problema. E o Rolex? Eu não tenho. Eu não entendi. mas de onde veio o Rolex? Eu comprei um submarino preto. Mas você já usou o Rolex? Usei por uma semana. Ah, tá. Então é isso. Eu não estava entendendo. Não, usei. Eu usei por uma semana, duas semanas e eu vendi para comprar um rancho. Caramba! É. É assim? Não, eu dei de entrada. Estou pagando rancho ainda. Eu não sei quanto vale um Rolex. Não, é muito menos que um rancho. 50 pau? É, na época eu devo ter pago sei lá, 90. Mas eu não entendi. Se você tivesse... Eu só olhei assim e falei acho que não é Rolex. Não é de ouro o Rolex? Não, não tem nada a ver. Não. Ah, para, Vilela. Não sei. Você não conhece nada sobre Rolex? Não. Você acha que todo Rolex é de ouro? Se você mostrar um monte de relógio e falar qual é Rolex, eu não sei. Você não sabe? Não. Ah não, aí sim, né? Nem pela coroinha do Rolex? Ele tem um modelo que é especificamente que você bateu o olho sabe que é Rolex ou não? Não, tem alguns que são clássicos, né? Tem o Submarine, por exemplo. Coloca uma foto aí para nós. Que é o que eu queria muito que é um clássico. Você tem o Oyster, a pulseira Oyster que é aquela pulseira diferente. Quais são esses que são milhões assim? Aí são os que são cravejados. Aí são muito personalizados. Não é pela marca, é pelo que ela é feita. É pelo trabalho, é. Entendi. Mas aí, se você me ouve, cara, se a minha vida te abençoa de alguma forma, você tem um Rolex que quiser abençoar, fica à vontade. Só chamar no direct lá vai ser um prazer. Para mim não, Rolex, não. Eu não ligo muito para relógio. Qual você curte? Não, o meu negócio é carro, é outras paradas. Entendi. É eletrônico, cara. Então, câmera... Caixinha da JBR, que é esse cara? Exato, exato. Exato, tem caixinha... Caixinha da JBR. Tem caixinha pra caramba no banheiro, em todo lugar. Muito bom. Playstation 5. Eu não tenho Playstation 5 ainda. Mandem para mim. Boa. Não é, Lenny? Tô pedindo e faz tempo. Tô querendo também. Ah, aproveitou a... Aproveitou a deixa. Cara, eu procurei a foto aqui do Rolex Mariner, mas tem várias fotos parecidas aqui. Ah, pega uma e coloca aí, ele fala. Mas você ia falar alguma coisa que você separou um trecho aí, não ia? Não, não. Já até saímos da pauta que era sobre a questão da pós-verdade. Ah, tá. G.K. Chatterston. Eu não sei qual é o nome dele, né? Cara, ele... Ele diz o seguinte, ó... Não parece o Batman, o Christian Bale, com barba lá, quando ele vai treinar lá? Aposentado, né? Exato, lá quando ele treino. Não, é aposentado, claro. Eu tô parecendo o Thor do último filme, que começa gordão lá, decadente. É o Batman um pouquinho mais cheio. É o Thor, decadente. Diz assim, ó... Chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Isso é o quê? Quem disse? Esse tal de... Esse tal de... de G.K. Chatterston, que ele fala que... Ah, tá. Vai chegar um momento em que a gente vai ter que provar que o óbvio é óbvio. E a gente... Eu falei isso quando a gente tá falando sobre gênero, por exemplo, né? Cara, não é homem ou mulher. Decide quando crescer. Não, não, peraí. Já foi decidido por quem criou. Você pode até querer mudar. Mas já foi decidido. Como que eu sei? Pega um bebê, olha o que tá no meio das perninhas dele. Você sabe se é macho ou fêmea. Então esse autor diz vai chegar um tempo e esse tempo chegou que a gente vai ter que provar que a grama é verde. O Charles Spurgeon diz chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando ovelhas haverá palhaços entretendo os bodes. E aí é interessante porque a gente também tá vendo esse momento. Tem muitos pastores relativizando princípios elementares pra que todo mundo possa caber e pra que ninguém se sinta desconfortável. Mas o evangelho que não propõe desconforto ele não gera transformação de vida. Transformação vem pelo desconforto. Eu tô um pouquinho acima do peso. Não sei se você sente que você tá bem com o teu peso. Então, se você quiser emagrecer, você vai ter que fazer o quê? Sacrício. Você vai ter que fazer você vai ter que se submeter a alguma mudança de conduta, de mentalidade, de hábito. Isso gera desconforto. E o Charles Spurgeon pra finalizar ele diz a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Então, é isso, cara. Discussão não é sobre opinião. É sobre a verdade. E Rolex. E Rolex. É isso. Verdade e Rolex. Era um bom patrocinador, inclusive, hein, Villela? Nossa. Imagina. Patrocinado pelo Rolex. Se tiver alguém da Rolex ouvindo aí, se patrocinar aqui a inteligência, manda lá pra casa. Edição limitada, que tem tudo a ver, né? É, total. Imagina, edição limitada, vem com o engranadinho. Cara. Tag Heuer também é bacana. É extraordinário também. Era um relógio da Ayrton Senna. Eu gosto desses digitais. Esse é da Amazon, não é? Não. Não é não? Não sei a marca. Não é o digital da Amazon? Cara, eu tinha o da Apple e não curti o da Apple não, cara, porque ele é quadrado. Eu não gosto de relógio quadrado. Cara, visto o diretor da Apple assistindo, você acabou agora. Eu não gosto, mas posso vir a gostar, né, Ed? De vez em um lançamento. Exato, velho. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Pode ser que eu goste, né? Depois do tempo. Muito bom, muito bom. Fala, Lenny. Foi aí? Aqui foi. Obrigado, pastor. Obrigado demais. Foi um prazer, cara. Falou sobre várias coisas, hein, cara? Vamos bem longe, hein? Mano, eu queria agradecer pela oportunidade. Você deixou eu falar muito... Você não tá livre, não, tá? Pode falar agora, mas tem três perguntas finais. Então, agradece. Não, de boa. Eu queria te agradecer, cara. Poder falar com calma. Você é um cara extraordinário. Acompanho direto vários podcasts seus. Inclusive, de manhã, quando eu vou deixar minha filha na escola, eu tenho a listinha lá de ouvir depois, né? Ah, você já deixa salvo lá. Vou ouvindo vários. E, cara, pra mim foi uma honra quando você mandou mensagem convidando. E faz tempo que eu mandei essa mensagem, né? Faz tempo, mano. Faz tempo. Aí a mulher lá não respondia. A Fabi, aí eu falei, fala lá pra ela. É, vai ver, cara. Tinha um propósito de ser hoje, né? Não, é isso que eu tô falando. Talvez algumas pautas que a gente tocou aqui nem estariam em voga na época. Mas muito legal, cara. Você falou da tua vida, né? Falou da tua missão, falamos de propósito. E olhando pra trás, pastor, o que você pode dizer pra gente qual foi o momento mais difícil, se você pudesse pontuar um em específico, o momento mais difícil que você passou na tua vida? Cara, a gravidez da minha primeira filha. Por quê? Minha esposa teve bipolaridade gestacional. Que é... Eu dormi com a minha esposa bem e eu acordei com ela delirando. Ah, entendi. E eu lembro que nessa época foi punk, mano. Ela tava com seis meses de gravidez. Porque a gente levou numa médica, ela era cristã também, e ela falou, cara, vamos orar e vamos torcer pra que seja um quadro gestacional. Porque se não for, ela vai ter que se tratar o resto da vida. Ah, poderia ser permanente? Poderia ser. E aí, cara, imagina, minha esposa grávida, mano. Aquele momento incrível, barrigudinha. A gente com o quarto da SES pronto. E aí começou a tomar tarja preta, minha mulher delirando. e eu tinha... Cara, eu casei com 20 anos. Casei bem novo. Minha esposa casou com 17. 20 anos? Você? É. Nossa. Vou fazer 15 casados em dezembro agora. 35. Putz, 20 anos, cara. E aí, cara, eu lembro que ali foi punk. E teve um dia que eu chorei, cara. Vendo ela delirar, assim, eu comecei a chorar. Delirar o quê? Falar coisa sem sentido? Sem sentido, é. Tá. E aí aquilo foi um gatilho pra ela, que piorou muito. A médica falou, você não pode chorar na frente dela. Putz. E aí eu aprendi, mano, na primeira gestação da minha esposa, a arte de chorar sozinho, mano. Aquilo ali foi punk. É. Eu lembro que eu ligava o chuveiro, ia pra debaixo do chuveiro, mano, e chorava, chorava, chorava. Aí eu saía, me recompunha e... Vambora, vai dar certo. Então, assim, quando a SES nasceu, no leito da maternidade, a Kezinha pegou ela no colo. Cara, nunca mais. Então, assim, esses meses de gestação da Kezinha, acho que foi o período mais difícil da nossa família, assim, cara. Kez é o nome da minha esposa. É. Não, não, da sua filha? Cecília. Cecília tem algum significado? Cara, não. A gente curte. Um significado de Cecília é alguém que tem uma visão além do natural, né? Ela enxerga além do natural. Mas, biblicamente, não. Pra gente ter... E depois que nasceu, aí não teve mais problema. Não, mano, cessou. É mesmo? É. Mas é normal, né? Muitas mulheres... Muito hormônio. Cara, e na época eu tinha quebrado, irmão. Quebrado de grande? Financeiramente, é. Então, tudo junto, né? Mano, dispensa vazia. Meu sogro comprando enxoval porque eu não tinha nem como fazer enxoval. Meu pai botando dinheirinho na caixa do correio pra eu fazer compra e não me sentir humilhado. Eu lembro, paisão, tô sem dinheiro, precisava fazer compra. Aí ele, acabei de deixar na caixa de correio. Pra não ter que me entregar, ele deixava lá e avisava que deixou. Então, assim, ali foi punk, mano. Ali foi punk. É por isso que... Que é uma casca grossa também. Pega isso aqui que isso aqui tem a ver com a tua história, tá? Os desertos não me abateram, não me desanimaram, não. Os palácios não me soberbescem, não me vaidescem, não me deslumbram. Por isso que um comentário ou até uma crítica como essa do Rolex, por exemplo, mano, é zero. Zero. Pastor, você tá de carro blindar a cara. Hoje eu tô. Quando eu tava de 1.0, ninguém perguntava o que eu precisava. Quando eu tava internado, Vilhela, ninguém perguntou qual que é a conta do hospital, o que você tem. que você tá precisando pra pagar. Ó, isso daí... Ah, meu, na boa. Puta, relógio normal, assim. Não é, mano? Mas é porque é caro, né? Não, na boa. Ele era... Na boa, na boa. Sou muito mais um meu do que... Desculpa, Rolex. Quer patrocinar? Invento... Ó, você já acabou de queimar dois patrocinadores, irmão. Ai, cara. É a Copa Will, Rolex aí. Cara, lindo. Lindo, né? Não, mas deve ter outros modelos, porque esse é muito tradicional. Não, esse é o básico. Esse é assim, ó. Pra um cara que gosta da marca e da história da marca, esse é um clássico. Esse é um clássico. Deve ser antigaço, se muda. É, e a graça dele, tipo assim, o tipo de aço que é feito. A Rolex, ela entrou na história porque ela era muito ligada à atleta de alta performance. Ah, é? Então, por exemplo, o recorde mundial de mergulho de mais alta profundidade é de um Rolex. Olha a curiosidade aqui, aleatória. Não sabia, não? Não tem o James Cameron, o cara que é diretor de... O Titanic e tal. Ele fala que ele faz filme pra ter dinheiro pra fazer mergulho. É. Ele é apaixonado. Por isso, inclusive, que ele topou o Titanic, porque eles usaram vários submarinos na gravação. Não sei quantas vezes, 20 e quantas vezes lá. Ele tem uma empresa, ele investiu milhões numa empresa que desenvolveu uma tecnologia com o submarino que foi ao lugar mais profundo da história. Ele pilotando, inclusive. Ah, é? É, tem um documentário Faça Mariana, será? Eu acho que foi lá. Tá. E aí, mano, no braço mecânico do robô, ele colocou um modelo da Rolex que bateu o recorde de relógio que foi na profundidade. Ah, pra ver se aguentava. Isso aí. Nossa, velho. E é um relógio grossão e tem uma bolinha aqui do lado que é uma câmera de gás. Então, quando vai pra não sei quantas atmosferas de pressão abaixo, cara, ele libera um gás pra não implodir. Exato. E aí, chega até o lugar mais profundo. Que doideira, cara. Então, fica a dica aí, Rolex. Dá pra você... Então, dá pra chamar pra você pra pregar e falar sobre Rolex também. É, eu sei menos sobre Rolex que eu sei sobre Jesus, mas dá pra fazer uma série que a gente... Dá pra ficar meia hora falando, pelo menos. Se a oferta no final for um, inclusive... Aliás, quero o carinha do The Chosen aí, hein? Que eu assisto a série. Me ajuda pra lembrar, por favor. Vamos lá. A segunda pergunta é a seguinte. Você tá sabendo. Não sei se vocês falaram. Acho que na Bíblia tem. Que a gente vai morrer. Mentira, mano. É verdade, verdade. Desculpa te falar isso. Sério, meu? É, verdade. Não vai ser agora, vai demorar bastante tempo, mas a gente vai morrer. Você promete? Ô louco, você promete. Foi uma pergunta que você fez da boca. Você promete? Você promete. Exato, né? E esse vídeo vai ficar aqui durante muito tempo, né? Enquanto durar aí a internet e o YouTube, se a gente não tiver uma guerra nuclear que detone tudo. E você pode mandar uma mensagem pro futuro, pra quem tá vendo a gente daqui 342 anos no futuro. Fala, pessoal, quais seriam as suas últimas palavras, seu Epitá. Só se vive uma vez. Eu lembro que quando eu falei sobre isso, alguns cristãos me combateram. Mas e a vida eterna? A vida eterna não é uma segunda vida. É. Ela é a continuidade de tudo que a gente começou a fazer desde o dia que a gente nasceu. Então pega isso aqui. Cara, quando você nasceu, nasceu sua vida eterna. O que muda é o seu destino eterno. Mas a vida eterna, ela nasce no seu nascimento. Você foi gerado em Deus e aí uma mulher gerou você. Começa. Vida eterna. Aí você morreu 80 anos, 90 anos. Para onde você vai? É um destino eterno. Mas você só vive uma vez. E é por isso que eu levo tão a sério. Também creio isso. Eu não acredito em várias vezes. É, eu não acredito, mano. Faz muito sentido para mim. Eu não acredito. Ficar voltando para viver, sei lá. É. Eu acho que isso pode ser um acalento para alguns na ideia de justificar que coisas que eu errei aqui eu vou acertar na próxima. Mas eu acredito que a gente só vive uma vez. E isso pauta muito a minha construção. Isso gera muito senso de urgência em mim. Primeiro porque, cara, é a minha chance. É a minha oportunidade de viver uma história com Deus. De viver tudo que Deus tem para a minha família. De ver meus filhos crescerem. Voltar para casa, né? E é o galardão, né, cara? É. Salvação. Acho que a sensação vai ser de voltar para casa. Realmente, né? E a terceira pergunta eu vou mudar para você. Se a gente tivesse uma máquina do tempo agora, cara. Se pudesse ir para qualquer época do passado, seria para hoje? Para dar uma bisoiada lá. Cara, difícil, né? Como pastor eu deveria falar que para os tempos de Jesus, né? Eu ia para o nascimento. Jesus, lhe dá um playstation para ele. Imagina se ele me chama e eu não vou, velho. Imagina, né? Não, mas você já sabe. Você tem todo o conhecimento já. Ah, se eu... Não, se eu sei que ele me... Com a cabeça de hoje, você vai para lá. Ah, com a cabeça de hoje, eu iria, certamente. Você não ia acompanhar lá? Eu iria na convocação dos 12. Eu ia ficar dando uma olhada lá. Jesus, ó, toma aqui. Se tiver uma cota para brasileiro ainda. Vai ter uma cota para brasileiro nos apostos. I don't understand o que vocês estão falando aí. Era a Maicon, né, o negócio. O nome de André. Já até entrei, né? Na história estava de boa. É, já teria. Mas imagina, meu nome era Sebastião. Está lá o discípulo. Mano, mas enfim, eu tentaria entrar com a cota de brasileiro lá. Deve ser demais. Tem uma sequência de livro que é isso, né? O Cavalo de Troia, lá. Que os caras vão para a época de Jesus. Ah, é? É uma série de livros. Tem seis ou sete. Só li o primeiro, né? Mas eles constroem uma máquina do tempo e vão para a época de Jesus e ficam acompanhando lá. Uau, que demais, irmão. Que demais. Bem interessante. Obrigado demais aí, cara. Obrigado pelo papo. Te abençoe. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Posso só lembrar? Não, não. Eu vou deixar as palavras finais para você. Lene, é o nosso... Cara, eu não sei como a gente chama ele. Vamos chamar mesmo de Obela ou de Obelix aí? Acho que Obelix, né? Obelix, né? Agradecer a Obelix que está aí começando com a gente também. Lene, antes dele, as palavras finais dele, as suas palavras finais aí. É isso aí. Se você não deu like no vídeo até agora, então corre, que ainda dá tempo de você dar um likezinho, deixar lá. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, né? E ativar o sininho para receber as notificações aí de quando as lives começam. Exato. Tem o nosso link, o nosso QR Code da Insider, né? Que é a nossa patrocinadora aí. Tem essa promoção do Dia dos Pais, que é frete grátis. Tem a cueca Insider do... Cueca Lene. A cueca do Lene, a meia que o Paquito usa. Só não vou usar da minha ainda, porque fica mais cara. Exato. Então entrem lá com o cupom Inteligência12, 12% de desconto em todo o site. E para o pessoal que chegou até o final aqui, o que eles vão escrever no comentário? Eu sei já. Cara, eu tinha pensado uma coisa, mas... Só tem uma palavra. É Rolex, cara. Rolex, né? Exato. Ah, não, não. Não, escreve o que então, vai. Não, aqui zero problema com isso, mas um papo tão profundo. Eu tinha anotado aqui, porque em alguns momentos da conversa ele fala isso aqui, ó, Vila Lá, pega isso aqui. Aí eu tinha anotado o que é essa chave. Pega essa chave. Pega essa, é. Pega essa. Então escrevam pega essa ou pega essa chave nos comentários. Pega essa chave é o meu jargão já. Que a gente sabe que você sabe suas palavras finais, mas eu gostaria, se fosse possível, que você falasse com quem está passando aquele momento difícil que a gente começou lá no começo. Sim. A pessoa está passando um momento difícil ou porque não consegue esquecer alguma coisa do passado ou porque está vivendo um problema agora ou porque está angustiado, está faltando liberar perdão, está no meio de um vício, está de alguma coisa que não consegue sair. Então fica à vontade de terminar como você quiser e fala com essa pessoa. Tá bom. É aquela câmera lá. Fechado. Posso orar então? Claro. Então tá bom. Gente, você que está acompanhando, queria agradecer pelo carinho, foi incrível. Se você acessar aí presente-do-andrea.com, tem um livro digital que eu deixei disponível lá. Faz parte desse projeto Vai Ficar Tudo Bem, que tem ajudado muita gente com ansiedade, depressão. Então acessa lá, tem um presente para você e queria orar. Se você puder fechar seus olhos onde você está, vamos orar junto. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, pai, de poder falar o que o senhor fez na minha vida e de poder profetizar a vida sobre quem está ouvindo agora. Eu sei que pessoas estão ouvindo agora, pai, ao vivo, alguns estão ouvindo essa oração daqui a alguns anos, mas a sua palavra é poderosa para mudar histórias, para mover cativeiros, para gerar renovo. Pai, eu profetizo sobre cada pessoa que está ouvindo essa palavra, essa oração, que haja um renovo a ponta da sua cabeça, a planta dos seus pés. Eu oro e eu te abençoo em nome de Jesus para que você floresça, para que todo pensamento de morte, para que toda ansiedade, para que toda depressão, para que todo pânico cesse. Eu oro para que no lugar de pensamento de morte haja um pensamento de vida, no lugar de tristeza, você possa ouvir de Deus, você possa ouvir com a própria voz de Deus quais são os propósitos pelos quais ele te formou e qual é o projeto que ele tem para você. Eu te abençoo em nome de Jesus para que você rompa, para que você possa ver Deus cuidando de você no meio de estações de caos, para que você possa perceber os livramentos de Deus, para que você possa trazer a tua memória que te dá esperança. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos conhece desde o vento da nossa mãe, quando a gente ainda era em fome. Eu quero profetizar em nome de Jesus que mesmo que você não tenha algumas respostas, o Deus que te fez completo sabe o que falta em você. Se você precisa hoje, a palavra de Deus para você é vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Lança sobre mim a tua ansiedade, eu tenho cuidado de você. Eu profetizo em nome de Jesus todo o cansaço, toda a batalha na sua mente, todo o levante do inferno, tudo que tem impedido você de sorrir, de fluir, de frutificar, cessando agora. Eu profetizo um tempo de romper sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que toda a corrente seja quebrada, que toda a cadeia emocional cesse e que você possa experimentar a liberdade. Eu te abençoo em nome de Jesus para viver cada promessa de Deus, cada palavra que o Senhor fez, para cada promessa que o Senhor liberou sobre você. Eu te abençoo em nome de Jesus para viver o maior romper da tua história. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ilhela, obrigado. Obrigado, pastor. É um prazer, cara. Obrigado você que esteve aí com a gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. Tchau. Escrevam nos comentários. Pega essa chave. Pega essa aí. Pega essa aí. Vamos! Pega essa chave. Valeu. Cara, muito bom, mano. Mas não estava... Pega essa chave.